Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Aleluia Estás no céu a interceder por mim Em sua alfa, o ômega, princípio e fim Bom dia povo de Deus, bom dia a paz do Senhor Jesus Estamos em mais uma Madrugada com Deus Seja bem-vindo ao canal deste humilde profeta e pastor Chico Chagas Lhe dou as boas-vindas E convido você que está com insônia Ou você que trabalha na noite Nós temos vários policiais civis, militares, federais Homens das Forças Armadas Militares das Polícias Militar também, Polícia Civil Muitos irmãos que trabalham nos condomínios Abrindo, fechando o portão a noite inteira Enfermeiros, enfermeiras, médicos Doutor da Vila em Brasília Grande pediatra no Distrito Federal Um grande abraço Profissionais das mais diversas áreas E na Madrugada também encontramos Somos irmãos e irmãs que Por causa das circunstâncias da vida Das lutas que estão enfrentando Perdem o sono e querem ouvir Deus falar E vai ouvir aqui Deus falar Com certeza Aqui são muitas mensagens selecionadas Mensagens de Deus para o seu coração E Deus vai falar o seu coração Deus vai falar a você Nessa madrugada nós vamos até Pertinho das seis horas São mais de cinco horas de programação Nós vamos pertinho das seis horas E depois às seis Com a permissão de Jesus Cristo Começa a oração da manhã Onde estamos falando sobre Os frutos do Espírito Santo E nós estamos agora Nesses dias Convidando os amados irmãos Que estão conosco Irmãos amados Que estão conosco Nesta caminhada da palavra de Deus Estamos convidando os irmãos Para estarem conosco Na nossa igreja Em São Paulo capital O pastor Chico Chagas Vai estar lá com a pastora Jó Sanete Nós vamos estar lá nos dias Nove de abril É um domingo Às quinze horas Três da tarde Para uma grande concentração De curas e milagres O Senhor Jesus vai operar Maravilhas naquele lugar E no dia seguinte Dia dez de abril Às dezenove horas Na igreja Pão da Vida De São Paulo capital Na rua Doutor Zucchi Em 550 Bairro Santana Centro de São Paulo Nosso amado e querido Pastor Henrique Jorge Pastora Parecida Sida Vai estar conosco Vai estar nos acompanhando Também irmãos O maior arpista do Brasil Pastor Narciso da Arpa Ele vai estar tocando a arpa Lá conosco Vai ser uma festa maravilhosa Pastor Narciso vai estar Só no domingo Viu? Só no domingo Ele vai estar conosco Mas nós vamos ter também A presença maravilhosa Da cantora Manu Ela vai estar conosco Juntamente com seu esposo Manu Valcácio Filha da cantora Jane Valcácio Vai estar louvando Na igreja Pão da Vida De São Paulo capital Com seu esposo Nosso amado e querido irmão Adriano Medeiros Vão estar conosco Vai ser um culto Muito abençoado E nós vamos estar nos consagrando E desde já Eu quero pedir a você Que mora em São Paulo capital Que mora nas cidades vizinhas Para vir para a igreja Pão da Vida De São Paulo capital Na rua Doutor Zucchi 550 Bairro Santana Em São Paulo capital Venha Traga os enfermos Para serem curados Se eles não puderem vir Por causa de questão De imobilidade Venha você Receber a cura por eles Você está enfermo Venha também Você que está passando Por um processo De depressão Por um processo De ansiedade Você que tem causas Na justiça Problemas familiares Você que está passando Por um processo De separação E que é A reconstrução A restituição A restauração Do seu casamento A restauração Da vida Dos seus filhos Vamos fazer Uma grande Concentração De curas Milagres Maravilhas E prodígios De Deus Dias 9 E 10 De abril Não esqueça Dia 9 Só vai ter este culto 3 da tarde E dia 10 Só tem também Um culto É na segunda Feira Dia 9 Domingo Dia 10 Segunda Às 19 horas Na igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Na rua Doutor Zucchi Em 550 Santana Cinco minutos Todos só Do metrô Espero contar Com a presença De todos Vamos estar Eu, o pastor Henrique Jorge Pastora Cida Os obreiros Da igreja As missionárias Missionários Vamos estar Juntos Com o pastor Narciso Com o irmão Adriano Mixer Com a cantora Jane Valcácio Que é sua esposa A irmã Aninha Da Atalaiatu Irmão Jessé Da Atalaiatu Vamos estar Todos juntos Que nós estaremos Voltando Do segundo Encontro De casais Que acontece Em Foz do Iguaçu Dos dias Cinco Ao dia nove Então Estou convidando Você Para estar Conosco Em São Paulo Capital Você Meu amado Irmão Minha amada Irmã Você É nosso Convidado Muito especial Para esse encontro Amém Agora vamos Trazer uma palavra Eu quero dizer Para os irmãos E sempre gosto De dizer isso Eu entendo Perfeitamente O que é perder O som Quem lembra Aqui das vezes Que o pastor Chico Entrou no ar De madrugada Duas e meia Três horas Às vezes Quatro horas Da manhã Depois de uma noite De muitos pensamentos Depois de uma noite De pensar bastante Buscando a saída Querendo ouvir A voz de Deus E Deus Me usava Dizia Tu vai ouvir Minha voz Falando para o meu povo Vai lá E eu falava Perdi o sono Vamos falar com Deus Vamos falar de Deus E naquelas madrugadas Era maravilhoso Estudos bíblicos Palavras do céu Né E hoje eu quero trazer Uma palavra Para o seu coração Eu quero trazer Uma palavra Para você Que está precisando Que está dizendo Eu preciso ouvir A voz de Deus Irmãos A coisa mais importante Nas nossas vidas É quando No meio das situações Por mais complicadas Que elas pareçam A gente deseja Ouvir Deus A gente deseja Porque nós sabemos Ninguém aqui Tem dúvida Que a solução Dos nossos problemas Está em Jesus Cristo Todos nós sabemos disso É verdade ou não é? Todos nós sabemos Que a solução Está em Jesus Então nós desejamos Ouvir a voz Do Senhor Nosso Deus Glórias a Deus Louvado seja O santo nome De Jesus Cristo Então nós vamos Aqui trazer Uma palavra E a palavra Que eu quero que você Receba agora No seu coração Está Em Deuteronômio 20 Versículo 4 Em Romanos 8 31 E Provérbios 21 31 Aleluia Como é poderosa Como é poderosa Essa palavra Irmãos Olha o que diz Diz a palavra Deuteronômio 24 Capítulo 20 Capítulo 20 Versículo 4 A palavra A palavra de Deus A palavra de Deus diz Prepara-se o cavalo Para o dia da batalha Mas o Senhor É que dá a vitória Quantas vezes Nós pensamos Que vamos Sofrer uma derrota Que vamos Passar por uma Situação Difícil E quando menos Esperamos Deus está Nos trazendo A vitória Oh Aleluia Louvado seja O nome Desse Deus Maravilhoso Nosso Deus Jeová Giré O Senhor Dos exércitos O Senhor Da guerra Jeová Rafa O Senhor Que cura Meu Deus Quantas vezes Nós nos perdemos Em meio As preocupações Aos pensamentos Quantas vezes Deus Nós estamos Temerosos Tristes Mas de repente Chega Deus A tua mão poderosa A tua mão linda A tua mão santa E nos socorre Oh Aleluia Pai Nós queremos Agradecer Deus Queremos Agradecer Pai Porque o Senhor Tem sido Maravilhoso Em nossas Vidas E nós Sabemos Paizinho Querido Deus Amado Que muitas Vezes Nos encontramos Em situações Tão difíceis Mas nós Nós sabemos Tu és Tu és o Javé Tu és o Javé O Iavé Aquele que existe Em si mesmo Tu és o Deus Que tem relacionamento Com o teu povo Um verdadeiro Deus Que ama o seu povo E foi capaz De dar o seu filho Amado Para demonstrar Para demonstrar o seu amor Oh Pai querido Deus amado Tu és o nosso Elohim A nossa bandeira O Deus Majestoso O Deus Grande O Deus Poderoso Tu és o nosso El Elion O Deus Altíssimo O mais forte Dos fortes Tu és o Deus Que está conosco El Shaddai O Deus Todo-Poderoso O Deus Que não nos despreza O El Alam O Eterno E Poderoso Deus Tu és O Eivé Jiré O Senhor Que provém O Senhor Que chega Deus Oh Deus Tu és Jeová Nissim O Senhor É a minha bandeira O Senhor É a minha vitória Jeovás Shalom O Deus Que traz a paz No meio da guerra Jeovás Sabaote O Senhor Dos exércitos O que não perde Batalha Pai Nós louvamos O Teu nome Glorificamos O Teu nome Porque Tu és O Deus Que pode Todas as coisas E nesta madrugada Pai querido Deus amado Nós estamos aqui Com Teus filhos Com Tuas filhas Senhor Tu sabes Como está O coração De cada um Só o Senhor Compreende Só o Senhor Sabe Como está Aflito Os corações Dos Teus Filhos E filhas Senhor São tantas Lutas Tantas Buscas Mas a Tua Que excede Que excede Todo entendimento O Senhor Diz Que o cavalo Pode se preparar Para a batalha O inimigo Se prepara Com as Suas Armas O inimigo Às vezes Sabe Que é mais Forte Do que nós Mas se sente Mais forte Mas Ele Mas Ele Sabe Que é mais Forte Do que eu Do que Teus Filhos E filhas Mas Ele Não tem como Ser mais Forte Do que o Senhor E a Tua Palavra Diz Que o cavalo Se prepara Para o dia Da batalha Mas a vitória Quem dá É o Senhor A Tua A Tua Palavra Diz Ainda que um Exército Se levante Contra mim Eu não Temerei Meu Deus Porque o Senhor Está conosco Ainda que venha Todas as lutas Ainda que venha Senhor Todos os males Contra nós A Tua Palavra Vai nos dizer Que Tu és O Deus Todo poderoso O Deus Que pode Todas as coisas O Deus Que move Céus E terras E montanhas Para dar Vitória Ao Teu povo E nós Tomamos posse Desta Palavra Deus Porque o manancial De águas Será Senhor Na terra Sedenta E seca Como está O coração Dos Teus Filhos Ah Jesus Há uma Palavra Poderosa Há uma Palavra Santa Está escrito Nos céus Aquilo que o Senhor Determina Ninguém pode mudar Oh Deus Nós tomamos posse Desta Palavra E nós queremos Pai Nesta Madrugada Falar Para os Teus Filhos Que estão Aflitos Falar Para aqueles Que estão Enfrentando Lutas No meio Da família No meio Da sua Profissão No meio Do seu Casamento No meio Dos seus Relacionamentos Aqueles que estão Passando pelo processo Da calúnia Porque estão Levantando Falso Estão Interpretando Mal Senhor Os Teus Filhos E filhas Como fizeram Com o Senhor Jesus Cristo Por isso Pai Nós estamos Aqui Deus Falando com o Senhor Nessa Madrugada Sabe Deus É para ouvir Tua voz Que o povo está aqui Está ouvindo A Tua voz O Senhor O Senhor O Senhor está dizendo Eu sou Deus Que dou a vitória A Tua Palavra Está consolando O coração Dos Teus Filhos E filhas Dizendo Não temas Filho meu Filha minha Não tenha medo Eu estou Eu estou Eu estou Contemplando Eu estou aqui contemplando A Tua luta Contemplando E já preparando A vitória Para entregar Em Tuas mãos Por que você está Com medo É Pai O Senhor sabe Que nós somos Frágeis O Senhor sabe Que nós precisamos Ouvir a Tua voz Sentir a Tua presença O Senhor sabe Deus Que nós precisamos Precisamos disso Meu Deus Por isso Deus Que nós estamos aqui Pregando a Tua Palavra Para o Teu povo Meu amado irmão Minha amada irmã Deus te conhece Deus sabe Como está o Teu coração Há momentos na vida Que a gente pensa assim Deus não está vendo nada Não Ele não está nem aí Para mim Não pensa Pensa Porque eu já pensei isso Eu estou clamando Eu estou orando Eu estou pedindo Mas parece que Ele não está ouvindo O silêncio de Deus É preparação de vitória O silêncio de Deus É quando Ele está Preparando A nossa vitória Sobre aqueles Que desejam O nosso mal Meu amado irmão Minha querida irmã Deus é Pai Poderoso Absoluto Soberano em tudo E sabe o que é Que a Palavra de Deus diz? Se Ele nos deu Jesus Cristo Quando éramos ainda Pecadores Não nos dará Muito mais Estando nós Com Ele Olha que palavra Deus diz assim Olha Quando você Não me conhecia Quando você Não me Não me tinha Como pai Eu já te dei O melhor que eu tinha Meu filho Amado Jesus Foi para a cruz Por amor a você Quando você Vivia no pecado E agora E agora Que você Me obedece E agora Que você Me ama E agora Que você Me entende Não darei Eu muito mais A você Não Agora que você Caminha ao lado Meu filho Jesus Agora que você Me ama É isso que a Palavra Está dizendo Deus nos deu Seu filho amado Jesus Quando vivíamos No pecado E agora Agora que nós Confessamos o nome Dele Como o Senhor De nossas vidas Olha essa palavra Como ela nos chama Para um raciocínio Ela nos chama Para vivermos Algo que Deus Tem para nós Deus está dizendo Assim E agora Não sou eu Deus Que te dei Meu filho Para morrer Por você Para mostrar O meu amor Você estava lá No mundo do pecado Estava lá Errando Era uma ovelha Desgarrada Que não tinha pastor É verdade Não era valorizado Não tinha valor Você era uma pedra bruta Era um diamante Aí jogado Aí Aí eu te peguei Olhei para você E te amei E falei Olha Eu vou te oferecer Meu filho E você vai olhar Para ele E olhando Olhando para ele Você vai me ver E olhando para ele Você vai sentir O meu amor Porque ele vai morrer Por você Eita Aleluia E Deus Mandou seu filho Para a cruz Para morrer Por nós Sabe amados Eu não sei Você que está aqui Comigo Minha amada irmã Meu amado irmão Mas você sabe Você sabe Você sabe que tem uma coisa Que eu desejaria Desejo e desejaria E eu quero que você acredite No que eu vou dizer Eu sei que um dia Eu verei Não tenho dúvida nenhuma disso Não tenho dúvida nenhuma disso Um dia eu verei Eu verei Mas eu Tenho uma coisa Que eu gostaria De ter vivido E você vai dizer assim O que é pastor Que se eu gostaria De ter vivido Tenho uma coisa Que eu gostaria De ter vivido Sabe Eu queria ter vivido Aquele momento Que os discípulos Viveram E que na época Não compreenderam Eles não compreendiam Não era porque Eles eram má Não Eles simplesmente Não compreenderam A importância Daquele momento Que passaram Ao lado de Jesus Ah meu Deus Eles não tinham Os olhos abertos E não compreenderam O tamanho do amor Que Jesus Tinha com eles Eles não entenderam Aquilo Mas eu daria Tudo para estar Aqui no meio Desse povo Diga para mim aí Coloque aí na live Você daria tudo Para estar assim Com Jesus Vendo ele falar Assim Oh glória Eu queria estar No meio desse capim Sabe Ouvindo a voz Suave dele Ouvindo Jesus Falar Olhando nos olhos Dele E ele falando Assim Meu pai Amou vocês De uma maneira Tão Maravilhosa Que ele me mandou Para cá Para demonstrar Esse amor Para que você Não morra Mas tenha Vida eterna Eu queria Eu ouço isso Saindo da boca dele Porque eu leio A palavra E a Bíblia Sagrada É a boca De Deus Aberta Falando a cada Um de nós Mas outra coisa Era estar aí Aí sabe o que é Que a palavra diz Que um dia Nós vamos estar aí Com ele A palavra Nos garante Que um dia Jesus vai estar Conosco E sabe o que é Que ele diz E ficarei com vocês Por toda a eternidade O amor de Jesus Cristo Por nós É um amor Tão inexplicável É algo tão tremendo Que ele disse Não mais Beberei dessa vide No dia da Santa Ceia Ele celebrando a Santa Ceia Com os discípulos Ele disse Não mais tomarei Outra Santa Ceia Só quando vocês Estiverem comigo Na glória É que eu celebrarei Outra Santa Ceia Imagine agora Você E eu Nós Sentados E Jesus Se vi na Ceia Ele diz Não mais Não mais tomarei Desta vide Enquanto vocês Não estiverem comigo Na Nova Jerusalém Imagine aí Você agora O vinho da boca dele Tomai e comei Isto é meu corpo Que sempre Foi dado por vós Tomai e bebei Este é meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Eu que daria tudo Para viver esse momento Está assim Está olhando nos olhos dele Eu vejo cenas Como desse filme Aí eu me emociono E eu vejo que O amor de Deus Expresso No sacrifício De Jesus Cristo Foi algo Tão extraordinário Mas tão extraordinário Que quando eu me vejo Aflito Perturbado O coração triste E sabe o que é que eu faço? Eu começo a pensar em Deus Eu começo a pensar na cruz Em tudo que ele passou Em tudo que ele passou E pensando em tudo que ele passou Às vezes eu peço perdão a ele E digo Deus me perdoe Eu não tenho direito De murmurar De reclamar de nada Porque maior foi o teu sofrimento Para me tirar do pecado Maior a Deus Foi a tua dor na cruz Na Fortaleza Antônia Apanhando os soldados De Pilatos Soldados Romanos Senhor Senhor nosso Deus Maior foi a tua cruz Quando o Senhor estava ali Pendurado naquela cruz Olhando para baixo Sabendo que estava morrendo Por aquelas pessoas Por mim Por cada um de nós Que estamos aqui E o Senhor ouvia eles dizer Se tu és o Filho de Deus Desce dessa cruz Salva-te e a nós E o Senhor olhando Para o céu Disse para O nosso Pai 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 Perdoai Porque eles não sabem O que fazem Obrigado Senhor E nos perdoe Pela nossa pequenez Nos perdoe Senhor Porque às vezes Queremos Até o que não Não merecemos Nem temos direito Eu não quero Negar a Jesus E creio que você Também não quer Mas quando eu acho Que Deus me abandonou Estou negando a Ele Porque Ele disse ainda Que teu pai e tua mãe Te abandone Eu não te abandonarei Então quando eu acho Que Ele me negou Que Ele me esqueceu Que Ele não está me ouvindo Estou negando Ele Porque estou negando A palavra dEle Receba essa palavra Hoje no seu coração Na abertura Desta madrugada Com Deus Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará Por vocês Contra os seus inimigos Para dar a vitória A vocês De terem o nome O 20 Versículo 4 O que diremos Pois Diante dessas coisas Diante de que? Das lutas da vida Das afrontas Das humilhações Dos constrangimentos O que é que vamos dizer? Vamos dizer Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aqui Paulo Escrevendo aos romanos Ele pergunta O que diremos Pois Diante dessas coisas Dessas lutas É disso aí Que você está enfrentando Que eu já enfrentei Estou enfrentando também Eu também tenho problemas Mas o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer Se Deus é por mim É por nós É por você É por cada um de nós Quem será contra nós? Quem será? Ninguém pode ser contra nós Aí vem Provérbios 21 31 Dizendo O cavalo se prepara Para o dia da batalha Mas a vitória Vem do Senhor Essa palavra está dizendo Que o cavalo E o cavaleiro Se prepara Para nos derrotar Ele vem contra nós Pensando que vai Nos derrotar Mas a palavra está dizendo Que a vitória Quem dá é Deus A quem Ele quer Da maneira que Ele quer E ninguém pode evitar Aleluia Ninguém pode evitar Porque a vitória Vem do Senhor Não é bom? Você está recebendo Essa palavra Essa palavra É para o teu coração É uma palavra Para a tua vida É uma palavra Para você receber Guardar no coração E dizer para mim Recebi Senhor Se você quiser dormir Agora pode dormir tranquilo Com essa palavra E se você quiser continuar Ouvindo as mensagens Tem a seleção de mensagens Aí Cortes do culto no ar As mensagens iniciais Algumas Do final Que vai até perto Das seis horas da manhã Para você glorificar O nome do Senhor Para você saber Que Deus É bom Amém queridos? Antes de dar sequência Nas mensagens Mais uma vez Reforçando o convite Dias nove Domingo Nove de abril Quinze horas Três da tarde Na igreja Pão da vida De São Paulo Capital Rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana Cinco minutos No metrô Eu A pastora Jossa Nete O pastor Narciso A cantora Manuela Valcácio Manu Valcácio O cantor Adriano Medeiros A irmã Aninha Gessé Da Talaiatu Vamos estar Com o pastor Henrique Jorge Pastora Cida E todos os irmãos Da igreja Pão da vida Em São Paulo Capital Vão ser Dois cultos De curas E milagres Curas Do físico E da alma Não esqueça Que a cura Da alma É muito importante Deus opera Maravilhas Quando nos liberta Daquilo Que nos machuca Daquilo Que nos fere Daquilo Que rouba Nossa paz Você não pode Deixar de vir Você mora Perto de São Paulo Você mora Em São Paulo Vale a pena Venha para um Desse culto Ou venha para os dois Encha-se do Espírito Santo Eu convido Toda a igreja Pão da vida Para nos consagrarmos A Deus Para buscarmos Em Deus A consagração Vamos orar E jejuar Para Deus Operar curas E milagres Nesses dias Fica aí A sequência Das mensagens De Deus Para a sua vida Vamos prosseguir Deus abençoe Que maravilha Como Deus é bom Alô Simone Santos Lá do Canadá Deus abençoe Simone Trazer uma mensagem Palavra de Deus E hoje é Deus cumprirá Todas as promessas Porque Ele não é Homem para que minta Ontem Quando eu estava Pregando na igreja Eu Eu lembrei Dessa palavra Eu guardei isso No meu coração Sabe Números 23 Falou muito Ao meu coração Naquela época Porque Adriana Muita coisa Viu irmão Vando Também Muita coisa Acontece na vida De um servo de Deus Quantas pessoas Não quiseram Parar você No seu ministério De pregar a palavra De levar a mensagem De Deus Porque As vezes Não é nem porque As pessoas são más É porque elas se deixam Ser usadas pelo inimigo E muitas pessoas Vêm para desestimular Eu quero falar Sobre isso Hoje Eu quero falar Sobre caminhar Caminhar no caminho Caminhar no caminho Que Deus traçou Para você Sabe por que Irmãos Porque De uma coisa Você pode ter Certeza Como Deus Existe Ninguém Faz a obra De Deus Sem ser perturbado Não existe Perturbado Que eu digo Pelo inimigo Incomodado Pelo inimigo Não faz Porque Se você Vai fazer Uma obra Que através dela Você vai invadir Os infernos O dom do inferno Eu acho ruim Mas você está Carregando os meus Daqui Aí de repente O diabo vê Você numa pregação Você num trabalho Arranca dos braços dele Aquele que ele já estava Contando com ele Para levar para o inferno Agora já não vai mais Já está nos braços De Jesus Aí ele vem em cima Então ele vai usar Muitas coisas Meu irmão Raimundo Donato Que embarcou agora Nove e meia Para O Pará Ele estava me dizendo O seguinte Ele disse Chico Quando você aceita Jesus Você levanta a mão Aceita Jesus O capitão Faz uma fotografia Três por quatro E distribui para cada capeta Falou Esse aqui aceitou Jesus Esse largou nós Aceitou Jesus Fico de olho nele Se você For aquela pessoa Que aceitou Mas Não levou isso a sério Ele deixa você lá Mas a fotografia Três por quatro Está no bolso dos capetinhos Agora quando você Começa a trabalhar Ele bota Altidó seu Para tudo quanto é lugar Para dizer Onde pegar mate Onde pegar Pega para matar Porque agora você Já não é mais alguém Que saiu dos caminhos Do inferno Para os caminhos do céu Agora você é alguém Que saiu E vai buscar lá Quem ficou lá Além de você sair Você quer voltar lá Para arrancar Das garras dele Mais e mais e mais Então vai haver Uma movimentação Grande do inimigo Para isso Quando nós abrimos Eu fiquei muito alegre Porque vocês vão ver Você viu Adriana Você irmã Wanda Vai ver lá Um painel Que a gente fez lá Eu vou até fazer um vídeo E mostrar para vocês Fizemos um painel Com fotografias Uma linha do tempo Uma linha do tempo Desses sete anos E no painel Fora as pessoas Que nós com o trabalho E com o poder de Deus Porque é o poder dele A gente conseguiu alcançar Então você imagine Que uma igreja Que em sete anos Conseguiu salvar Milhares de vidas Da beira do suicídio Meu Deus Eu não tenho nem como Calcular a quantidade De pessoas Que saíram da beira Do suicídio Para fazer parte Dessa obra Imagine a raiva Que o diabo tem Da ponta vida Meu irmão É grande Minha irmã É grande Ele tem raiva De você também Não vai pensar Que é só de mim Não E você também Você viu Adriana Olha pra mim De você E eu vanda Tem raiva de você Porque a gente É pra ele Como um inimigo armado Não é só um inimigo É um inimigo armado E o inimigo armado Olha Com a bazuca Meia, meia Pou Bateu, matou Não tem conversa não Entendeu Então ele fica E sabe o que é o negócio Essa bazuca aqui Ela não precisa ser recarregada As balas dela Não acabam nunca Então o inimigo Ele vai ficar Com uma vontade louca De lhe destruir E Essas armas Que foram usadas Contra A minha vida E com certeza Contra a sua Talvez esteja pessoas Passando por isso também Que foi Palavras Ditas ao seu respeito Tentando Tirar você Da presença de Deus Tentando entristecer Seu coração Tentando dizer Que a sua promessa Não era uma promessa De Deus E por aí vai As vezes você Num momento de tristeza Dizia Rapaz, eu acho que Eu acho que Essa é a cor da minha cabeça Mas não era da sua cabeça Era do coração de Deus Mas o inimigo Estava trabalhando Para tirar você Desse caminho Tirar você Do caminho Da vida E te levar Para o caminho Da morte Então trilha Esse caminho Da vida Que Deus Traçou Para você Sem Vacilar Coloca assim Sabe Aquilo que você Decidiu Por exemplo Uma mulher Quando ela Tem um filho Ela decide Ser mãe E quando ela Decide ser mãe Ela não decide Ser mãe Segunda-feira Quarta Eu vou ser mãe Quarta Não, peraí Eu vou ser mãe Segunda Ela diz Eu vou ser mãe Segunda Quarta e sexta Não, não tem isso Ela é mãe 24 horas Todos os dias Mãe é mãe Toda hora Vó é vó Toda hora Esposa é esposa Toda hora Então Quando você decide Realmente Caminhar com Jesus E dizer Para você E falar Para Jesus Para você E para Jesus Eu sou do Senhor Já não sou mais escravo Já não vivo eu Mas Cristo Vive em mim É como se você Colocasse uma placa Aqui Faça de conta Que esse CD aqui Da Da nossa amada Gracielina É a placa Aqui Eu pertenço a Cristo Não me moleste Paulo disse Não me moleste Porque eu trago No meu corpo As marcas do Senhor Jesus Ele estava dizendo Você sabe O que ele estava dizendo Aí Adriana Isso é forte Estou toda arrupeada Aqui Ele estava dizendo Assim Não mexa comigo Porque eu trago Em mim As marcas do Senhor Jesus Ele estava dizendo Eu trago em mim A imagem dele Crucificado Morrendo por mim As marcas de chicotada Dos cravos romanos Ele disse Está em mim Não tem quem tire Esse sacrifício Essa demonstração de amor Era isso que ele estava dizendo Não tem que mude O que está na minha mente No meu coração Então você tem que ser Um crente Irredutível Pastor é difícil É Mas tem que ser Tem que ser Para poder passar Por essas Por essas barreiras Por esses obstáculos Sabe Para passar por cima De todos os comentários Passar por cima De tudo Não deixe que nada Queira tirar você Da presença de Deus Porque nada Pode nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Romanos 8 Essa palavra É muito forte Mas é uma palavra Hoje para dizer Para o povo de Deus Assim Não deixe nada Tirar você Da presença de Deus Eu sei que tem gente Me ouvindo aí Que amanheceu triste Que teve um final De semana desagradável Eu sei que tem pessoas Que hoje pela manhã Já começou com raiva O dia Por várias circunstâncias Eu sei que tem gente Que anda meia deprimida Já vem há muitos dias triste Tem gente até pensando Em se matar Mas está repreendido Está repreendido O nome de Jesus O espírito da morte Está repreendido Na tua vida É o Espírito Santo Que dirige a tua vida É ele Que vai te dar a direção É ele que é O teu melhor amigo Então pega essa palavra E diga assim Essa foi no meu coração Certeira Pum É para você Pastor Anja Glória a Deus Em 2 Coríntios diz Que o Senhor Também pôs o seu selo em nós E nos deu o penhor Do Espírito em nosso coração Aleluia Quando nós vimos A gente estava falando Sobre O mover Para a tiragem Da presença de Deus E como é fácil Para quem Está na presença Mas não está firmado Não está amadurecendo Ouvir As vozes das multidões E dar ouvidos Ao inimigo E simplesmente Desfalecer na fé Nós entendemos Que o Senhor Ele Vai promovendo Um crescimento Em nós Uma maturidade Que é necessária Na nossa caminhada E eu sei Eu sei que Deus Vai falar especificamente Com o crente Nesta manhã Você lembra De coisas Que você Suportou Por amor a Cristo Você lembra De situações Que você Achava Que não passaria Ou que não Se permitiria Passar Porque você Não Eu não aceito Que isso aconteça Comigo Mas você Passou Você suportou Você se calou Você deixou Deus responder Você deixou Deus te justificar Você ficou Em silêncio Por amor a Deus Por amor a sua obra Isso é maturidade espiritual É A gente vai Avançando Dando passos Galgando na nossa fé Percebendo Que é o Senhor Quem vai nos capacitando Nos moldando E nos fortalecendo Nele Para nós caminharmos Que Você vai ver Que tem coisas Que você diz Oxe Eu não acredito não Que fizeram isso comigo E eu fiquei calada Ficou Ficou Porque você sabe Quem é o seu Deus É assim Nossa Me decepcionaram Tanto E eu ainda estou aqui Está Porque você não serve A homens Você serve ao Senhor Gente Eu consegui passar Por isso Eu suportei Suportou E vai continuar Suportando Porque você está Debaixo dos decretos De Deus Guiado pelo Espírito Santo E você sabe O que Deus quer de você Então Você quer Obedecer Para agradar A Deus Eu estou falando Para crente Que muitas vezes Questiona Deus Tu és Deus de promessa E eu estou passando Por situações Que não era para passar E Deus está dizendo Pois é Você está Amadurecendo Aleluia Você já não fala Você já entende Você está firmado E quando a gente está firmado A gente sabe Que em que nós estamos firmado É que não deixa a gente cair A palavra do Senhor Diz que Ele é a rocha eterna Inabalável Então nós estamos firmados Em Cristo Então é Ele Que não vai deixar a gente cair É Ei, presta atenção Deus tem coisas tão lindas Deus tem coisas tão grandes Na tua vida E vai chegar uma hora Que Deus vai dizer Filho, filha Isso é tão pequeno Diante do que eu tenho Para fazer na sua vida Então em vez de você Se atentar para isso Se atende para mim Presta atenção Nós temos escolhas O tempo todo O dia todo Para a gente fazer E a escolha que nós temos que fazer É É não nos atentarmos Para quem se levanta contra nós Porque deixa Ele com o Papai do Céu É a gente se atentar Para o que Deus quer que a gente faça Enquanto você se preocupa demais Com o que estão fazendo para você Estão falando de você Você deixa de fazer O que Deus quer que você faça Você gasta suas energias Com o que não é necessário Com o que não produz nada Nem para você Então Deus está dizendo Ouça a mim Receba de mim Tenha de mim E caminha através de mim Parece tão simples né Irmã falando Pois é Mas é isso que Deus está dizendo É A gente vê pessoas morrendo na fé Porque querem agradar os outros Pessoas morrendo na fé Porque ouve o que estão falando Pessoas morrendo na fé Porque começaram a querer agradar os outros Agrade a Deus e pronto Foi ele quem morreu por nós É ele quem conhece os nossos corações É ele quem sabe dos nossos pensamentos É ele quem nos escolheu E não perguntou a ninguém Não pediu conselho de ninguém E aí O que vocês acham? Levanta o Chico Para um grande ministério Se Deus fosse ouvir qualquer pessoa Não senhor Ninguém vai dar crédito ao senhor Através da vida dele Deus não pede conselho Porque ele sabe de tudo Eu amo sempre falar isso Declarar o que está na palavra Nunca houve alguém antes dele Para lhe ser de conselho Ele ia pedir conselho a quem? Se ele foi primeiro Glória a Deus Aleluia Vai recebendo aí Crente Deus está Nesta hora Através de Chamar a nossa atenção Ao mesmo tempo Dando a você um refrigério Passando um bálsamo E dizendo Ei Você ia parar Ia desistir Está vendo filho Como eu não deixo você desistir Você está aqui Ouvindo essa palavra E entendendo O que eu quero com você Se a gente fosse ouvir A voz dos outros Até quem gosta da gente Não queria que a gente Estava aqui Porque não acreditava Que a gente estaria aqui A gente precisa entender Que quem precisa Fazer algo nas nossas vidas É Deus Eu ouvi meu tio Por esses dias Dizer para o meu pai Dizer para mim Dizer para os meus irmãos E dizer Deus fez uma grande obra Na vida de vocês Então ele não esperava Que a gente estivesse aqui De jeito nenhum Até orava por isso Mas quando ele disse Senhor eu quero Eu lhe peço Que o senhor faça Uma grande obra Na vida do meu irmão Chico Mas eu não sei Como é que o senhor vai fazer isso Ele está dizendo O negócio é feio demais O negócio está difícil O negócio está bagunçado Eu estou falando Para uma crente Que colocou aí especificamente Ela disse assim Ora por mim Porque a minha vida Está toda bagunçada Eis aqui ó Testemunho Que a vida estava toda bagunçada E Jesus Conserta Você tem que entender Que não adianta você Querer consertar a sua vida Para estar na presença de Deus Para começar a servir a Deus Porque até que você não conseguiu Quem vai conseguir É ele Quem faz é ele É ele quem faz essa obra É ele quem arranca os carrapichos É ele quem tira as dores É ele quem passa o bálsamo na feridinha Quem derrama o azeite E depois que ele derrama Quem é que vai fazer voltar atrás O óleo que Deus desceu sobre a minha A tua vida Vai recebendo aí em nome de Jesus Porque o Deus que nós servimos É tão fiel Que depois que ele vai estar feito Falou, tá falado E algo que eu acho lindo No apóstolo Paulo É quando ele diz assim É como se ele dissesse assim Quem te escolheu Foi Deus Ô Paulo Quem te levantou aí Como ministro da palavra Foi Deus Através do seu filho amado Jesus Cristo Foi ele que me chamou E para De ficar perguntando Quem te chamou Você sabe Quem te chamou Foi Deus Foi o Senhor E ele que se responsabiliza Por você É Achei tão lindo Uma vez que o pastor Contando os testemunhos Ele disse Chegaram para a irmã da igreja E disseram Quem foi Quem foi Que ungiu Chico Chagas a pastor Não, você não conhece não Jesus Cristo Você não conhece não Foi Jesus Cristo Que o dia ela passou Isso é uma convicção Tão linda, né Porque Quando Deus fala Nosso coração E ele Deus não precisaria Irmãos Confirmar a promessa Porque ele é fiel Ele tem todo o crédito Da sua bondade Do seu amor Da sua fidelidade Deus simplesmente Poderia falar e falar Pronto Aí Deus fala Confirma Fala de novo Renova Ele é muito bom Porque não era para a gente Duvidar de Deus Em nenhum momento De nada que Deus falou Mas ele é muito bom Então hoje É como se Deus estivesse dizendo assim Eu estou falando de novo Filho Aí você ficou Jesus Só mais uma vez Não é porque eu quero ser Gideão Não Mas é só mais uma vez Senhor Confirma E ele pela sua bondade Pela sua fidelidade Ele não abre mão Que seja você Não precisaria ser você Mas ele escolheu você Sabe Quando a gente entende Que Sempre tem alguém Que poderia fazer Melhor do que a gente Claro que tem Tem pessoas Cheias do amor de Deus Tem pessoas Sabe Estão capacitadas Tem pessoas Tem pessoas Que conhecem muito mais A Bíblia Tira Porque o que Deus Reservou pra mim Pra você Ninguém vai tomar Deus está falando assim Descanso o coração Filho Filha Descanso o coração Porque foi eu Que reservei Foi eu Que decretei O que Deus decreta Para um filho Para uma filha Para sua obra Ninguém desfaz O inimigo se levanta Todos os dias Todas as horas Todos os seus segundos Ainda assim como o Senhor Dá ordem aos anjos Para nos proteger Para nos guardar Oh glória a Deus Ei preste atenção Você tem é anjo Que recebe ordem Do trono Da glória Para nos guardar Para nos cercar Para nos livrar Para guerrear Guerras que eu e você Não podemos guerrear Assim também o mal Tem os dele Que se levanta Mas maior do que eles É o que está conosco Aleluia Porque o Deus Que nós servimos Só fala assim Pronto acabou É Eu amo isso de Jesus Vai deixa Deixa Deixou Agora não quero mais Pronto tira Acabou Acabou Deus é Deus Eu sei que Às vezes a gente Ouve uma palavra assim Eu posso estar falando aqui Eu acho que é uma forma Tão simples Mas eu sei que o poder de Deus Está tocando em teu coração Que Deus está ministrando Na sua vida E que você está recebendo Porque Quando Deus coloca a gente Aqui para fazer algo Aprenda isso Não é porque Vai lá filha Filho Vocês Uau Não é Vai lá Porque tem pessoas Que estão esperando Me ouvir através de vocês Então eu vou encher vocês Para que vocês Derramem sobre a vida deles É isso É por amor a você Que nós estamos aqui Deus nos ama Nos chamou Nos escolheu Escolheu você também Quantas vezes o Senhor Usa vocês Para nós também É assim No reino Deus está curando feridas Nesta manhã Eu creio e eu profetizo Em nome de Jesus Está sendo retirado Nesta hora Eu contemplo pelos olhos Cargas da fé Cargas do passado Está sendo retirado Está sendo retirado Sabe Em nome de Jesus Aquele sentimento de culpa Está sendo retirado Deus está dizendo Você perdeu o tempo Mas eu vou aproveitar o tempo Que você perdeu Em favor do teu ministério Eu vou usar o que você disse Que doeu Para você ser usado Na minha Na minha palavra Na minha ordem No caminhar Que eu tenho para você Deus reverte a situação Deus está falando Para a crente Que está reclamando Deus Mas eu já perdi muito tempo E eu sei que o Senhor Não queria que eu perdesse tempo E Deus está dizendo Eu não queria mesmo Não Eu sabia que você ia fazer isso Porque quando Deus nos chama Ele sabe de tudo Que a gente vai fazer Ele sabe as vezes Que a gente vai negar As vezes que a gente vai murmurar As vezes que a gente vai se encostar As vezes que a gente vai querer Ficar na caverna As vezes que a gente vai dizer Deus estou entrando no vale As vezes que no deserto Deus sabe de tudo As vezes que você vai deixar de orar As vezes que você está fraca As vezes que você está muito forte Ei, Deus conhece a gente Tem dia que você acorda Cheio da fé Tem dia que você acorda fraquinho Mas Deus está dizendo Eu sei Porque eu sei Quem são vocês Eu conheço a estrutura Eu criei vocês Eu conheço Não tem ninguém que tenha manual Ao meu respeito Ao teu respeito Não, agora papai tem Ele lê a gente todo dia Sabe exatamente de tudo Ao nosso respeito É verdade O Senhor está falando Porque Ele nos ama Receba em nome de Jesus Receba o refrigério na tua alma Receba o abraço do Espírito Santo Receba em nome de Jesus Ele está tirando Porque Ele é fiel Ele está levando as cargas de hoje De hoje O Senhor está levando as cargas Elas não serão acumuladas Para amanhã O Senhor está dizendo Eu te alivio hoje Amanhã, Senhor Amanhã, outro dia Eu te alivio também Vai lá, filho Vai lá O Senhor está dizendo Eu estou agora Fazendo lembrar filhos De promessas Promessas antigas Aleluia O pastor recebeu promessas Só mais de 20 anos Olha cumprindo aqui Vale a pena Vale a pena esperar em Deus Vale a pena Vale a pena Servir a Deus Porque crente Somente crente Sabe o que é promessa Somente quem é crente Sabe o que é a promessa De quem cumpre Só quem tem Jesus de Nazaré Na sua vida É que sabe o que é uma promessa Que é fiel É a dele Ele falou Está falado Decretou Está decretado Vai acontecer Irmã E tora onde tora Vai acontecer Doa onde doer Vai acontecer Passe o tempo que passar Vai acontecer Mova céu e terra Vai acontecer Porque ele é fiel Aleluia Receba em nome de Jesus Se alegra em nome de Jesus Pode chorar na presença dele Porque ele é grande Deus me faz agora Pastor Ver filho chorando Mas dizendo assim Senhor estou lembrando De coisas lindas Que o Senhor já fez Na minha vida E eu precisava lembrar Para entender Que o Senhor é fiel Que o que o Senhor já fez O restante o Senhor Também cumprirá Ele é fiel na minha Na tua vida Aleluia E você tem promessa de Deus Você não morre não Até se cumprir Tudo que Deus determinou Para mim E para a tua vida Se alegre Porque Quando ele diz Já é coisa certa Assinada Assinatura Que ninguém apaga Amém queridos Hoje o culto no lar Está muito florido aqui É demais Está lindo Nós temos aqui A irmã Wanda Abreu A missionária Adriana Santos Que vieram de Brasília Com o pastor Liberato E a pastora Gi Liberato ainda vai dar Uma saudação aqui Porque se ele sair sem Eu vou pegar ele Igual a Topo Gi Trazer de volta Tem que dar uma saudação Nós temos a missionária Adriana Que vai trazer uma palavra E temos a irmã Liliane É Liliane mesmo Liliane né Liliane da Goiânia Francesa Vai dar seu testemunho né Eita agora Eu creio que o seu testemunho É muito forte Tem vários né Amém Segura aí Segura aí para você contar no ar Para todo mundo acompanhar O mundo inteiro está vendo Vamos trazer um louvor Logo depois Vamos trazer o pastor Liberato Trazendo aqui uma palavra De Deus para o povo E tem um testemunho Da irmã Liliane Da Goiânia Francesa E é um testemunho Que vai impactar a sua vida Tenho certeza disso Após escuta aí A pastora Márcia Morgana Cantando Se tu disseres Ah quando ele diz Você já sabe né O Espírito de Deus Tem soprado sobre mim Sonhos Algo que eu nunca imaginei Então digo Senhor Me parece impossível Mas tu podes realizar Eu sei Que se tu disseres ao mar Que se abre Ele abrirá Se tu disseres cego Veja Ele verá Se tu disseres filha Eu te exaltarei Exaltada serei Pois ninguém pode impedir A promessa do Senhor Se cumprir O mar abriu O cego viu Exaltada serei 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 O cego viu O cego viu O cego viu O cego viu Deus tem soprado sobre mim Sonhos, algo que eu nunca imaginei Então digo, Senhor, me parece impossível Mas Tu podes realizar, eu sei Que se Tu disseres ao mar, que se abre, Ele abrirá Se Tu disseres cego, veja, Ele verá Se Tu disseres filha, eu te exaltarei Pois ninguém pode impedir A promessa do Senhor se cumprir O mar abriu, o cego viu Exaltada serei 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 Exaltada serei Rádio, rádio Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Muito bem, amados, queridos Uma das dúvidas que ficam no coração do crente é Sobre as tristezas da vida, né? É aquele momento em que o crente diz Não estou feliz Tem alguma coisa dando errado Deixa eu mudar esse canal aqui só um pouquinho Só para ver se para esse barulhinho aqui Porque o pastor Chico Chaga de som Ele entende um pouquinho, né? Passei a vida inteira mexendo com som, irmãos Ele está dando um barulhinho aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar esse barulhinho aqui Melhorou Já tirou o barulhinho É assim O crente Muitas vezes Por a gente Ter Deus na nossa vida E a gente sabe que tem Todo crente sabe que tem Deus na vida Isso é que é a grande verdade Mas às vezes bate aquele Aquela dúvida Se eu tenho Deus na minha vida Se eu tenho o Espírito Santo comigo E Deus fala que Está comigo em todas as horas Por que então que eu Enfrento às vezes dificuldades Problemas, lutas, né? E aqui essa palavra Vem dizer no Salmo 33, 20 Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio E a nossa proteção A esperança do crente É que Deus Chegue com providência Em tudo Na sua vida E claro que Ele chega Mas nós temos que entender também Que tem coisas Na vida do crente Que são Cursos preparatórios Olha que palavra bonita, hein? Cursos preparatórios Vixe, pastor Quem não quer fazer um curso Para se preparar? Todo mundo quer, né? Mas quando você vai fazer Um curso preparatório Esse curso preparatório Ele tem toda aquela fase De adaptação Você se adaptar aquilo ali Ao que, pastor? Se adaptar às aulas Ao estudo A se preparar Para não estar Respondendo as perguntas erradas É assim? E aí você vai começar Aquele curso preparatório Se preparando Noites em claro Estudando, né? Para poder na hora da prova Ser aprovado E tal Aquele negócio todo Assim é na vida do crente, irmãos Irmãos, nós que somos crentes Nós estamos Em constante treinamento Porque Deus Ele sabe que nós estamos Num mundo que jaz no maligno E por esse mundo Estar no maligno Deus então vai nos preparar Para a gente poder Sobressair nas situações difíceis Nós encontramos na Bíblia Sagrada Alguns exemplos de homens Que se viram Que se viram muito tristes Como o salmista Dizendo Por que estás triste A minha alma? Por que se abates Tanto assim Dentro de mim? Naquele instante O salmista Estava arrasado, né? Ele estava Sem saber o que fazer Nós encontramos Nós encontramos o profeta Elias Debaixo do pé de zimbo Ele estava Tão exausto Tão Desestimulado Que ele se entregou Ele se entregou Ele não quis nem beber Nem comer Ele queria morrer Ele disse a Deus Que queria morrer Ele disse Olha Deus Eu não sou melhor Do que meus pais Meu pai morreu Minha mãe morreu Eu quero morrer também Ele estava dizendo Todo mundo saiu Todo mundo foi derrotado Só estou eu aqui Pelejando Pelo teu ministério E Deus disse Não, não Você está enganado Você não está só não Deus disse Tem mais sete mil Que eu preservei Então Muitas vezes No meio daquelas lutas Que nós enfrentamos A gente encontra Aqueles momentos De completo vazio Qual é esse completo vazio? São os momentos Que nós nos abandonamos Em Deus Pastor, explique aí Porque Me abandonar em Deus É Como é que você Se abandona em Deus? É quando Deus Está perto E você Na sua tristeza Diz Não, Senhor Dá um tempo aí Me deixa aqui Me deixa aqui só Me deixa aqui só Que eu preciso Ficar só agora Aí Deus Tudo bem, meu filho Tudo bem, minha filha E você fica sozinho Com as suas dores Com as suas indagações Com as suas Perguntas Sem respostas Porque você Não tem a resposta E no meio Dessa solidão Vem o que a gente Chama de depressão Elias foi um profeta Que viveu em depressão Jeremias foi um profeta Que viveu em depressão O rei Salomão Nos últimos anos Da vida dele Sofreu de depressão Terrível Pelos inscritos dele A gente percebe isso Mas por que Todas essas coisas Aflingem o crente É porque o crente Não está consciente Do Deus que ele tem E dessas preparações Desse Deus Para preparar ele Para os empates Da vida As lutas Da vida Aquilo que nós Somos Obrigados A enfrentar Você está entendendo Meu amado Aquilo que nós Somos obrigados A enfrentar Deus vai deixar A gente passar Por exemplo Davi pecou Com Bate-seba Planejou Assassinar Teorias Deus ia deixar Ele ficar numa boa Sem sentir nada Não Deus disse Davi Você está pedindo Perdão Vou te perdoar Agora Tem as consequências Desse pecado A espada Virá sobre a tua casa E veio E Davi Sofreu muito Porque se Deus Não deixar A gente sofrer As consequências A gente não vai saber Que tudo tem Uma ação E uma reação Que para toda ação Tem uma reação E Deus Apesar de ser Nosso Pai Ele vai trabalhar Na nossa vida Para que a gente Entenda Que precisamos Ser aperfeiçoados Em Deus Olha que palavra Aperfeiçoados Em Deus Aperfeiçoado Em Deus É quando Deus Trabalha na minha E na sua vida Nos colocando No devido lugar Qual é o devido lugar? O devido lugar Do crente É quando o crente Quer fugir Da realidade É quando o crente Não quer encarar Essa luta Achando que não é Merecedor De passar por essa luta Não, não mereço isso Meu irmão A palavra de Deus Diz que Deus Não dá um fardo Mais pesado Do que aquele Que a gente Não pode transportar Então não diga Que você não é merecedor Porque você não sabe Quem sabe tudo é Deus Deus é que sabe A realidade Deus é que sabe Onde vai trabalhar No meu e no teu coração Em que parte Da nossa vida Ele vai trabalhar Há momentos Em que Deus Permite que sejamos Tocados Naquilo que nós Mais amamos Naquilo que nós Mais prezamos Naquilo que Às vezes A gente Ama mais Do que ama Mesmo a Deus É verdade Como uma mulher Que idolatra O seu marido Uma mãe Que idolatra O seu filho Nós temos que ter Essa consciência Que o trabalhar De Deus É um trabalhar Que dói Dói irmãos Porque toda Lapidação Arranca pedaços E dói Mas esse doer É para o nosso Aperfeiçoamento É Deus trabalhando Nós vamos ficar Cada vez melhor E não vamos ficar melhor Porque vamos ficar Mais poderosos Mais orgulhosos Mais soberbos Não Vamos ficar melhor Porque vamos ficar Nos sentindo fracos Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa Na nossa fraqueza É quando nós afirmamos Que estamos fracos Que Deus se faz forte Deus disse isso Para Paulo Paulo reclamava Deus Tira esse espinho Da carne Três vezes E Jesus disse Não Paulo Não vou tirar Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza E ele mesmo Vai dizer Lá no capítulo 12 De 2 Coríntios Que me foi permitido Um espinho na carne Quer dizer Deus deixou entrar Esse espinho na carne Isso pode ser Uma enfermidade Para nos abater Isso pode ser Um problema na família Com filho Com esposo Com esposa Com os pais Com os irmãos Com um amigo Muito próximo São muitas as formas De Deus trabalhar Quando nós estamos Nos sentindo muito Sabe Sobergos Deus Ele sempre vai dar Um jeitinho De nos mostrar Que nós precisamos Melhorar Jesus Cristo Diz Aquele que quiser Vim após mim Negue-se a si mesmo Oh meu irmão Minha irmã Negar-se a si mesmo É tão difícil É quando você Deixa de lado Seu orgulho Você Deixa de lado Até mesmo Os valores Que você acha Que tem Que eu acho Que tenho É quando você Precisa abrir mão Dessas coisas Para ouvir a voz Daquele que dirige Todo o universo Isso às vezes Machuca tanto Dói tanto Mas É um trabalhar dele É ele trabalhando Em nossas vidas É ele dizendo Que precisa ser feito E aí Quando nós somos Aperfeiçoados Nós somos mais amados Quando nós permitimos O aperfeiçoamento De Deus Ele passa a nos amar mais Nós passamos A ficar mais parecido Com ele E todo pai Acha bom Quando você diz É a cara do pai Ó Isso é a cara da mãe Como é que parece Com a mãe desse jeito A mãe fica toda O pai também né Nós ficamos mais parecidos Porque Deus É humildade É amor O rancor Do nosso coração Não vai contribuir Nada para nossas vidas Mas o amor de Deus Vai mudar Nossas vidas Porque nós precisamos Desse aperfeiçoamento Você sabe que às vezes Eu fico pensando Que O trabalhar de Deus Na mim Na sua vida Às vezes ele vem De uma forma tão suave Que a gente nem Nem sente Mas tem hora Que ele vem De uma forma Tão bruta Né Tem hora Que ele vem De uma forma Tão Tão dolorida Que você até Pense que não é Da parte de Deus É porque Quando a nossa soberba E o nosso orgulho Está muito acima Da nossa cabeça Deus precisa Nos abater Nos fazer descer Para mergulhar No oceano do Espírito Nós vamos agora Fazer uma oração Sim, uma oração E essa oração Sabe para que que é? É para pedir a Deus Pedir a Deus Que nos aperfeiçoe É para dizer Para Deus Assim Pai Nós sabemos Deus Que somos imperfeitos Nós sabemos Meu Deus Que somos pequeninos Cheios de defeitos Mas Pai Nós queremos Ser aperfeiçoados Sim, Deus Nós queremos Queremos buscar A Tua perfeição E sabemos Pai Que muitas vezes Vai doer Que o Teu Trabalhar Senhor Vai doer Mas é preciso Deus Arranca de nós Tudo aquilo Que não Te agrada Muda em nós Pai Aquilo que precisa Ser mudado Nós queremos Sim Queremos Sermos Filhos Parecidos Com nosso Pai Trabalha Deus Em nossos Corações Muda Deus O nosso Pensar O nosso Modo De agir Muda Aquilo que Precisa Ser mudado Deus Nos torna Compreensivos Para entender O Teu Trabalhar Em nossas Vidas Que tenhamos Deus A consciência De que o O Senhor Está Trabalhando Em nossas Vidas E que o Senhor Está Nos aperfeiçoando A cada Dia Porque Como diz A Tua Palavra A Tua Graça Nos basta Deus Pois Mas o Teu Poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Então Enche-nos Da Tua Santa E Maravilhosa Presença E nos Faz Caminhar Na Tua Vontade Tira O Meu Eu O Nosso Eu Tira Senhor Tira Pode Tirar Paizinho Mesmo Que isso Venha arrancar Lágrimas Dos nossos Olhos Soluços Da Nossa Boca Mas O que Nós queremos É Te Adorar Te Adorar Aceitando As mudanças Que o Senhor Quer Fazer Nós Queremos Te Adorar Aceitando Aquilo Que o Senhor Tem Para Realizar Em Nossas Vidas O Senhor Diz Que Aquele Que Se Não Se Fizer Como Uma Criança Não Herdará O Reino Dos Céus Então Nos Faz Como Pequeninas Crianças Em Teus Braços Em Tuas Mãos Nos Molda E Nos Deixe Do Jeito Que Te Agrada Porque O Nosso Pedido Hoje Deus É Por Mudança E Nos Leva Deus A Fonte Santa Do Espírito Santo Para Nos Alimentar Para Nos Lavar Senhor E Para Nos Tornar Criaturas Novas Em Cristo Jesus Nosso Senhor Obrigado Por Tudo Pai Em Nome De Jesus Obrigado Jesus Passa Pela Minha Casa É Necessário Faz Da Minha Casa Sã Maria É Necessário Faça Tudo Aqui Passa Pela Minha Casa Faz Da Minha Casa Sã Maria Senhor Como Tu Me Pede Viver Eu Sendo Tu Judeu Como Que Tu Me Falas Também Que Me Dás Água Viva Senhor Como Tu Me Pede Viver Sendo Tu Judeu Como Que Tu Me Falas Também Que Me Dás Água Viva Eu Quero A Fonte Chega De Cantar Luz Eu Quero A Fonte Chega De Cantar Luz Eu Quero A Fonte Que É Jesus Porque Ele É A Fonte Dos Que Clamam Que Clamam Jesus Passa Pela Minha Casa É Necessário Faz Da Minha Casa Sam Maria É Necessário Passar Por Aqui Passa Pela Minha Casa Faz Da Minha Casa Sam Maria Senhor Como Tu Me Pede Viver Sendo Tu Judeu Como Que Tu Me Falas Também Que Me Dás Água Viva Nunca Mais Tirei Se Diz Se O Poço É Fundo Não Tens Como Tirar Senhor Filho Teste Água Nunca Mais Tirei Que Vira Que Lascar Eu Quero A Fonte Chega De Cantar Luz Eu Quero A Fonte Chega De Cantar Luz Eu Quero A Fonte Que É Jesus Porque Ele É A Fonte Dos Que Clamam Que Clamam Mata Porra Que Eu Quero A Fonte Que Chegou Eu Quero A Fonte Chega De Tantar Luz Eu Quero Quero Fonte Chega De Cantar Luz Eu Quero A Fonte Que É Jesus Porque Ele É A Fonte Dos Que Clamam Que Clamam T T Se inscreva no canal Conta tudo pra Jesus Ele é teu melhor amigo Ele escuta o teu clamor, dúvida e medo Conta tudo pra Jesus Ele é teu melhor amigo Ele escuta o teu clamor, angústia, alegria e dor Não importa se é de joelho Sentado ou em pensamento Ele tem palavras de refeixer Conta tudo pra Jesus 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 Ele é teu melhor amigo Ele escuta o teu clamor, angústia, alegria e dor Ele escuta o teu clamor, angústia, alegria e dor Jesus é tua rocha eterna Conta tudo pra Jesus 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 O sacrifício santo, o véu que foi rasgado, que deu acesso livre ao Pai. Conta tudo para Jesus. Conta tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Conta tudo para Jesus. Conta tudo para Jesus. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, o pastor Chico Chagas tem uma experiência de vida e como conselheiro de casais tem mais experiência ainda, porque vivo nessa missão de aconselhar casais. De cada dez conselhos que nós damos, quatro, cinco é para casais. E eu estava explicando para a irmã e disse, olha, eu vou falar isso para as irmãs, para o culto do lar, porque vai ajudar as irmãs a compreender melhor as coisas. A primeira coisa que nós temos que entender, quando está namorando, existe o famoso jogo do encanto, da conquista. No momento da conquista, tudo é muito bom. É normal que o homem e a mulher escondam seus defeitos. E não adianta você dizer assim, não, eu não faço isso, faz. Todo mundo faz, todo mundo diz. A gente quer agradar a pessoa que a gente quer conquistar. E não adianta, é uma verdade. Quando a gente conhece uma pessoa e aquela pessoa nos atrai pela sua voz, tudo atrai pelo seu sorriso, sua maneira de andar, sua maneira de falar, tudo. A gente começa, então, a querer ocultar os nossos defeitos, para não assustar a pessoa que nós estamos querendo conquistar. Só que depois da conquista, vem aquele momento de felicidade, né? Dos primeiros relacionamentos íntimos, toda aquela alegria, toda aquela felicidade. Ah, como é bom, né? Mas depois de tudo isso, vem a convivência. Aí vão para debaixo do mesmo teto. Ah, meu irmão. Aí quando vai para debaixo do mesmo teto, aí começam-se as revelações. O dia que começa mal-humorado, o dia que chega chateado porque não conseguiu aquilo que gostaria de conseguir, por aí vai, você sabe. Eu não estou falando para criança, eu estou falando para pessoas que, além de adultas, são crentes e compreendem perfeitamente o que eu estou dizendo. Então, você precisa entender que, nessa convivência, no dia a dia, vai sofrendo desgastes. E você sabe qual é o maior responsável hoje pelo desgaste do casal? Olhe para ele. Vou lhe mostrar. Um celulazinho. Ah, eu sei celulazinho. Celulazinho terrível. Mas, para abater o desgaste, eu vou aconselhar os irmãos a fazerem. A primeira coisa que você faz é não ter segredo com o seu celular. Entre marido e mulher não deve existir segredo. Seu marido deve acessar o seu celular a hora que ele quiser e você o dele. Porque o desgaste começa também na desconfiança. É o caso dessa irmã. O marido muda a senha do celular constantemente, então logo ela adivinha, ele muda. Ela disse, olha, o dedo dele, indicador, era o dedo do celular. Destravava. Eu pegava ele dormindo, pegava o dedinho dele, botava lá, destravava, ia bisbilhotar o celular dele. Quando foi um dia, eu vi lá, ele chamando uma pessoa de amor e eu pirei. Fiquei louca. E a gente se desentendeu, porque nós somos crentes, nós congregamos, nós temos cargos na igreja. E ele foi explicar que aquela era uma maneira carinhosa. Você não sabe que eu chamo as pessoas de amor, às vezes, por força de expressão e tal. Ah, então você descobriu. E ele colocou uma senha no celular dele, que é tão difícil, que eu percebi que ele estava escondendo a senha dentro da carteira. Peguei ele dormindo, peguei a senha. Fui lá. Destravi o celular. Fui ver se aquela pessoa que ele tinha chamado de amor ainda estava falando com ele. Descobri que sim. Foi outra briga. Pior do que a primeira. E ele disse, mas rapaz, não acredito que você destravou meu celular de novo. Que negócio é esse? E ela disse que pediu ao filho dela, que é adolescente, que tem 14 anos, para botar um sistema lá no celular, um aplicativo, que ela escuta tudo que ele está falando no celular dela. Alguns falam que é hackear, mas tem outro nome. É como se fosse copiar o celular, uma hipótese. Eu não sei como é que chama isso. E ela começou a me contar tudo aquilo. Quer dizer, para ela virou uma perseguição em cima do marido. Não era mais um relacionamento normal. Agora era um relacionamento de perseguição. E ele sentindo-se perseguido, ameaçou que ia sair de casa. Que ia trocar de número, que ia trocar de aparelho. E que ela não ia ter acesso mais ao celular dele. Ele disse para ela que nunca tinha pegado, nunca peguei seu celular. Nunca procurei saber com quem você conversa. Então, para ele, ele não tinha direito de ver as conversas dela, nem ela dele. E eu fui aconselhar esse casal, numa chamada de vídeo, conversando com os dois. Ela conseguiu convencer ele a me ouvir. Porque ele também tem uma certa admiração pelo pastor Chico Chagas. Eu fui conversar com ele. E essa conversa foi uma conversa que nós fomos explicar o que é a vida do casal. Presta atenção. Quando o casal vive juntos, eles têm que ter muito cuidado. Por quê, pastor? Porque o inimigo, ele tem ódio de casal que vive bem. O mesmo diabo que entrou lá no Éden e forçou a saída de Eva e de Adão pela desobediência, é esse que está tentando os casais hoje em dia. Ele e seus demônios. Ele tem nojo, pavô, ódio de casal que vive bem. Porque ele sabe que o casal que vive bem está dentro do projeto de Deus e é abençoado por Deus. Se um homem quer ser abençoado, não presta para nada. Aí eu fui conversar com eles e falei, você é crente? Sou. Mas é mesmo crente? Porque sou é uma palavra muito curta para reafirmar um tamanho compromisso. Eu sou crente. Ei, peraí, mas eu quero saber se você é crente mesmo. Porque quando você diz, eu sou crente, você está dizendo que obedece a Deus, pastor? Você está dizendo que é obediente ao Senhor. Você está dizendo que a Bíblia é seu código de conduta. Que o que Deus manda, você faz. Independente de qualquer coisa. Quando você diz que é crente, você está dizendo que renuncia ao seu eu para viver o que Deus tem para a sua vida. Isso é ser crente. Isso é ser crente. E eu fui explicar a ele o que é ser crente. Ser crente, meu irmão, é sair do Egito e não sentir saudade das cebolas. É viver a plenitude do maná do deserto. É viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. É sentir desejo carnal e repudiar se ele não for com a sua mulher, com aquela que é a mulher do seu conserto. Isso é ser crente. Casamento não é arranjar uma mulher, é renunciar a todas as outras. Isso é casamento. E no meio desse conselho eu disse, então você é crente, sou. Após eu vou matar tudo de uma vez, numa só palavra. Que Deus disse no Velho Testamento e que reafirmou no Novo Testamento. Porque eu percebi que esse problema todo na vida desse casal foi gerado por ele, pelo homem. A mulher contribuiu, contribuiu, mas ele foi o pivô. Ele foi o que causou o problema. Como? Não querendo que a mulher conhecesse o celular dele e visse o celular dele. Aí eu falei, meu irmão, Deus disse lá no Éden. E mandou Paulo reafirmar no capítulo 5 de Gálatas. Que o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. Irmão, você sabe o que é uma só carne? É viver em união. Uma só carne é viver em comunhão. É viver em paz. É ter paz na alma, no espírito, no coração. Isso é viver em paz. Então, como é que você é crente e não obedece uma palavra de Deus que está no Velho Testamento e reafirmada no Novo Testamento? Onde Deus disse que vocês são uma só carne? Para que esse segredo, o que ocasionou tudo isso, você não viu que foi só o fato de você não querer que sua mulher visse o seu celular? Aí eu fui dizer para ele, eu estou dizendo para você, porque o meu celular, ele destrava com o meu rosto e com o rosto da minha esposa. O dela destrava com o rosto, o dela com o meu rosto. Meu celular tem uma senha de seis números e o dela tem, é a mesma senha. A senha do meu celular é o mesmo dela. Está aqui minha filha, que é a testemunha. Ela vai fazer uma ligação, tanto ela pega o dela como pega o meu, não tem problema nenhum. O meu celular tem um som mais alto do que o dela. Ela gosta de ouvir hinos quando está trabalhando. Ela pega o meu celular e vai ouvir hinos enquanto está trabalhando na cozinha. Enquanto eu estou estudando a palavra, enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Qual é o problema? Aí você sabe o que é que o inimigo quer? O inimigo quer essa contenda no meio da sua família para poder atrapalhar a sua vida, para roubar a sua bênção. O que o diabo quer com isso é tirar a sua bênção, de ter uma vida plena de felicidade com a sua esposa, com seus filhos. Aí quando o homem dá evasão a isso, ou a mulher, mas é mais os homens, o diabo diz agora é a hora do segundo pulo. Agora eu vou botar um amante na vida dele. Aí bota um amante. Aí amante chega. Amante chega sem problema, sem conta de água, sem conta de luz, sem remédio, sem boletos, sem nada. Ela chega só com o corpo dela, muitas vezes um corpo durinho, os peitinhos empinados, toda arrumadinha. Chega e conquista o coração do homem, porque ele já está cego, porque o inimigo já conseguiu cegar ele. Fazendo a inimizade dele com a esposa, ele vai para aquela amante. E ele começa a achar que os momentos vividos com aquela amante são os mais felizes do mundo. Só que ele não sabe que, como diz a palavra de Deus, ele é um boi que está sendo levado para o matadouro. Você sabia que nos grandes frigoríficos, onde se mata bois, existe um cheiro de resíduo? Você sabe o que é resíduo? É o alimento que o gado mais gosta de comer. Tem aquele cheiro do resíduo, eles botam o resíduo num canto lá e jogam água e exalam aquele cheiro. E o boi vem num corredor e jura que vai comer. E é colocado uma argola no nariz dele e ele vem mansinho, achando que vai comer. Quando ele chega naquele determinado lugar, uma pistola pneumática, Antigamente era num machado e machadada, hoje é uma pistola pneumática. Eles botam a pistola na testa, pum, o boi cai morto. É isso que o diabo faz. Quando você escuta a voz dele, você não é nada mais do que um boi no matadouro. Porque ele vai lhe oferecendo as coisas. Eu digo porque eu passei por isso. Eu estou pregando que eu já andei nesse corredor. Eu já andei nesse caminho de morte. Foi a misericórdia de Deus que me salvou. Eu estou pregando aqui para lhe ajudar. Eu estou contando um pouco do meu testemunho para ajudar você a sair desse corredor. Enquanto a argola não é colocada no seu nariz. Porque se for colocada, falta só o tiro para você morrer. Quem está lhe falando é quem viveu essa realidade. O inimigo é cheio de fantasia. Aí você começa a desprezar aquela mulher que Deus colocou na sua vida, que é a mulher do seu conceito. A mulher do seu conceito. Aí por você estar com a mulher mais nova, você vai sentir mais prazer, claro. A carne. Você já está na carne. A novidade, né, paixão? A novidade. A novidade. Mulher toda durinha. Você vai ficar tão inudibliado, tão iludido, que você vai pegar o seu suor, o seu dinheiro e dar tudo para ela. Você começa a ficar pobre. E quando você pensa que você está se dando bem, o diabo está como uma aranha. Você já viu uma teia de aranha? Aranha monta aquela teia, né, bonita? Você olha assim, bonita. A presa vem, tchum, engancha na aranha. Não consegue mais sair. Fica presa. A aranha vem, pega aquela presa, enrola ela todinha com a teia. Fecha ela, para ela não ter perigo de escapar. E depois ela vem por dentro e fura com o ferrão dela e bebe todos os líquidos que tem dentro daquela presa. Pois é, meu irmão, você é essa presa. O que eu estou falando aqui é o que eu falei para ele. Você é essa presa. E eu falava para ele, pastora? Pode falar. Eu ia trazer só... Pode ler. Provérbio 7, que fala sobre isso, né? A partir do versículo 21, diz a palavra do Senhor. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou. E são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. A Lourdes Silva está dizendo aqui, olha que lê aqui, pastora. Que lindo, está falando aqui. A paz do Senhor Jesus, pastor. Isso aqui é bom para incentivar irmãs a não parar de lutar. Ela colocou, meu casamento, passei por isso, mas Deus é fiel, me deu forças e restaurou para a glória de Deus. Hoje, meu esposo caminha comigo, pregando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe, querida irmã Lourdes Silva, você e seu esposo. Então, é desse jeito que eu estou falando. E eu comecei a descrever para aquele homem situações que eu vivi. E hoje eu percebo que Deus tem usado a minha experiência de vida para ajudar pessoas, irmãos e irmãs. E eu estava falando com Ele, mas em espírito, eu estava conectado com Ele, mas no meu espírito, minha alma conectada com Deus, dizendo, Deus, que essas palavras consigam penetrar a escuridade do seu coração, as profundezas, o recôndido do coração deste homem. Deus, me usa para abrir os olhos dEle. E quando Ele ouvia a minha voz, Ele começou a chorar. Ele chorava e a esposa dEle chorava. E eu disse a Ele, o principal que o diabo faz na vida do homem para ele arranjar uma amante, primeiro é esconder o diálogo dele com ela. Quando esconde, aí já está com o pé na cova. Você não deve esconder da sua esposa. Se alguma mulher mexer com você, conte para ela. Conte para ela. E se ela quiser lhe defender, entrando e dizendo, olha, coloque-se na sua posição, respeite meu marido, é bom. Porque aí você já bota um ponto final, a mulher já sabe que você é fiel e que você não vai trair sua esposa e que você participa da sua esposa tudo. Não tem problema nenhum. Você dizer a sua esposa. Relação aberta. E eu não estou pregando aqui o que eu não vivo, não. Eu vivo essa relação na minha vida totalmente aberta com a minha esposa. Ela sabe tudo da minha vida. E eu creio que sei tudo da vida dela. Porque não pode haver engordo, engano, esconde aqui, esconde ali. Não. Isso não pode haver na vida de um crente com a sua esposa. De crente, não. Crente não vive isso. Isso é coisa do diabo. Mentira, engordo, esconde, esconde. Não. Isso é coisa do cão. Quem é crente é crente. Jesus disse que o crente é sim, sim. Não, não. E eu tenho feito isso e tenho dado certo e tenho sido abençoado meu casamento, minha vida, meu ministério. Porque Deus tem visto o quanto eu tenho caminhado em retidão diante dEle, buscando nele, Senhor, me fortalece. E naquela hora, aquele homem me surpreendeu, pastora. Eu fiquei surpreso, porque ele disse, então já que nós estamos tendo uma conversa franca, já que o Senhor está dizendo que como servo de Deus eu não posso mentir para minha esposa, eu quero confessar meu pecado. E a mulher dele olhou para ele assim, e naquele olhar, eu disse, irmã, Deus está respondendo a sua oração. Você pediu a Deus que Deus lhe revelasse a verdade. Pediu ou não pediu? Pedi, pastor. Então ele vai revelar a verdade. Não é seu esposo, é Deus. Agora aceita a revelação, porque nós estamos aqui em uma conferência, eu com vocês, para conserto. Conserto em nome de Jesus. E ele contou que traía ela com essa mulher. Contou que traía ela com essa mulher. Era uma mulher que a esposa não conhecia. Uma mulher do passado, da vida dele. Ele pediu perdão a ela chorando, se abraçaram. E ele disse para ela, diga na frente do pastor que você me perdoa. Porque se você não me perdoar, eu vou embora de casa, que eu não vou viver como eu estou vivendo. E ela chorando disse, eu perdoo. Mas você vai me prometer que nunca mais vai se encontrar com ela. Ele disse, não, já estou longe dela, faz dias, eu não quero mais nada com ela. Pode ficar tranquila. Eu garanto aqui na presença do servo de Deus que eu não lhe trairei mais. Um diálogo, na presença de Deus, revelou a armação, o que o cão estava fazendo. Você entendeu? Como é que é? Porque não sei se vocês já perceberam isso, que a amante, a primeira coisa que ela quer é um filho daquele homem casado. Ela quer um filho. Ela quer engravidar. Por dois motivos. Primeiro, porque ela sabe que um filho, mesmo na separação, ela vai ter uma pensão. Meu filho, um dos meus filhos, começou a namorar uma moça, que ela tinha quatro filhos, cada um com o pai. E eu disse a ele, vai dar mais uma pensão para ela? É isso que você quer para você? E graças a Deus, ele conseguiu. Não tenho nada contra, a mulher pode ter filhos à vontade, não tenho nada contra isso. Até porque eu me casei com a pastora Jóson Neto já com onze filhos, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo porque eu conhecia a história dessa mulher. Eu conhecia. Ela era uma mulher que não recomendava. Se ela fosse uma mulher íntegra, ela podia ter dez filhos, não tem problema nenhum. O problema é que o passado dela e o presente, o passado não importa. O que passou, passou, morreu, acabou-se. Não, fulano foi isso, foi aquilo, não foi, meu irmão. Agora não é mais. Mas o presente, esse é que é terrível. Eu, como pai, tive que abrir os olhos dele. E esse irmão que nós estávamos tendo, esse diálogo, esse irmão me agradeceu muito. E esse conselho que eu estou trazendo, eu falei para eles, olha, eu vou falar sobre esse aconselhamento na rádio e na TV, mas não vou falar o nome de vocês, mas vai ajudar muitos casais, porque nós temos muitos passando por isso. O que é preciso fazer para não chegar até aí? Cortar os laços que o inimigo está colocando na estrada para te pegar. Havia a Bíblia dizendo, se eu me livra do laço do passarinheiro, um passarinho vive voando, vive solto. Quando ele é pego no laço, ele vai para dentro de uma gaiola. Quando não morre. É isso que o inimigo quer, colocar você dentro da gaiola dele. Você está me entendendo, meu amado irmão? O que eu estou falando? Pastor Anjo, isso é tão importante, porque... Olha o que a irmã Janine Almeida está dizendo, pastor. Ela diz, pastor, como um obreiro casado tem que cuidar das irmãs, que só procuram ele para ajudar e não querem a ajuda da sua esposa? O homem de Deus, se ele vai aconselhar uma mulher, ele chama a mulher dele para estar presente. Pode perguntar às irmãs que já foram aconselhadas pelo pastor. As irmãs estão aqui falando comigo, eu estou no celular falando. Pois é, minha irmã. Tal, 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 tal. E elas falam, falam, falam. Pastor, eu admiro muito a pastora Jó Sanete. Eu digo, ela está te ouvindo. Ela fica caladinha ouvindo. Quando ela entra, é para dar um conselho também. Não é certo. Especialmente porque tem conselhos que vai falar da parte íntima. de relacionamentos pessoais, de coisas muito íntimas da mulher, aí sua esposa tem que estar perto para acompanhar. Você tem que ter... Não é a questão de você não confiar em si. É para que a pessoa que está se aconselhando, ela sinta-se mais à vontade. A mulher vai falar de relacionamento com o homem. Ela vai ficar constrangida. Mas se a mulher do homem estiver junto, ela já vai se abrir mais. Ela vai se sentir mais à vontade. Então, um obreiro que fica aconselhando... Homem não, tudo bem, eu aconselho sozinho. Agora, quando tem uma mulher, eu chamo a minha mulher. Vem aqui. Não dou carona a ninguém no meu carro, se ela não estiver comigo. Se for mulher, não entra no meu carro, se ela não estiver comigo. Pode ser quem for. Não entra. Só se for minha filha. Uma filha minha, aí tudo bem. Mas nem uma sobrinha eu levo. Nem uma sobrinha eu levo. Só levo minhas filhas. Pastor, por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a viver e ela desfuja de toda aparência do mal. É a aparência do mal que pode causar problema na vida de qualquer um. Então, o conselho que eu dou para seu esposo, já que ele tem esse ministério de aconselhamento, é que ele não aconselha nenhuma mulher sem a sua presença. Você tem que estar ali do lado. Você tem que estar ali do lado. É no celular, é você estar do lado, escutando, viva a voz, escutando tudo. Esse tempo todinho que eu sou pastor. Apenas uma vez, uma mulher de Manaus, talvez até esteja me ouvindo. Isso era quase uma hora da manhã. O celular tocou, tocou. Eu estava assim, perto da cama, na mesinha. Eu tenho uma mesinha para estudar a Bíblia. Minha esposa estava deitada. E o celular tocou, muito tocou. Eu atendi. Porque às vezes pode ser uma pessoa muito passando uma dificuldade. Eu fui e atendi. E aquela mulher, ô pastor, que bom que o senhor atendeu. Comecei a conversar com ela. Ela começou a me expor à situação dela. E na hora que ela estava expondo, eu já estava meio contrariado, achando que a minha esposa estava dormindo. Ela foi e disse assim, a sua voz é muito bonita, pastor. Essa voz tem dona? Aí eu falei, tem. Tem dona e está bem do meu lado aqui dormindo. Quando eu falei isso, a minha mulher falou, dormi nada, eu estou aqui prestando atenção em tudo. Glória a Deus. Ela disse, dormi nada, eu estou aqui acordado, eu estou prestando atenção em tudo. Não tem um segredo. Não tem um segredo com a minha esposa, não tem um segredo com meus filhos, não tem um segredo com ninguém. Não quero. Quero que a minha vida seja um livro aberto. E você, meu irmão, eu dou um conselho, seja assim que você vai viver bem. Você chega na sua esposa hoje e fala assim, minha esposa, está aqui o meu celular. Vamos configurar aqui, ó. Vamos configurar aqui minha senha, essa. Eu quero a senha do seu também. Nós vamos acabar com esse negócio aqui. Eu e você não tem segredo. Porque entre eu e você está o Espírito Santo. E ele revela tudo, disse Jesus. Acaba com isso. Pronto, resultado. Aquele casal, quando nós terminamos esse momento de aconselhamento, eles ficaram olhando um para o outro, com os olhos cheios de lágrimas. E eu falei, agora um beijinho na boca aí, para encerrar, que eu quero ir dormir. Se beijaram. Pastor, muito obrigado. Pastor, muito obrigado porque o Senhor, essa hora, nos atendendo, a gente ia dormir mal hoje. Eu disse, olha, a palavra de Deus diz, não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. O que é que Deus está dizendo? Não durma com raiva de quem você ama. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que se o homem tiver brigado com a sua esposa e ele orar, Deus não escutará a sua oração. Não escutará. Está escrito na palavra. Deus diz mais. Deus diz assim, olha, vou ler na palavra que é para vocês verem o que é que Deus fala, porque essa passagem é uma passagem tão importante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Igualmente, vós, maridos, coabitai com a sua esposa, com entendimento, dando honra à sua mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui ele está falando as vossas, é a dele e a dela. É a dele e a dela, não é só a dele. E ele está dizendo, igualmente, vós, maridos, igualmente, ele está dizendo, você e ela, é os dois, coabitai com entendimento, quer dizer, com compreensão, entendendo, dando honra à sua mulher, honrando a sua esposa. Às vezes o marido está com raiva, xinga a mulher, sua burra, sua... Não faça isso, você não está honrando a sua esposa. Não faça, Deus não se agrada, você está ferindo. É como se Jesus ferisse a igreja. A Bíblia vai dizer que o relacionamento do homem com a sua esposa é semelhante ao relacionamento de Jesus com a sua esposa, de Jesus com a sua igreja. Aí ele diz, olha, O entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Por que vaso mais fraco? Porque a mulher é mais sensível. Pastor, mas por que a mulher é mais sensível? Porque Deus fez ela mais sensível. Fez ela mais amorosa. Porque ela tem a perfeição de Deus nela. A mulher cuida melhor dos filhos. Cuida ou não cuida? Tem mais amor. A mulher cuida do marido como se fosse um filho. A mulher tem o instinto maternal desenvolvido por Deus, ao mesmo tempo que ela tem o instinto de cuidar dela, de se sentir bonita, se sentir bela. Ei, eu não estou aqui enchendo bola de mulher, não. Mas nós temos que entender o mistério de Deus com a mulher. Meu irmão, é muito grande o mistério de Deus com a mulher. É muito grande. Essa daqui, olha, acordou cedo, cuidou dos dois filhos. Deu de comer. Veio, se arrumou, chegou aqui toda bonitinha, arrumadinha. Quando for mais tarde, se arruma de novo para receber o marido no final da tarde. É uma luta muito grande, é uma vigilância. A mulher é uma talaia. Ela é uma vigilante, ela não para. A mulher não tem descanso. Quando a mulher senta, fala, ai Deus. Vale os panos, vai molhar, vai chover, vai molhar. Já sai na carreira, vai tirar os panos da chuva. Bicho, a máquina desligou. A mulher não tem descanso. E o homem trabalha, mas ele não trabalha. Meu Deus do céu, não chega nem perto da mulher. Ai Deus diz aqui, olha, é como sendo o vaso mais fraco. Esse mais fraco, é que ela é mais sensível. Um homem, ele não se ofende com tudo, mas a mulher com tudo se machuca. Por que ela se machuca, pastor? Porque ela foi criada, sendo chamada de princesinha do papai. Princesinha do titio. Princesinha da mamãe. Coisinha fofinha. Ela foi criada assim. É diferente a criação do homem. Eu sou pai de homens e mulheres. Eu criei meus filhos como homens. E as filhas como mulheres. Então esse amor que ela recebeu, quando da sua infância, da sua meninice, depois da sua, quando cresceu, quando ficou adolescente, agora ela vai viver com um homem que chama ela de burra? Que xinga ela? Pô, você não sabe nada. Ela vai... Eu não fui criada assim. Eu não fui... Não vivi isso na minha vida. Eu fui bem tratada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus tios. E ela toma um choque. É por isso que Deus está dizendo. Olha a sabedoria de Deus. Com entendimento. Viva com a sua esposa, com entendimento, dando honra à sua esposa, como sendo um vaso mais fraco, como sendo vós, vocês dois, herdeiros da salvação, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se a mulher entra com a compreensão e com o amor, o homem tem que corresponder a isso para viver feliz. Você presta atenção que toda mulher que tem um homem bruto, ela sofre muito, porque ela foi criada num ambiente em que, às vezes, o pai era até bruto, mas tratava ela bem. Tratava ela bem. Então, a questão cultural no tratamento é uma coisa muito importante e sem falar, sem falar nas mulheres que passaram por abuso sexual quando criança. Eu aconselhei uma irmã que ela disse, eu fui abusada aos quatro anos de idade, pastor. Quatro anos de idade. Um trauma na cabeça dela. Essa mulher já vem machucada desde a infância. É quando ela casa, o homem que ela escolheu para tentar ser feliz ao lado dela se transforma. Ou vice-versa. Ou, às vezes, a mulher também pode ser a causa disso, mas é mais os homens. Então, esse aconselhamento de hoje é um aconselhamento para casais, para que vocês entendam que o compromisso de Deus, pastora, o compromisso de Deus é com o casal. Deus ama a família. Deus ama seus filhos. Deus ama a sua vida. A vida do seu esposo, do seu cônjuge. Deus ama. Coloque isso na sua cabeça, no seu coração. Deus ama vocês. O inimigo quer destruir vocês, mas Deus, Ele quer que vocês sejam felizes. Que vocês se encontrem. A irmã Juliana está aí de botão. Eu creio que esse dia vai chegar dentro da minha casa. Minha maria colocou que se não fosse primeiramente Deus na minha vida, depois meus filhos, eu já tinha desistido. Porque meu marido não me valoriza, é ignorante, é bruto. E eu faço de tudo para agradá-lo e ele não agradece. E aí? E aí, quando Deus entra, tudo se transforma. Tudo muda. Tudo, tudo muda. Hoje, eu estou dando esse conselho aqui, abrindo o coração de vocês. Eu fui um homem muito bruto. Muito. Muito ignorante. Mas, não fui um homem assim de agredir mulher, de bater, de judiar, não. mas era bruto. Bruto que existe uma questão também do Gênesis, da família, que a gente, às vezes, recebe dos nossos antepassados e quer aplicar no nosso presente, que é tão errado isso, né? Às vezes, a gente quer ser como nosso pai. Nós devemos copiar do nosso pai, do nosso avô, aquilo que ele tem de bom e o que é de ruim, deixa para lá. hoje, graças a Deus, transformado pelo Espírito Santo, graças a Deus, eu sou um homem manso, compreensivo, escuto muito para poder falar e compreendo cada um dentro da sua realidade. Mas não era assim. Mas nós precisamos pedir a Deus amadurecimento espiritual para recebermos de Deus aquilo que Deus tem para nós. Tem muitos casais com casamento a flor da pele, sabe? O casamento mal. Muitos casais que não fazem amor há muitos dias, que não têm um beijo, não têm um abraço. Sabe? Muitos casais que estão dormindo separados, às vezes, na mesma cama, mas um virado para um lado, do outro para o outro, que não se cumprimenta, que levanta igual dois animais, sabe? Tomam café, não têm diálogo, não têm conversa, não leem uma palavra, não veem qual qual o versículo do dia, não vê nada e briga e sai, pinta e borda e não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus quer a felicidade para você e sua família. Receba essa palavra no seu coração e espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Amém. E assim, irmãos, olha, antes da oração final, eu quero só orientar o seguinte, quando você vai construir algo, assemelhe a sua vida com a sua família semelhante a uma construção, você vai fazer uma casa, olhe que o princípio de fazer uma casa não é um princípio prazeroso, porque é um princípio de cavar buracos, botar pedras, cavar buracos e botar pedras machuca as mãos, cansa, é verdade? Depois vem as colunas, depois levanta-se as paredes e as colunas, depois vem o teto, depois vem o acabamento, aí começa a chegar a alegria quando tudo vai tomando forma, quando você começa a sentar a cerâmica, o banheiro, oh, que banheiro lindo, oh, aí tudo vai tomando forma, assim é a nossa vida, nossa vida de um modo geral, sabe, quando a gente começa a se organizar espiritualmente, a gente começa a sentir as transformações, mas antes disso começar, tem que lançar pedra na vala do alicerce, tem que ter ferro pra levantar essas paredes com colunas, não vai cair, então prepare-se para, poxa pastor, meu casamento tá ruim, vamos fazer uma reforma nesse casamento, e casamento pra ser reformado custa preço, tem preço, né, não é só chegar e vamos fazer, não, preço na oração, preço no jejum, preço em deixar se humilhar, preço a ser pago, tudo na vida tem um preço, pra poder mudar, eu contei aqui, só pra encerrar, o testemunho de uma irmã que o marido não ligava pra ela, os filhos não ligavam pra ela, e ela pegou um câncer, quem lembra disso? Eu lembro, deixa eu ver, ela pegou um câncer, e ela tava se tratando sozinha, ela ia pro laboratório fazer exames, fazer as consultas, ninguém nem perguntava como é que ela tava, ela era apenas a empregada doméstica da casa, só isso, a serviçal, ela era lavadeira, passadeira, engomadeira, arrumadeira, diarista, ela era tudo, menos mãe e esposa, quando foi um dia, ela com o resultado dos exames, ela disse, hoje não sai ninguém de casa, o filho dela já ia sair pra namorar, ela disse, hoje não sai não, vai ficar aqui, a filha ia sair, não, vai ficar aqui, dois filhos e uma filha, e o marido, o marido via só televisão, era os olhos na televisão, o cara passa não sei quantas horas olhando pra televisão e não olha pra esposa, a esposa, ela é tão, é assim, as mulheres de modo geral, ela arruma o cabelo, ela faz uma pranchinha e fica olhando pro marido pra ver se ele percebe que houve mudança, ela tá esperando ele dizer, nossa, como você tá linda, porque a mulher quando faz a pranchinha não fica bonita, mas ele não fala nada, é como se ela não importasse, ela bota um batom diferente da cor que ela usa, ela quer, nossa moça, batom diferente, ficou bonito, ela quer ouvir alguma coisa assim, porque ela cresceu ouvindo elogios, e naquele dia ela disse, hoje não sai ninguém, aí quando ficaram todo mundo na sala, ela desligou a televisão, botou todo mundo sentadinho no sofá, pegou os exames, olha, eu estou com câncer, eu vinha fazendo consulta e exames pra constatar se era verdade, esse tempo todo, ninguém perguntou como é que eu estava, eu vinha me queixando de dores, mas ninguém perguntou nada, e agora saiu o resultado, tá aqui, é um câncer, devastador, o médico disse, então vocês vão se preparando pra viver sem mim, aí todo mundo começou a chorar, os filhos, a esposa, não, isso não é verdade, a verdade, tá aqui, o esposo pegou os exames, meu Deus, aí ela disse pra eles, e o pior mal não é esse câncer, o pior mal que eu sinto não é esse câncer, é a forma como vocês me ignoram, é a forma como eu sou tratada, meus filhos chegam em casa e não procuram, mãe, a senhora está bem? Não me dá um beijo, pergunta, mãe, o almoço está pronto? Mãe, faz uma torrada pra mim? Mãe, minha roupa, aquela roupa, a senhora lavou aquela camisa, aquela calça? Mãe, não sei o que, é só pedindo e nada oferecendo, e aquela mulher se agravou, e ela foi se debilitando, passou pelo processo de quimioterapia, e nós levantamos a igreja em oração, pedimos oração pra nossos grupos de oração, e pra glória de Deus, ela não chegou nem a concluir todas as sessões de quimio, o médico mandou parar, esperou, e seis meses depois constatou que ela estava curada, e graças àquele choque, ah, o marido agora presta atenção dela, então não espere Deus dar um choque desse, pra você dar atenção pra sua mãe nem pra sua esposa, não, nem pro seu esposo, nem pro seu pai, nem pro seu avô, nem pra sua avó, o mais feliz dos homens e a mais feliz das mulheres são aqueles que valorizam suas raízes, seus frutos, seus filhos, você sabe o que foi que eu ouvi esse dia? Ouvi esse dia de um filho dizendo pra mim que o pai dele ligou pra ele pra pedir voto pra um candidato a presidente, ele disse, o senhor está ligando pra mim pra pedir voto pra um candidato, pai, e ele ficou com ódio, porque o pai é separado da mãe dele, a mãe dele já é falecida, e ele disse, eu estou esperando a vida inteira, estou nessa idade, esperando a vida inteira o senhor dizer que me ama, e o senhor liga pra mim pra pedir voto, eu quero saber de política, pai, e discutiram, aquele filho disse, eu estou a vida inteira esperando ouvir o senhor dizer que me ama, irmãos, essa palavra eu te amo, ela é tão importante, ela tem um poder tão destruidor de destruir o mal, de destruir as dúvidas, sabe, de destruir o desamor, de destruir a falta de união, ela destrói o que não presta e constrói o que é mais saudável, que é um relacionamento sabio, eu te amo, diga pra seu filho, pra sua filha, eu te amo, quero muito bem a você, diga pra seu pai, pra sua mãe, eu te amo, diga pra seu avôzinho, pra sua avózinha, eu te amo, é tão bom, as pessoas admiram tanto, eu vejo aí netos fazendo brincadeira com os avós na internet, os canais detonam não sei quantos mil inscritos, porque o neto brinca com o avô, porque faz do avô a figura principal daquele canal, mas os netos que admiram aquilo não fazem com seus avós, acha bonito os outros fazerem, mas não faz, né pastor, são bloqueios que nós precisamos, né irmãos, quebrar, e as pessoas necessitam, assim como eu e você queremos nos sentir amados, as pessoas necessitam de se sentirem amadas, olha só, pastor, trazendo esses testemunhos, eu me lembrei de uma senhorinha também que eu conheço, e que naquele dia ela falava tão triste, era um desabafo na verdade, ela contando que ninguém dava atenção a ela, deve ser terrível mesmo, você chegar, você ter, porque presta atenção, você já parou pra pensar que as vezes a sua mãe, a sua avózinha, passa o dia todo em casa, porque tem mães que ficam só em casa, e principalmente quando já tá numa certa idade, tá em casa, você já foi pro seu trabalho, pra sua faculdade, foi resolver suas coisas, conversou com tantas pessoas, se distraiu, e elas estão lá, ou eles, né, pai, enfim, avô, estão lá, esperando você chegar, pra eles conversarem, aguardando o momento de ter um momento, uma boa conversa, falar como foi o dia, porque já fez as coisinhas deles em casa, tá esperando você pra dizer como foi seu dia, tá esperando você pra perguntar como foi o dia deles, sabe, e aquela senhorinha, ela disse isso, ela disse, eu não vou mais falar com minha filha, não vou mais contar nada pra ela, e começou a dizer que tinha entrado no quarto da filha, e a filha estava num computador, lembra, no iniciozinho, o Pachô começou a falar que esses aparelhinhos, se a gente não souber usar, eles são destruidores de relacionamentos, não só conjugal, mas relacionamentos em geral, e aí, ela disse que entrou, a filha estava lá, e ela começou a contar algo importante da vida dela pra filha, e ela falou, 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 e de repente a filha levantou a cabeça e disse, que foi mesmo, mãe, que você disse? Ela disse, nada não, deixa pra lá, e saiu, e a filha nem insistiu, tipo assim, ô mãe, me perdoe, me desculpa aí, eu estava aqui concentrada, a senhora chegou, começou a falar, e agora, me perdoe mãe, fale, fale, eu vou parar e dar atenção à senhora, não, a mãe saiu e pronto, ficou por isso mesmo, o que que isso trouxe, uma tristeza tão grande pro coração da mãe, uma decepção, porque naquele momentinho que ela tinha tirado pra ir falar com a filha, de algo que estava preso dentro dela, a filha não lhe deu atenção, e o pior, isso agravou, porque agora ela sente que não pode de jeito nenhum falar nada pra filha, porque ela não vai ter a atenção da filha, e isso perdura, então o que que a gente entende, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande, de conseguirmos conciliar as coisas, mas porque a gente quer, sabe, é tão simples, eu, sabe, o pastor está aqui, vocês me veem olhando no celular, sempre vocês veem que eu estou com a cabeça baixa, ou porque eu estou respondendo algum irmão, ou porque eu estou buscando algum versículo pra, né, colocar aqui no que o pastor está dizendo, enfim, mas o que eu quero dizer é que às vezes nós estamos tão distraídos, esse olho no olho, você não tem noção como isso é poderoso, isso é atenção, isso é atenção, perceba que a palavra vai dizer que quando nós clamamos a Deus, a palavra diz assim, ele inclina o seu ouvido, é só pra nos dizer, ele está prestando atenção, é, a palavra está enfatizando que o Senhor está te dando atenção, opa, fala filho, sim, eu estou te ouvindo, e é o que nós devemos fazer, quando a palavra diz para o Senhor, nos vê, então nós temos que ver as pessoas, nós temos que ser sensíveis à necessidade do outro, a pessoa que está do meu lado, você acha que ela está precisando de um presente, e a necessidade dela é do seu olhar, é do seu abraço, é de você parar e dar uma atenção pra ela, eu por algumas vezes me senti extremamente constrangida e comecei a me policiar, porque eu vi meu filho de seis anos olhar pra mim e dizer, mãe, para esse celular, fala comigo, e eu estava trabalhando, ele sabe que o celular pra mim é um instrumento de trabalho, mas o que ele estava dizendo é, se a senhora não falar comigo olhando nos meus olhos, é a mesma coisa que nada, então quando ele falou isso, eu disse, Deus do céu, como isso é terrível para os nossos dias, irmãos, eu sei que a gente tem muita coisa pra fazer, mas deixa eu te dizer, se você não priorizar a sua família, não priorizar as pessoas que você ama, o tempo vai passar, e quando você disser que quer dar atenção, já tem muita dor, já tem muita frustração, já tem muita mágoa no coração, relacionamentos já foram quebrados, tempo que se passou e que não volta mais, ei, preste atenção, há tempo, eu sei que é difícil demais você parar e pensar assim, bom, eu tenho que dar atenção pra marido, eu tenho que dar atenção pra filha, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, algo que as irmãs me perguntam muito é, pastora, como é que a senhora consegue ir pra rádio, na época eu estava no Pocinho, ela falava, a senhora vai pra rádio, vai pro Pocinho, te vejo lá no culto, não sei o que, às vezes ainda faz a live, fala com a gente, atende a gente, ora com a gente, tem filha, a gente sabe isso, pois é irmã, é pedindo a Deus, porque senão, você deixa de priorizar o que é pra ser priorizado, você vai se matar pra fazer coisas que não são as prioridades, você vai pro seu trabalho, chegou, esquece o trabalho, meu esposo gosta muito de falar isso, às vezes ele diz assim, amor, você chega e quer que eu fale do meu dia porque eu quero deixar o trabalho lá fora, eu já me chateei, eu já me estressei, eu quero trazer pra dentro de casa, o eu, o pai, o esposo, não meus problemas de fora, quando eu quiser conversar sobre o trabalho, eu vou conversar, tá bom, sabe, então assim, tem muito dessas coisas, ontem eu fui passear com o Benjamin, andar de bicicleta, e eu fiquei, Deus, que coisa maravilhosa, que momentos tão simples, tão especiais pra eles, e contemplando, e conversando, isso é tão importante, talvez você queira buscar muito, 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 a harmonia no seu lar, quando são coisas tão pequenas que vão trazer essa harmonia, Espírito Santo, o que é que tá precisando? Só sentar, vai lá no quarto do seu filho, senta, oi filho, eu gosto de falar, porque o meu adolescente é diferente do pequeno, aí eu entro, eu digo, você quer que a gente senta aqui agora? Não mãe, daqui a pouco, tô terminando aqui uma partida, tá bom, a partida lá do jogo, aí daqui a pouco, a gente tá lá, sabe, você brinca, você sorri, porque senão, a vida se torna, pastor, irmãos, um automático, um mecânico, tão terrível, que você acorda, e parece que você é uma máquina, você tá estudando a hora, de colocar em prática, na sua rotina, um momento de dar atenção pro seu marido, não gente, isso tem que ser tudo tão natural, tem que ser tudo tão simples, tem que se tornar, natural, pra você fazer isso, não é você, sentir que tem que, é, cumprir aquela pauta, pra ir tudo bem, não, você sentir que isso, é hábito, é o dia a dia, é natural do seu dia, o que? Parar, conversar com seu filho, conversar com teu marido, eu tô falando isso, e talvez você diga, oxe, pastora Ângela, a sua casa deve ser uma maravilha, não, a gente enfrenta todos os dias, obstáculos, distrações, tentações, terríveis, pra tirar o que é mais precioso, na tua vida, o seu relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com os seus, isso é terrível, porque todos os dias vai ter, obstáculos e distrações, pra quebrar, essa preciosidade da nossa vida, aleluia, sabe, coisas simples, simples, eu, eu tô dizendo, não é porque é fácil, eu tô dizendo porque eu sei que é difícil, eu tenho dois filhos só, eu sei como é, irmão, você parar, dar atenção pra um, dar atenção pra outro, reunir depois toda a família, eu sei como é rotina, ei querido, eu tô falando pra você, que diz Deus, é porque assim, eu não tô reclamando, eu tô aí, tão bom, mas tem dias, que vem todo o peso de uma rotina, às vezes eu me pergunto, senhor, eu vou só pro culto no Lali, às vezes eu vou pro culto, aí o senhor diz, anja, mas para e pensa, tudo que você faz durante o dia, quando você vai levar menino pra escola, quando você vai trazer menino pra escola, quando você leva pras atividades, eixas, quando você senta pra fazer uma aula de reforço, quando você para pra ajudar seus filhos nas atividades, quando você lembra que tem que brincar, quando você para com o seu tempo pra poder ajudar eles, e instruir eles nos meus caminhos, pra se dedicar à vida espiritual deles, filha, tudo isso é tempo, e isso tudo vai ser muito pesado, se pra você isso não for natural, o que que eu tô querendo dizer, a sua rotina, ela não vai ser automática, não vai ser mecânica, ela tem que ser natural, isso aqui é natural do meu dia, porque senão tudo isso vai ser muito pesado todos os dias, por mais que pareça prazeroso, vai ser difícil, não é pra se pôr como obrigação, mas como natural do seu dia, sabe, e a gente precisa pedir muito isso a Deus, uma coisa que eu quero te dizer hoje é, acorda, quando você acordar, antes de você fazer qualquer coisa, que mulher tem muito pra fazer, lembrei, tenho que colocar roupa pra lavar, daqui a pouco tenho que guardar aquelas, sabe, e a gente começa a pensar em tudo que a gente tem que fazer, né, e aí deixa eu te dizer, fala primeiro com Deus, antes da gente começar o dia, o Senhor sabe de todo o nosso dia, Senhor, coloco nas tuas mãos, Senhor, esse dia, me ajuda, Senhor, a administrar o meu dia, irmãos, como eu oro, Deus sabe, Senhor, me ajuda a administrar o meu dia, administrar o tempo, o tempo é do Senhor, me ajuda a administrar o tempo, Senhor, me ajuda a administrar a minha rotina, Deus, porque eu sei que eu vou anotar muitas coisas, não vou conseguir fazer coisas, o que é importante, eu não posso deixar de fazer hoje, e começa a falar com Deus, sabe o que que acontece, quando você for dar o bom dia para os seus filhos, vai ser um bom dia lindo, cheio do Espírito Santo, vai ser um bom dia dizendo assim, ó meu amor, bom dia, Deus te abençoe, Cristo, bom dia, meu princípio, faça isso, 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 do contrário, você vai estar tão, 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 pastor, envolvido nas preocupações, nos cuidados, na solicitude da vida de cada dia, que você vai olhar para o seu filho e vai dizer, olha filho, não esquece, hoje tem prova, você tem que estudar, não esquece, porque na hora que eu chegar, você já tem que estar pronto, olha, por favor, e não sei o que, e cuida do teu irmão, e faz não sei o que, e você lança sobre ele, um monte de preocupação também, um peso terrível de dias e dias, a palavra nos ensina, que o Senhor, nos traz uma vida em abundância, a gente só pode viver essa vida em abundância, estando o Senhor conosco, a gente buscando Deus, porque Ele quer estar conosco, eu sei que hoje a gente está tendo mais que uma conversa, né pastor, com experiências, mas é porque isso é real, e é o dia a dia, e a gente não pode viver como que numa prisão, com tantas coisas ao nosso redor, eu falo porque, amadas irmãs, quando vocês ligam perguntando, pastora, como é que eu faço isso, eu fico, Deus, essas meninas estão pedindo, ajuda para mim, se eu preciso também de ajuda, o Senhor diz, então dizem para ela o que você faz, o que é que eu faço, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, me ajuda, me ajuda, e me ajuda, com os meus filhos, me ajuda, os filhos são herança do Senhor, então antes deles serem meus, são teus, me ajuda Senhor, me ajuda com meu esposo, tem dia que você vai ter vontade de brigar com teu marido, vai, quem disser que não tem é mentira, vai, vai ter dia que você vai dizer, é porque você não me atendeu, porque você é isso, é porque eu precisava que você me ajudasse nisso, olha, eu sozinha, viu, teve um momento que eu falava, Deus, eu sozinha, eu estou com essa carga toda, eu que tenho que saber, olha, porque mãe, cuida do filho para comer, cuida do filho para se arrumar, cuida de roupa, cuida de escola, cuida de atividade, cuida de saber como é que estão as suas emoções, ensina na palavra, e quando o seu marido chega, você olha para ele com aquela cara que você diz assim, eu estou com tudo isso para fazer sozinha, e você, e aí, presta atenção, Deus, me ajuda, porque senão, você vai acabar com o seu relacionamento, talvez você ache que o seu marido nem esteja importando com a sua luta, quando ele está com uma luta terrível, lá fora, dentro dele, ele não quer trazer para dentro de casa, por isso ele se cala, são aprendizados que a gente tem que ter, todos os dias, e somente o Senhor pode nos instruir, nos ensinar, vai ter dia que o seu marido vai chegar, que é uma beleza, vai até querer ajudar você, nas atividades domésticas, mas vai ter dia que ele está tão cansado, que a vontade que ele tem é só de chegar e se deitar, uma coisa que eu aprendi, é que mulher, meu Deus do céu, Jesus, obrigado Senhor, porque quando o Senhor disse que ia fazer a mulher, para ser auxiliar do homem, é porque é auxiliar mesmo, pastor, é auxiliar com força, se é auxiliar, auxiliar atrapalha, não, auxiliar ajuda, auxiliar lança peso, não, auxiliar atira fardo, então o que eu aprendi, Deus, o Senhor me fez para ser auxiliar, meu marido, então me ajuda a ser auxiliar de verdade, é auxiliar em tudo, me dá os olhos do Senhor, sobre a situação, porque teve momentos também, que eu disse, Senhor, ele não consegue ver minha luta, Senhor, mostra para ele, aí tinha dia que meu esposo chegava para mim, e dizia assim, ô Ângela, pare, pare, tá bom Ângela, por hoje, você já fez tanta coisa, está virando a noite, você se empolga, vai entrar na madrugada, amanhã você está toda cansada, ele começa a ver a sua luta, quem é que faz isso? Deus, porque se a gente olhar só para a gente, a gente sempre vai achar que a gente faz mais que o outro, para com isso, seja repreendida em nome de Jesus o seu achismo, você achar que você faz mais que o seu marido, ou seu marido achar que faz mais que você, vocês trabalham juntos, unidos, se a casa vai bem, é porque o marido dá suporte para a esposa, se você vai bem trabalhar, e sabe que a tua casa está guardada, que está tudo arrumadinho, que você não se preocupa com o teu filho, seus filhos, é porque você sabe que a esposa está cuidando, e você confia nos cuidados dela, um é suporte do outro, não tem para onde correr irmão, a gente tem que ser o suporte do outro, o braço do outro, auxílio mesmo, e quando errar, o senhor abre os olhos, faz isso senhor, porque discussão, sempre vai trazer o que? Confusão, contenda, nem sempre os relacionamentos são quebrados, paixão, porque as pessoas não conseguem conversar, quando começa a conversar, diz assim, lá vem você, não é assim, não consegue dialogar, porque sempre vão achar que um está atacando o outro, um está querendo dizer que o outro está errado, então diálogo, a gente dialogando sem chamar o Espírito Santo, vai trazer o que? Mais confusão, mais palavras que vão machucar, mais frustração, senhor dá a hora certa de conversar, coloca as palavras certas nos meus lábios, prepara o coração, para a gente poder ter uma conversa, que seja produtiva, e aí vai, ai de nós, se não fosse a ajuda do senhor, em tudo nas nossas vidas, não é irmãos? Verdade, verdade, e eu quero pedir a você que não saia daí agora, não saia, o que eu tenho um negócio é mostrar para você, é um canal de bênção, você já viu falar no canal de bênção, para abençoar a sua vida? e é, você já viu falar naqueles leprosos, lá de Samaria, que foram em busca do acampamento dos assírios, e que Deus fez com que os quatro leprosos, parecesse um grande exército marchando, e os assírios fugiram, e eles salvaram Samaria, pois é, eu quero mostrar para você isso aqui, não saia não, pastor Chico, o que é isso? isso aí é a distribuição do almoço, dos moradores de rua, aqui na rádio, essas pessoas aí, que a gente quer tirar da rua, levar para a casa do pai, esse sonho começou, quando Deus gerou no nosso coração, a vontade, de fazer essa obra, eu quero convidar você, para abençoar essa obra, e ser abençoado, eu estou chamando você, para ser abençoado, para semear, e colher, porque essa obra, é uma obra fértil, a pão da vida, cuida de centenas, de moradores de rua, e famílias carentes, de crianças carentes, com leite que vem da fazenda do pai, famílias pobres, viúvas, ófãos, desamparados, uma obra feita, com excelência, comida de qualidade, comida boa, dada para eles, a pão da vida, começou do nada, meus irmãos, eles são alegres, e felizes, porque vocês ajudam, aqui é a construção, da casa do pai, olha como é que era, no começo, aí os muros, já estava feito, enquanto era só mato, só tronco de pau, mas quem tem Deus, vai em frente, ou está assim, o sonho, que está se tornando, uma realidade, quero pedir a você, para abençoar essa obra, capacidade, para abrigar, 60 moradores de rua, a fazenda do pai, vai abrigar, de 40 a 60 também, só para vocês, ter uma dimensão, dessa obra, ela tem 70 metros, de comprimento, 12 de largura, terra e primeiro andar, 46 banheiros, 60 mil litros, de água de reserva, é uma obra gigante, eu quero te convidar, para fazer parte, dessa obra, de uma igreja, que trabalha, para Jesus Cristo, semei nesta obra, estou vendo, que os irmãos, estão ofertando pouco, eu sei, que as pessoas, estão passando sufoco, não está fácil, mas tenha fé, semei, porque se você semear, você vai colher, se você semear, você colherá, tem muitos frutos, desta igreja, vidas, que aceitam Jesus, que confessam Jesus, como Senhor e Salvador, de suas vidas, e eu estou convidando, vocês, para fazer parte, desta obra, e serem abençoados, por Deus, glória a Deus, isso aí foi da onde, sim, foi da da pastora, deixa eu mostrar, queria mostrar, a pastora, Lilian, ontem me fez chorar, na fazenda do pai, morador de rua, chamado Aparecido, chegou lá na casa dela, na igreja, e ela acolheu ele lá, deixa eu ver, esse vídeo aqui, e eu pedi a ele, para cantar o hino, para mim, e por incrível que pareça, ele começou a cantar, cantou o hino, que eu amo, o hino da minha vida, eu comecei a chorar, Aparecido, a ele aqui, esse é um morador de rua, na nossa igreja, lá em Blumenau, Santa Catarina, com o pastor Jaysson, esse morador de rua, usuário de crack, chegou lá na igreja, e foi amparado pela igreja, e ele agora, não consegue mais ir para a rua, ele já está há 25 dias, sem usar crack, fica na igreja, o tempo todo, ajudando os pastores, ele é que está tocando, e cantando aí, a pão da vida, onde ela estiver, ela é uma igreja família, uma igreja missionária, e uma igreja caridosa, é os três pilares, da pão da vida, ontem, estava o pastor Jaysson, banhado em lágrimas, pastora Lilian chorando, pastora Jossanete chorando, e eu chorando, as irmãs que vieram da Bahia, tudo emocionada, vendo esse morador de rua lá, e ele deu um depoimento, que depois eu vou mostrar para vocês, foi gravado, está no celular, da pastora Jossanete, ele dizendo, como Deus mudou a vida dele, ele dizendo, que nunca conheceu uma igreja, com tanto amor, como a pão da vida, eu nunca vi isso, hoje eu não consigo, mais ficar longe dessa igreja, é a nossa igreja, em Blumenau, Santa Catarina, igreja dirigida, pela pastora Lilian, e pelo pastor Jaysson, é a pão da vida, não é uma igreja, fantasia, não, é uma igreja verdade, é uma igreja, que as pessoas veem nela, Jesus Cristo, porque ele está aqui, nesse lugar, e se Deus, chegasse para você, e para mim, e dissesse assim, eu vou te provar, eu vou te provar, para ver até onde vai, a sua resistência espiritual, vou te provar, para ver até onde, você vai como crente, o que você diria, para Deus, Deus prova, o seu povo, Deus, nos coloca a prova, no meio das batalhas, da vida, das lutas, da vida, Deus, ele prova, permite a prova, e ele nos dá vitória, para mostrar, que ele é Deus, está explícito, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, quantas pessoas, não foram provadas, na Bíblia, eu coloquei aqui hoje, Isaías 65, 24, que diz, antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei, é uma palavra de Deus, dizendo que ele nos escuta, que ele escuta, a nossa oração, porque, eu posso dizer, que mais de 90% dos crentes, pensam que, quando estão numa crise, muito grande, estão orando, e Deus não está ouvindo, e não é verdade, Deus está ouvindo, só a iniquidade, faz separação entre nós, e o nosso Deus, Deus está sempre nos ouvindo, é a palavra dele, que diz isso, às vezes, você está clamando, você está, pedindo a Deus, uma provisão, uma providência, pedindo que Deus, estenda as mãos, que Deus lhe socorra, como Davi fez, tem algo errado nisso? Não, não é errado, o crente clamar a Deus, e pedir para o socorro, de maneira nenhuma, não é errado, Davi fez isso, Senhor, venha logo, eu não suporto, eu sou fraquinho, isso é normal, eu faço isso, você faz, se eu me socorro logo, eu estou aqui, Senhor, tu sabes, a gente fala muito assim, para Deus, o Senhor sabe, como é que eu estou, não é verdade? Não tem nada errado nisso, agora nós temos que entender, que na vida do crente, tudo tem um propósito, tudo, eu estou falando tudo, porque está escrito, como também está escrito, que tudo coopera, para o bem dos que ama Deus, Israel, passou por dois cativeiros terríveis, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, Israel passou pelo holocausto judeus, agora na guerra, segunda guerra mundial, foram momentos, meu Deus do céu, eu imagino, o que é que aquele povo, pensava Deus, quando estava, como escravo, está certo, que existiam aqueles, que até mereciam, estar lá, mereciam, estar passando, por aquele cativeiro, porque, eram desobedientes, porque adoravam, imagens de escultura, porque, sabe, faziam coisas erradas, pecada, corrupção, uma série de coisas, mas, e os justos, como Abacuque, que diz, Deus, Senhor, vai trazer, esse povo, para castigar, teu povo, mas, tudo tem um propósito, o que é que você faz, quando vai purificar o ouro, a purificação do ouro, ela é feita, com fogo, deixa eu ver, se tem aqui, eu tenho um filho, que é Eurívis, nome dele, é Francisco, filho, Francisco das Chagas, filho, a purificação, se eu botar, puri, fi, alguém sabe aí, como é que purifica ouro? E a Bíblia diz, que Deus nos purifica, ah, está aqui um vídeo, vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês, como é feita a purificação, tem um vídeo aqui, bem curtinho, que dá para me baixar, e mostrar a vocês, como é que faz, espera aí, que eu vou mostrar, para vocês verem, que, Deus, Ele vai fazer, uma purificação, na minha e na sua vinda, você sabia, que para purificar o ouro, é preciso, destruir a pepita, a pedra, ou a joia, as vezes, as vezes, você tem uma aliança, como eu tenho aqui, a minha, e você diz assim, eu queria, você fala para o orivo, e assim, eu queria, desmanchar essa aliança, e fazer outra, queria fazer um anel, uma corrente, uma gargantilha, é verdade? Você fala isso, e aí você, vai, se você tivesse, a oportunidade, de ver o momento, em que está sendo, purificado, aquele ouro, para fazer, isso seria, tão bom, se você tivesse, a sua oportunidade, de ver, isso acontecendo, porque, é um processo, que trazendo, para nossas vidas, é um processo, muito doloroso, é, é no fogo mesmo, Janice, a Janice, e a Janice, está dizendo, é no fogo, é no fogo, Dagmar Pereira, está dizendo, é no fogo, é no fogo, e é um fogo, não é um fogo qualquer, é 1200 graus Celsius, ei, é um fogo, muito forte, às vezes, a prova do crente, é uma prova, tão forte, que ele não sabe, o que faz, e você sabia, que na purificação, olha aqui esse vídeo, não vou botar o som, para não dar direito, autoral, olha aqui, o Orivi, vou tirar aqui a tela, o Orivi vai fazer o cálculo, ele está calculando, está vendo, ele está calculando, a quantidade de cobre, que ele vai colocar, agora, ele está sendo purificado, fundindo, os dois juntos, o cobre e o ouro, está fundindo, os dois juntos, o que é que é fundindo, é unindo, o ouro, se mistura com o cobre, o metal precioso, com outro metal, que também é precioso, mas que não tem o mesmo valor, aí, prepara-se um balde com água, uma bandeja de alumínio, segredo, para não ficar, laminado, o ouro, agora, preste atenção, joga o ouro, e o cobre fundidos no balde, assim, ele vai ficar granulado, fácil para processar, ele com ácido, eita glória, está vendo aí, o ouro é derramado, ali no balde, depois, ainda vem o processo do ácido, olha como ele ficou, todo granulado, olha como é que o ouro, ficou todo despedaçado, todo granulado, está vendo aí, aí agora, pastor, como é que vai fazer, muito cuidado, usar máscara e luvas, porque o ácido nítrico, ele é um ácido muito forte, ele é tão forte, que se você jogar num pedaço de carne, ele desmancha um pedaço de carne, na hora, mas olha o ouro como ficou, todo esbagaçado, assim a minha vida e a sua, quando vem Deus, vai fazer o processo, para nos purificar, eu quero que essa palavra, fale ao seu coração, olha, está saindo fumaça lá, está vendo, o cobre altamente tóxico, fumaça do cobre, mas não sai do ouro, o ouro está suportando tudo, bem caladinho, né, o ouro é como Jesus Cristo, como a ovelha muda, que foi levada ao matadouro, e não abriu a sua boca, aí usa-se um funil, uma garrafa pela metade, e faz a filtração do ácido, que ficou de um dia para o outro, dentro do ácido, eita Jesus, de um dia para o outro, dentro do ácido, aí você vai ver agora, o outro processo agora, é um processo, você está vendo que é um processo, pois é, é um processo, depois que isso é feito, está vendo aí, três filtros, e agora, vai-se de novo, para o cadinho, o que é o cadinho, é essa pecinha quadrada aí, onde o ouro é derretido, essa pecinha cadinho, é feito de um, de um metal chamado amianto, que não queima, que é para suportar o fogo, ele suporta o fogo, e não derrete, o ouro derrete, a mil e duzentos graus Celsius, mas ele não derrete o cadinho, tudo isso daí, é purificação do ouro, esse vídeo está ensinando, como purificar o ouro, e a Bíblia nos diz, que Deus nos purifica, como ouro, aí a Bíblia está falando, do processo, do processo, para, nos ensinar, a suportar, as altas temperaturas da vida, que são os grandes problemas, a dormir no ácido, eita Deus, que é passar noites, às vezes em claro, preocupado, com tanta coisa, com tanta luta, quem é que está aprendendo aí? irmãos, eu fico tão feliz, quando a pessoa escuta, uma palavra, com a ilustração, e diz, eu estou aprendendo, eu estou entendendo Jesus, eu estou compreendendo, tudo isso, agora, só que depois, desse processo, fica um lingote, lingotezinho de ouro, e esse lingote, vai passar, está aí, olha o lingote, ficou um ouro mil, ficou mil, 999,999, ficou um ouro puro, esse processo, é um processo, muito parecido, com o que Deus faz, na mim, na sua vida, para nos aperfeiçoar, porque nós não estamos, preparados, às vezes, para os grandes embates, me diga uma coisa, como é que Deus, vai nos dar, uma grande vitória, se nós não estamos, preparados, para receber, para viver, e aprender, com essa vitória, simples, ele não vai nos dar, enquanto nós, não passarmos, por esse processo, da purificação, às vezes, você está olhando, e está vendo, tudo, ao avesso, você não está, entendendo nada, assim, porque, o que está acontecendo, no momento, no meio da sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, sabe, mas, há um processo, em andamento, esse processo, é Deus, que te colocou, para provar a sua fé, para te aperfeiçoar, você veja, como Deus faz, está na Bíblia, Deus, pegou José, deixou ele, 13 anos, mercado escravo, vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, foi para o mercado escravo, foi para a casa de Potifar, foi para a prisão, para poder chegar ao trono, como governador do Egito, foi um processo, não foi não, e Davi, Davi, que a Bíblia diz, que ele amava muito a Saul, e o homem que ele amava, queria matar ele, com ciúmes dele, com inveja dele, tramando contra ele, botou todo o seu exército, o exército, que Davi defendeu, no vale de Elá, no vale do Carvalho, ao derrotar Golias, agora estava procurando Davi, para matar, não tem aquelas pessoas, que às vezes você ajuda, e depois ela fica te procurando, para te matar, é processo, é processo, pastor, mas Deus está permitindo, Deus está permitindo, para você aprender, para mim aprender, para nós aprendermos, suportar essa situação, para sermos mais fortes, para quando Deus nos dá mais poder, a gente não usar o poder, para fazer o mal, foi o que Davi fez, Davi usou o poder, para fazer o mal, não, a Bíblia diz, se Davi humilhou os irmãos dele, que não acreditavam nele, que zombavam nele, que não aceitou ele, morando dentro de casa, não, ele não fez isso, a Bíblia diz, que Davi, tentou matar Saul, não, ele teve duas oportunidades, de matar, e não matou, até a roupa dele, ele cortou, para dizer, olha o pedaço da sua roupa, eu poderia, o irmão Ronaldo está dizendo, eu estou passando por isso, mas ele não fez mal, não fazer mal, a quem te faz o mal, faz parte do processo, pagar o mal com o bem, faz parte do processo, será que você está entendendo agora, as coisas que tem acontecido, na sua vida, é Deus falando para você, abrindo seus olhos agora, Deus está descortinando, abrindo as cortinas, e dizendo, veja filho, veja filha, por que que eu permiti isso, José, quando chegou no trono do Egito, ele até teve vontade, de castigar os irmãos dele, não teve? Teve, a Bíblia conta, mas ele não só perdoou eles, como doou terras do Egito, para eles, todos aqueles irmãos, que venderam José, se transformaram em fazendeiros, o faraó disse, dê ao seu pai, as melhores terras do Egito, José deu as melhores terras do Egito, para a família dele, a família que tentou matar ele, a família que vendeu ele como escravo, eita Jesus, essa palavra é forte, essa palavra é forte, e ela tem o endereço bem certinho, é o teu coração, é Deus dizendo assim, você passou, você está passando, e você passará, porque é um processo, para mim te aperfeiçoar, porque o que eu tenho que fazer, na tua vida é grande, aleluia, Deus está dizendo, é grande o que eu tenho que fazer, mas eu não posso fazer, se você não crescer espiritualmente, se você não amadurecer espiritualmente, se você não aprender de mim, eu não tenho como entregar, o que eu tenho para te dar, Deus está dizendo assim, você está sendo moído, Jesus foi moído, a palavra diz, está lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, ele foi esmagado, como fruto que produz o azeite, aí está lá em Isaías 53, 10, Deus dizendo, a Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, ele sentiu febre, de tanta dor, calafrios de febre, com as chagas abertas, pelo chicote romano, pelos cravos, cravado em suas mãos, nos seus pés, e estava com sede, e deram féu a ele, meu Deus, mas olha, agora onde é que ele está, ele está à destra do Pai, comandando o universo inteiro, há um propósito de Deus, nesta luta que você está enfrentando, há um propósito de Deus, em tudo que está acontecendo, não reaja com a força, não reaja com o ódio, não reaja com a vingança, reaja com a palavra, diga para você, e para o teu Deus, Senhor, eu vou fazer aquilo, que o Senhor me manda, Senhor, eu vou fazer aquilo, que a tua palavra me ensina, Senhor, eu vou fazer do jeito, que o Senhor está falando, eu não vou me vingar, eu não vou pagar o mal, com o mal, porque a tua palavra, me manda pagar o mal, com o bem, a tua palavra diz, se teu inimigo tiver sede dele de beber, se tiver fome dele de comer, se é o Senhor que está mandando, eu obedeço, e mesmo contra a minha vontade, mesmo que eu faça isso, martirizando, torturando o meu coração, mas eu hei de fazer, porque é o Senhor que está mandando, Deus está dizendo, não pague na mesma moeda, mostre que você é diferente, deixe-lhe chamar de bobo, de tolinha, besta, não, aquilo que foi lhe ensinado, não leve desaforo para casa, você diz, eu levo, ainda levo para colocar no joelho, orar e pedir a Deus, que faça a justiça dele, glória a Jesus, a palavra do Senhor direcionada hoje, ao nosso coração é, Deus é o divino lapidador, e como divino lapidador, ele sabe, até onde o ouro precisa, o metal precisa, o diamante precisa, até onde Deus quer nos manter na lapidação, nós temos que entender isso, até onde ele quer nos manter, até onde Deus quer nos levar, eita glória, às vezes Deus quer que você seja escravo, para depois se tornar governador, como foi com José, não foi? José primeiro foi o que? Escravo, e depois, tornou-se governador, José foi mandado, foi humilhado, foi preso, dormiu noites e noites na prisão, sofrendo, mas era fiel a Deus, mas obedecia a Deus, não negava a Deus, José foi tentado, não foi? A mulher de Potifar não queria ter um caso com ele, José foi? Foi não, José ficou na presença de Deus, José ficou ali, sabe, dizendo, Deus, eu não te largo por nada, pode acontecer o que acontecer, mas eu sou fiel, eu quero aqui, meu Deus, viver na tua presença, fazer a tua vontade, e hoje a palavra é essa, a palavra é essa, não importa o tamanho do deserto que você está enfrentando, não, todos podem olhar e podem até achar que você vai sair derrotado, que você vai sair morto, que você não vai ter vida, que esse deserto vai te matar, mas não vai, esse deserto ele vai te aperfeiçoar, aleluia, Glórias a Deus, esse deserto ele vai te aperfeiçoar, porque profeta, até no vale de ossos, ele vai profetizar, é sim, profeta, até diante das lágrimas, o seu olhar home, vai romper a obscuridade das lágrimas, e vai lhe mostrar que Deus tem algo maior para ele, o profeta olha, vê as lágrimas, mas além das lágrimas, ele vê a vitória que Deus tem para dar a ele, você está entendendo a palavra aqui, você está compreendendo o que é que Deus está dizendo aqui, profeta sabe que ele é vaso, olha aí o vaso, profeta sabe que é vaso, aleluia, profeta sabe que é vaso, e é vaso nas mãos de Deus, e o vaso, antes dele ser preparado para ir para a roda do oleiro, ele recebe pancadas, pisões, você sabe como é que mistura o barro? Pois é, bota-se o barro no chão, joga-se água, a água simboliza o que? O Espírito Santo, não é? Então joga-se a água, e o oleiro começa a pisar em cima do barro, que é para misturar, que é para aquela argila do barro ficar, numa hegemonia que possa permitir ele trabalhar, porque se o barro não for pisado, ele não fica unido, ele não cria aquela liga, que é preciso para que o oleiro com as suas mãos, faça daquele barro um vaso de valor, aleluia, um vaso de honra, e quando o vaso está sendo feito, aparecem umas pedrinhas, sabe aquelas pedrinhas que vêm junto no barro? Aparece o oleiro tira, e vai colocando ali mais um barrinho puro, que é um pouquinho do Espírito Santo aqui, um pouquinho ali, vai trabalhando, vai aperfeiçoando, quem é que está passando por isso aí? Ah Jesus, eu quero sempre Senhor, aleluia, eu quero papai, eu quero sempre estar nas tuas mãos, Deus, porque nós queremos ser vasos de honra nas tuas mãos, nós queremos Deus ser honrado por ti Deus, é isso que nós queremos, nós queremos ser vaso de honra para o teu reino, por isso nos aperfeiçoa a cada dia, não importa, às vezes o Senhor nos imprensa, eita glória, está falando com você essa palavra, porque comigo está, palavra de Deus, a espada de dois gumes, corta aí, corta aqui, corta no seu e no meu coração, às vezes ele tem que imprensar, sabe, pegar assim, olha aí o oleiro imprensando, olha ele batendo agora, tem hora que papai tem que bater, eita glória, obrigado papai, ele diz, eu castigo a todos quanto eu amo, às vezes ele tem que, dar umas pancadas, sabe, que é por ficar unido, o barro ficar bem unidozinho, e depois ele ainda joga em cima da roda do oleiro, olha, pufo, tome, agora você vai ficar do jeito que eu quero, é isso aí papai, a gente quer ficar do jeitinho que o Senhor quer, aleluia, eita Deus, hoje é dia de conversa com Deus, hoje é dia de aprumar o passo, hoje é dia de entender que somos barro na mão do oleiro, mas o barro na mão do oleiro vira vaso, fica bonito, fica resistente, fica capaz de ser cheio do Espírito Santo, e não deixar vazar um são, transbordar vaso, preparado, olha aí, cada vaso diferente um do outro, cada um mais bonito do que o outro, aí é eu e você, eita glória, é eu e você assim, cada vasinho diferente, ele nos faz desse jeito, olha, está vendo aí que tem uns vasos que tem até tampa, é aqueles crentes que depois de ser trabalhado, ainda fica falando demais, ele bota uma tampinha na boca, que vai ficar calado, eita Jesus, eita papai, fala com teu povo Jesus, o oleiro vai trabalhando, o oleiro não quer não, porque ele machuca as mãos, olha a mão do oleiro toda machucada, ele machuca as mãozinhas dele, mas ele tem que fazer, ele tem prazer em fazer, porque depois que a obra é concluída, depois que o vaso está pronto, ele fica alegre, olha aí como é que você está bonito aí, olha que vaso lindo, esse vaso aí é eu e você, olha que vaso mais lindo, olha o que é que esse oleiro está fazendo aí, meu irmão, imagina arrancando os pedaços para dar formato, está vendo aí, que aí foi arrancado o pedaço, ele continua arrancando pedaços para dar formato, para criar forma, para ficar um, todo mundo olha e fala, nossa, que vaso lindo, por quê? Porque o oleiro trabalhou arrancando pedaços, Deus do céu, quantos pedaços preciso ainda ser arrancado de mim, Jesus? Eu sei que é um monte, eita glória, Deus está fazendo aqui, sabe o quê? Deus está fazendo aqui, aquilo que nós precisamos, Deus está mostrando aqui, sabe o quê? Como ele trabalha na mim, na tua vida, está vendo aí agora, e depois pastor, eita, agora fiquei pronto, peraí, ficou pronto, depois tem uma fornalhazinha aqui, eita Jesus, do céu, uma fornalhinha, sabe, para ele colocar a gente lá dentro, é mesmo? É, tem essa fornalhinha aí, mas para quê? Para você ficar vermelhinho, ficar, adquirir aquela tempra? Pois é, agora vamos botar aqui o diamante, porque eu e você, a Bíblia diz que nós somos diamantes, nas mãos de Deus, cada um, vai receber o tratamento que precisa, o diamante, ele é uma pedra bruta, uma pedra como outra qualquer, cheia de lama, cheia de barro, cheia de sujeira, que qualquer pessoa pega e joga fora, não dá valor, mas Deus, ele é o divino lapidador, quando ele pega, ele já olha, já vê logo assim, tipo essa joia aí, um coração bonito, quem vê você, cheio de lama, cheio de barro, que é o cheio do pecado, cheio de defeito, quer te jogar fora, mas Deus te vê assim, ó, ele já olha para você e fala, olha, vou fazer dessa irmã aqui, um diamante azul, em forma de coração, vou fazer desse irmão, uma pedra preciosa, vou dar uma trabalhada, na vida desse irmão, dessa irmã, olha aí, vai ficar brilhando, vai ficar lindo, eu vou aqui trabalhar, eu vou arrancar os pedaços, e vai ficar perfeito depois, vou tirar uns pedaços, do orgulho, uns pedaços da soberba, esse pedaço, dessa vingança, que não quer sair desse coração, vou arrancar, e depois vai ficar brilhando, quando eu terminar aqui, dar o pulimento, com o Espírito Santo, que fazer passar, por tanto sofrimento, às vezes por humilhação, sabe, é como o vaso, nas mãos do oleiro, vai ser aperfeiçoado, vai ser trabalhado, Deus vai fazer, porque o nosso Deus, é Deus que trabalha, aleluia, obrigado Senhor, obrigado, porque eu sei, que aqui nessa live, existe, Senhor, filhos e filhas, que estão dizendo, obrigado Deus, aleluia, é Deus, é Deus, é Deus, é o Senhor trabalhando, dói, dói, dói as traições, dói a falsidade, dói, Deus dói, o olhar cheio de inveja, as orações contrárias, dói, Senhor, dói, mas nós temos que passar por isso, para sermos aperfeiçoados, nos aperfeiçoa Pai, a igreja entendeu aí, o recado de Deus hoje, na abertura do culto do lar, meu Deus, como eu gosto de falar sobre isso, porque, Deus tem trabalhado muito, na minha vida, e eu sei que na vida, de cada um de vocês, e uma das coisas, que me deixa mais feliz, é quando eu escuto, um irmão, uma irmã dizer, pastor, depois que eu comecei, a ouvir a pão da vida, ouvir o Senhor, eu aprendi tanto de Deus, Deus melhorou tanto, a minha vida, me aperfeiçoou tanto, está vendo aí, agora o oleiro, trabalhando bem devagarinho, tem hora que vai devagarzinho, né, você fala, não vai acontecer, o que eu estou pensando não, mas é porque tem hora, que o oleiro, para a roda, para ficar olhando, para você, Pois é, Deus, Ele prova a fé, Marilda Calisto, pela fé, Deus sempre prova a fé, dos que são escolhidos, e a todo momento, Ele está, provando a fé, dos teus filhos, se você está sendo provado, se tem fé, já não é um derrotado, pois a fé, a força que move, as mãos do Senhor, e nos traz a esperança, espiritual, a fé, a arma que faz, o bem triunfar, sobre o mal, foi pela fé, que Josué orou, e o sol parou, foi pela fé, que o mar se abriu, e o Israel passou, foi pela fé, que Abraão saiu, para um lugar distante, pela fé, Davi derrotou o gigante, pela fé, Daniel não temeu, os leões, foi pela fé, e dentro da forralha, os homens passearam, e lá na prisão, palmo e filas cantaram, o hino de vitória, e foi pela fé, se você tem fé, você chega onde quer, quando a sua fé, está em Jesus de Nazaré, Ele é Deus, e não muda, está sempre pronto, a te defender, e onde tem fé, Ele age, como isso pode ver, e nos traz a esperança espiritual, a fé, a arma que faz, a sua fé, está em Jesus de Nazaré, Ele é Deus, e não muda, está sempre pronto, a te defender, e onde tem fé, Ele age, com muito poder, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé, Rádio Pão da Vida, O Som da Vida, A Primeira, A Primeira, em seu coração, eu estava falando, para a pastora Ângela, que tem dias, que, eu e você, assim, do nada, né, a gente amanhece, aquele dia assim, que, aquele aperto, no coração, não é verdade, assim, aparentemente, vai tudo bem, né, você olha para todos os lados, então, Deus está, os problemas de sempre, as coisas de sempre, mas, está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem, você agradece a Deus, e, na oração, reconhece que, Deus tem, cuidado de você, mas, aquele aperto no coração, e, sabe o que foi que eu pensei? Eu, antes de abrir a palavra de hoje, eu pensei, no aperto que estava no coração, de Marta e Maria, em Betânia, fiquei pensando nisso, aí, quando eu chego no café da manhã, a pastora Ângela, tomou café com a gente, hoje, eu abro a palavra do dia, no versículo do dia, da Bíblia, que está instalada no celular, estava lá, essa passagem bíblica, aqui, que eu quero compartilhar com vocês, talvez tenha sido, se você tem a mesma Bíblia, instalada no seu, o versículo do dia, é assim, essa aqui, aparece, eu gosto de ver todo dia, porque Deus fala muito comigo, através dessa palavra, e a palavra que estava aqui hoje, era João, capítulo 11, versículos 25, 26 e 27, e diz assim, declarou-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá, crês nisto? Respondeu-lhe Marta, sim senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haverá de vir ao mundo, e sabe qual foi a mensagem, que Deus trouxe ao meu coração, a mensagem foi a seguinte, foi a, a visão de Marta, a visão de Marta, foi uma visão dizendo, eu sei que tu és Deus, mas ela não acreditava, na ressurreição de Lázaro, não acreditava, porque ela disse, eu sei, quando Jesus disse, que Lázaro ia ressuscitar, ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar, no último dia, ela achava que o milagre dela, ia ficar, para aquele dia, quando Deus viesse buscar a igreja, no arrebatamento, ressuscitaria Lázaro, e hoje eu quero falar, sobre a visão de Marta, mas quero falar, sobre a visão, de Maria Magdalena, a visão de Marta, foi uma visão, de Senhor, eu sei que tu és Deus, mas sei que o Senhor, não vai tirar ele, agora da sepultura, foi essa visão, é o que a Bíblia, nos explica, explicitamente, eu sei que ele vai, ressuscitar no último dia, e Jesus disse, diante da sepultura de Lázaro, ele disse, Marta, eu não já te disse, que você, se você crer, você vai ver a glória de Deus, e Marta, estava do lado de Jesus, eu creio, que estava ela de um lado, e Maria Magdalena do outro, Maria Magdalena, diante da tumba de Lázaro, ela ficou calada, vamos agora, para a visão de Maria, a visão de Marta, era que Jesus, tinha ido no túmulo, apenas visitar, que era um costume, da época, como é até hoje, como foi ontem, de Edfinados, quantas sepulturas, não foram visitadas ontem, Marta disse, ele perguntou, onde ele está, onde vocês puseram ele, para ir lá visitar, mas Maria Magdalena, a visão dela, era diferente, aleluia, ela tinha visto milagres, ela andava com Jesus, passo a passo, ela tinha visto, coisas extraordinárias, acontecer, ela viu em Naim, Jesus olhar, para aquele menino, filho daquela, e dizer, moço, levante, ela não estava, dentro da casa, de Jairo, mas ela ficou sabendo, que Jesus disse, menina, acorde, ela disse, para ela mesma, eu sei, aleluia, que ele pode, eu sei, que ele tem, o poder para fazer, eu imagino, as lágrimas, no rosto, de Madalena, porque ela tinha visto, tantos milagres, que ela disse, é porque Marta, não andou com ele, é porque Marta, ficou só cuidando da casa, ela não caminhou, com ele, e na hora, que Jesus, olha para o céu, ela diz, aí vem milagre, Jesus olhou para o céu, e disse, pai, graças, eu te dou, porque me ouviste, mais uma vez, naquele momento, Marta, estava sem entender, o que ele está dizendo, está dando graças, porque, mas a visão, de Madalena, era, agora vem milagre, agora meu irmão, sai da sepultura, agora eu sei, que meu irmão, vai voltar a viver, porque eu creio, porque eu já vi, porque eu já vivi, coisas tão grandes, que não tenho como duvidar, e de repente, o brado de Jesus, Lázaro, vem para fora, os olhos de Marta, eram na sepultura, eram naquele buraco, aberto naquela rocha, para ver se Lázaro, realmente vinha, mas os olhos de Maria, eram no rosto de Jesus, dizendo, como tu és grande, como tu és poderoso, como que o Senhor, pode todas as coisas, se eu já te amo, vou te amar ainda mais, e de repente, Lázaro, chega na porta, sozinho, atado, e Jesus disse, solte as ataduras, e deixe ele ir, era ele dizendo, ele está em condições, de caminhar sozinho, ele não precisa do homem, porque ele tem Deus, essa passagem bíblica, ela é tão forte, ela fala tão forte, aos nossos corações, e ela nos chama a atenção, para a gente ter um olhar, não na perspectiva do milagre, mas naquele que opera o milagre, existem muitas pessoas, que caminham com Deus, mas assim como Marta, acha que o seu milagre, não vai acontecer, acha que a sua vitória, não vai chegar, caminham com Deus, sabe do que ele é capaz, sabe que ele tem poder para fazer, mas é como se dissesse, para si mesmo, eu não mereço, mas quem é que merece? Ninguém merece, o milagre de Jesus Cristo, mas ele faz, a dúvida de Marta, não impediu a ressurreição de Lázaro, porque havia Madalena, crendo, se ali diante daquele túmulo, daquele sepulcro de Lázaro, havia pessoas duvidando, tinha uma que sabia que ele fazia, tinha discípulos que caminhavam com ele, que diziam, eu sei que ele vai arrancar ele daí, que você seja Madalena mulher, a Madalena, que conhece Jesus, e sabe do que ele é capaz, que no meio do caos, que se instalou na sua vida, na sua família, você seja Madalena, que acredita, que ainda que esteja morto, viverá, que acredita, que Deus tem o poder, para curar, para ressuscitar, ele tem o poder, de transformar, ele tem o poder, para dar uma ordem contrária, ao caminhar natural, da natureza, seja, Madalena, olhando para o teu Deus, e dizendo, aí vem milagre, aí vem milagre, porque quando você vê Deus, na palavra dele, diz, eu estou com os olhos, em ti, e meus ouvidos, estão aqui, para te ouvir, vem milagre, diga, para você mesmo, aí vem milagre, bata no seu peito, e diga, eu viverei, os milagres de Deus, na minha vida, Deus tirará, toda a angústia, do meu peito, Deus tirará, toda a luta, que eu estou enfrentando, Deus me dará vitória, e perante todos, eles vão ver, quem é o meu Deus, porque em Betânia, existia pessoas, dizendo, cadê ele, vocês mandaram chamar, e ele não veio, tem pessoas, na tua vida, que está dizendo, está orando à toa, está pedindo à toa, ele não vai fazer, Deus, socorrer a essa situação, não, Deus não se mete nisso, não tem muita gente, dizendo isso, lá em Betânia, ninguém, acreditava, que Jesus, pudesse, arrancar Lázaro, da tumba, eles acreditavam, que Jesus, podia curar, com ele vivo, porque eles tinham, visto isso, acontecer, a casa de Marta e Maria, em Betânia, era conhecida, como a casa dos milagres, porque todos, os doentes, eram levados, para lá, para serem curados, todos os endemoniados, eram levados, para lá, para serem libertos, quando Jesus, chegava, o povo, chegava junto, pessoas, de outras localidades, de outras cidades, de outros povoados, de outras aldeias, ia tudo, para a casa dos milagres, a casa de Marta, mas, mas, esse milagre, eles não acreditavam, porque nunca, tinha acontecido, nunca, aconteceu isso, então, todo dia, as pessoas, vê pessoas, doentes de câncer, morrerem, mas, não vê aquelas, que Jesus cura, que Jesus, restaura a saúde, aleluia, mas, Madalena vê, Madalena vê, porque ela caminha, com Jesus, e quem caminha, com Jesus, está com o olhar, no caminho, que ele percorre, quem caminha, com Jesus, está com o olhar, nas suas mãos, quando ele levanta a mão, e ordena a vitória, quem caminha, com Jesus, está de olho, nos olhos, no rosto de Jesus, quando ele se volta, para o pai, e diz, pai me escuta, mais uma vez, eu preciso fazer, esse milagre, quem caminha, com Jesus, sabe quem ele é, que essa mensagem, traga conforto, ao seu coração, que essa mensagem, traga o seu coração, a certeza, que você é sustentado, pela mão do Todo Poderoso, aleluia, ninguém te derruba, e quem se levantar, contra você, vai cair por terra, porque Deus, é Deus, Jesus conheceu, o coração de Madalena, Madalena pediu, prostrado aos seus pés, se o Senhor, estivesse aqui, meu irmão, não tinha morrido, naquela hora, ela também, não acreditava, pastora, mas quando ele, chorou, ela disse, epa, eu já vi esse choro, eu já vi esse choro, lá em Naim, ele se compadeceu, ele está, se compadecendo, de mim, quando ela, viu as lágrimas, de Jesus, Jesus, com os olhos, cheios de lágrima, dizer, onde vocês, o puseram, ela disse, venha ver Senhor, eu vou te levar, até o meu maior problema, eu vou te levar, Deus, aquela situação, que eu estou vivendo, que parece insolúvel, aquela situação, Deus, que parece, que não tem mais jeito, e eu imagino, Madalena, caminhando na frente, olhando para Jesus, querendo pegar na mão dele, arrastar ele, e a multidão junto, e ela rapidinho, ali correndo, sabe, toda cheia de terra, de poeira, porque ela tinha se jogado, no chão, aos pés dele, mas naquela hora, a vaidade feminina, desapareceu, Madalena, naquela hora, era apenas, a mulher que cria, cria no milagre, a mulher que estava, crendo, que Deus, ia fazer algo, extraordinário, para honrar, os passos, que ela deu, ao lado dele, nos caminhos, de Israel, que você, seja, essa pessoa, que leve Jesus, até o seu problema, pastor, como é que eu levo Jesus, até o meu problema, orando, mostrando para ele, ele sabe, mas ele quer ouvir, ele sabia, onde Lázaro estava, ele sabia, que Lázaro estava morto, ele já tinha dito, os discípulos, Lázaro morreu, ele sabe, do teu problema, mas ele quer ouvir, o teu clamor, a tua oração, leve Jesus, até o teu problema, e diga, Deus, o senhor está vendo, o que eu estou passando, as humilhações, o senhor está vendo, a angústia, o aperto no meu peito, o senhor está vendo, Deus, que eu estou contemplando, tudo isso, com a única esperança, é que o senhor, vai botar um ponto final, em tudo isso, e vai, começar a escrever, uma nova história, e que nessa nova história, Deus, todos, todos vão passar, a me ver agora, como um grande milagre, nas tuas mãos, depois daquele dia, todos passavam, de frente, a casa de Marta, de Maria, e de Lázaro, e fazia, glória a Deus, essa verdadeiramente, é a casa dos milagres, esse Deus, ama esse povo mesmo, ele tem algo, a ver com eles, eu profetizo, no nome de Jesus, que quem olhar, para você, vai dizer, verdadeiramente, Deus ama, essa irmã, esse irmão, verdadeiramente, Deus é, na vida desse irmão, dessa irmã, porque o que ele fez, é grande, o teu milagre, vai virar notícia, todos, vão dar notícia, do teu milagre, porque Jesus, está chegando, Lázaro, estava morto, mas ele, estava no caminho, esse momento, que você, está vivendo, Deus está dizendo, estou chegando, e quando Jesus, chega, o milagre, acontece, pastor Anja, glória a Deus, e é interessante, porque, nesse contexto, a gente vê, o momento, em que, Jesus, conversando, com Marta, ela diz, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão, mas também sei, que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus, tu concederá, ela está dizendo, tudo que tu pedires ao pai, ele fará acontecer, só que, ela não acreditou, que poderia ser, para agora, você, fala de uma fé, e não recebe, o que você diz, que, crê, porque, se ela diz, tudo que, pedires a Deus, Deus te considerar, você pedir, para ele, voltar a viver agora, isso vai acontecer, aí, qual é a resposta, de Jesus, quando ela, declara isso, Jesus diz, teu irmão, há de ressurgir, aleluia, só que, para Marta, esse há de ressurgir, não era para aquele momento, ela estava dizendo, olha, eu sei, Senhor, ele vai ressurgir, na ressurreição, do último dia, sabe, quando, a dor, é tão grande, que, chega, a querer, vamos dizer assim, que, deixar a sua fé embaçada, porque, o que Marta declarou antes, tudo que pedires ao Pai, mesmo agora, ele vai te conceder, aí, Jesus disse, seu irmão, há de ressurgir, ela podia ter dito, glória a Deus, já, né, era como se, tivesse, pronto, já dá um glória, dá um sorriso, porque ele vai, ressuscitar, só que, ela fica, sem, crer que é para aquele momento, que esse, há, que Jesus fala, não é o de existir agora, é o de, fazer a coisa, acontecer, amanhã, sabe, quando você declara, que, acredita, mas, o seu coração, não recebeu, realmente, você só falou, não criou no coração, você só, deixou sair, mas, o coração, realmente, não está acreditando, então, Jesus precisava, falar, claramente, mais do que isso, para a Marta, ele tinha que ter dito, olha, eu vou pedir ao Pai, que ele volte à vida, tinha que ter dito isso, porque ela não entendeu, é, isso que acontece com a gente, quando a gente é tomado por dor, por angústia, e quando a gente já vê, o sonho da gente sepultado, quando a gente olha para a situação, e já viu na situação, um ponto final, que determinou, aí se acabou, e o que Jesus nos ensina aqui é, você pode até olhar para a situação, com o ponto final, mas eu chego e faço uma nova história, você pode até olhar para a situação, dizendo que já houve um decreto, porque já tinha quatro dias, como é que ele ia dizer, não, ele não está morto, não, ele está morto, e aí, e aí que Deus pode fazer ressuscitar, um ensinamento, que enche a gente de esperança, no que o Senhor está dizendo, eu ainda dou a última palavra, eu ainda faço acontecer, eu ainda trago a existência, o que não existe, eu ainda faço vocês contemplar, o que só eu posso fazer, porque é compreensível, pastor e irmãos, que a dor, dessas irmãs, fossem tremenda, porque para elas, quem que poderia fazer alguma coisa, lá já estava aceputado, mas o dono da vida, e o que sustenta a vida, chegou, e é tão lindo, porque quantas vezes olharam para você, e disseram assim, cadê o teu Deus, Deus não te ama, por que Ele não te ajuda, por que Ele não chegou na sua situação, por que Ele não fez alguma coisa, você fala tanto de Deus, você diz tanto que ama a amizade com o Senhor, que tem tanta intimidade, que Ele fala com você, que Ele participa da tua vida, que Ele é que te sustenta, que você não faz nada, se não for falando com Ele, pedindo a direção dEle, e aí, cadê, Ele nem apareceu, foi isso que disseram, porque, o povo que estava com Maria, quando Maria chega, fala com o Senhor, e fala a mesma coisa que Marta disse, se tu estiveres aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido, e ela chorando, e os judeus chorando, e a palavra diz que Jesus, se agitou em espírito, e chorou, é o momento em que dizem, veja quanto o amava, vendo Jesus chorar, estavam dizendo, é, realmente, Ele amava Lázaro, aí outro diz, vão dizer, amava, mas cadê, Ele não trouxe visão a cego, Ele não operou milagres, Ele não poderia ter feito, com que esse não morresse, é isso que dizem para a gente, Deus não operou milagre, Deus chegou na vida da sua vizinha, Deus atendeu aquela oração da campanha, que você fez para fulana, Deus isso, Deus aquilo, Deus, 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 e por que que deixou isso acontecer com você, por que que Ele não fez alguma coisa, para que isso não acontecesse com você, oh, aleluia, que amor grande do nosso Deus, que amor tremendo do nosso Senhor, e, quando Jesus, diz, há de ressurgir, Ele estava dizendo, eu vou chamar, e Lázaro vai atender, eu vou dizer para Ele, Lázaro, sai para fora, e Ele vai responder, e Ele vai atender, Ele não só vai escutar, mas vai se levantar em mãos, isso é tremendo demais, que nesta manhã, em nome de Jesus, você entenda, não duvide do amor de Deus, porque, a sua situação está difícil, não deixe que as vozes, dizendo para você, cadê, cadê teu Deus, cadê teu Deus, Ele te ama tanto, e isso está acontecendo com você, não duvide do amor de Deus, não duvide da maneira, que Deus trabalha na tua vida, não duvide do tempo perfeito, do Senhor, porque, Deus não só trabalha, mas Ele trabalha dentro de um tempo, com um propósito, aleluia, Deus não perde hora, eu e você, que fica contando os minutos, quando vê, já está atrasado, Deus sabe a hora certa, de chegar na minha e na tua vida, Deus sabe a hora certa, de liberar a vitória, é de liberar, porque a vitória já é nossa, Jesus disse, nós vamos lá, Lázaro está o que? Dormindo, dormindo Senhor, então está tudo bem, não, Ele está morto, mas nós vamos lá, Ele vai reviver, já havia, determinado, o que iria acontecer, mas Jesus chega no, tempo, e Jesus vai chegar no tempo aí, viu, nessa situação, o nome do Senhor, vai ser glorificado na tua vida, você vai ser um, testemunho, aleluia, glória a Deus, vivo da glória de Deus, o que aconteceu depois, aconteceu depois, que não iam só querer ver, ver Jesus, mas queriam ver Lázaro, por quê? Porque sabiam, é certo, realmente, ele morreu, a gente viu, a gente sabe, teve gente que foi lá, que participou do funeral, que foi lá, que viu ele realmente ser colocado, naquele lugar, e aí, ele está vivo, como assim? Eu quero ver, eu preciso ver, queriam ver Lázaro, porque ele era o testemunho, aleluia, da grandeza, do poder, de Deus, aleluia, é assim que vão fazer, vão querer te ver, né, eu quero ver, quem? Aquela irmã? Aquela que estava lá prostrada, aquela que estava totalmente entregue, ao desespero, não, eu preciso ver, eita, ela está bem, viu, e como está bem, Jesus chegou, levantou, escreveu nova história, restaurou, como é que é, eu preciso ver, pois vai ver, vai ver, porque é testemunho, do que Deus faz, queriam depois matar a Lázaro, não é outra coisa, não é, porque queriam matar a esperança do povo, em cima daquilo que Deus já tinha feito, você está achando que eu e você somos perseguidos, por quê? Porque a gente anda testemunhando que Deus é, que Deus faz, que Deus levanta, que Deus responde, que Deus atende, que Deus socorre, que Ele é ajudador, aleluia, persegue, por quê? Porque a gente representa, o poder de Deus, o operar do Senhor, aleluia, a minha tua vida, é um milagre, a minha tua história, é um milagre, você está entendendo aí, Marta Regiane, você está entendendo, vão dizer, rapaz, eu preciso ver, eu vou lá ver a Ângela, vou lá ver a Zulene, eu preciso ver a Rosemel, estão dizendo, que está tudo bem, não tem como, está tudo bem, como é que conseguiu sair daquela situação, Jesus chegou, Jesus chegou, não tenha dúvida, de que Jesus ainda vai chegar, não porque Ele está atrasado, mas porque Ele está dentro do tempo do propósito, aleluia, se você entender que Ele é o dono do tempo, o tempo você sente que não trabalha em favor da gente, mas para Deus, Ele é o dono do tempo, Ele faz o que Ele quiser, não tem como Jesus errar, não tem como Ele falhar, e Ele vai chegar, no tempo do cumprimento do propósito, nessa situação, da tua vida, irmão, mas é porque está doendo, você acha que essas irmãs não estavam chorando, você acha que elas não estavam lá dizendo, pronto, não dá mais tempo, já morreu, Jesus não chegou, não tem mais o que fazer, aí Jesus chega e diz, eu dou a última palavra, mas já acabou, acabou para vocês, mas para mim não acabou, porque quando eu quero fazer, eu faço, eu determino, eu faço acontecer, tudo o que Ele quiser, Ele faz acontecer, se alegra nesta manhã, glorifica o nome santo do Senhor, e o seu coração se diga, eu creio, eu não só vou falar que creio, o meu coração creia, eu não só vou dizer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, creia, 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 Jesus, 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 vai dar a última palavra, na situação da tua vida, Deus te abençoe em Cristo, interessante é que pela palavra, pela leitura da palavra, nós percebemos que Maria Madalena, estava em casa, mas Marta estava esperando Jesus, interessante isso, Marta foi a primeira que chegou a Ele, a palavra diz que na entrada da cidade, da aldeia, Marta se encontrou com Ele, ou seja, Marta, mesmo sendo às vezes considerada por alguns crentes, que era apenas a mulher que cuidava dos afazeres domésticos, mas ela também sabia sair ao encontro dEle, que o Senhor te faça esperar o tempo, de receber o teu milagre, na casa de Marta e Maria tinha choro, tinha sim, havia choro na casa de Marta e Maria, havia lágrimas, Lázaro estava doente, estava morrendo, mas o milagre, já estava sendo gerado, Estás na prova, espere o pouco mais, Tua vitória em breve vem, em breve vem, não desanime meu amigo, não murmure, peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé, Jesus de Nazaré, a solução pro teu problema, está pertinho de você, é Ele mesmo, Jesus de Nazaré, de Nazaré, quando o poder pertence a Ele, Ele é o nosso Deus e vai te abençoar, e vai encher teu coração de fé, venha, Cristo é o Deus do universo, Ele é o todo poderoso, Seu poder é infinito, não duvide, meu irmão, Ele vai te ajudar, Ele fez o céu, fez a terra, criou todo o universo, fez o homem, a sua imagem, semelhança, povo santo, só pra lhe adorar, Cristo é o Deus do universo, Ele é o todo poderoso, Seu poder é infinito, não duvide, meu irmão, Ele vai te ajudar, Ele fez o céu, fez a terra, criou todo o universo, fez o homem, a sua imagem, semelhança, povo santo, só pra lhe adorar, lhe adorar, lhe adorar, Se o barco está quase afundando, porém não vai mais, se as ondas são fortes demais, Maior é Cristo, meu amigo, não murmure, peça ao mestre que Ele faz, mas peça com fé, cessar o vento e atraumar, o mar bravio está nas mãos do nosso Deus, Jesus de Nazaré, de Nazaré, todo poder pertence a Ele, lhe peça o que quiser, com fé você vai receber, o mestre cuida de você, creia, Cristo é o Deus do universo, Ele é o todo poderoso, Seu poder é infinito, não duvide, meu irmão, Ele vai te ajudar, Ele fez o céu, fez a terra, criou todo o universo, fez o homem, a sua imagem, semelhança, povo santo, só pra lhe adorar, me adorar, isso é o Deus do universo, Ele é o todo poderoso, Seu poder é infinito, não duvide, meu irmão, Ele vai te ajudar, Ele fez o céu, fez a terra, Deus do céu, fez o homem, a sua imagem, semelhança, povo santo, só pra lhe adorar, me adorar, me adorar. Amém! Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega A interceder por mim É isso, o alfa, o ômega Princípio e fim Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus, ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus, ele é o pão da vida Como como Deus, ele é o pão da vida Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pão da grande condenação Cordeiro santo, imaculado Imaculado Cordeiro santo, imaculado Cordeiro santo, imaculado Cordeiro santo, imaculado Cordeiro santo, imaculado Estás no céu a interceder por mim É isso, o alfa, o ômega Você já viu falar no crente Que faz raiva ao diabo Qual é o crente que o diabo mais detesta O crente que ele não gosta O crente que ele vê ele como um inimigo O crente que, sabe O inimigo olhar pra ele assim diz Indestrutível Eu já estou cansado, vou largar pra lá É o crente que não baixa a cabeça Para as dificuldades da vida É o crente que tem uma fé inabalável É o crente que sabe quem é o seu Deus É aquele crente que no meio da tempestade Ele está lá firme dizendo Vai acabar essa tempestade Porque o meu Deus é criador dos ventos Dos mares e de tudo que existe A luta do inimigo Contra nós crentes É na tentativa de nos entristecer Calar nossa boca Porque ele sabe que o poder está na boca Ele sabe que Deus nos fez a sua imagem e semelhança E Deus com seu poder Criou tudo pela boca Ele ordenou e as coisas foram feitas Somente nós fomos feitos com as suas mãos Então o inimigo quer paralisar você Ele quer imudecer você Ele quer você de boca fechada Ah, se o inimigo pudesse Ele colocaria um zíper na sua boca Fechava a sua boca E ele só abria Quando ele sabia que você ia abrir a boca Para murmurar e para reclamar E fechava Quando ele soubesse que você ia adorar Se no meio da tempestade o crente adora Porque sabe que Jesus vai na frente O inimigo não gosta desse crente Tem muito crente aí Muita mulher de oração Que o diabo já deixou de mão Ele já viu que não adianta Porque quanto mais ele tenta azucrinar a paciência Quanto mais ele tenta calar a voz Mais essa pessoa louva Mais ela adora Mais ela fica na presença de Deus Mas ela crê Mas ela ama Mas ela diz que aceita Ah, o inimigo quando vê um crente Sendo assim atormentado Ele espera que ele abra a boca e murmure Contra Deus Mas quando ele escuta esse crente louvar O nome de Deus Ele fica Como a gente costuma dizer P da vida No meio da luta Nós temos que adorar A Miriam, irmã de Moisés Ela foi um exemplo claro disso Quando passou o Mar Vermelho Durante a passagem do Mar Vermelho Aquele povo ia apressado Com medo daquelas águas se fechar Mas não se fechariam Porque a porta que Deus abre Ninguém fecha Mas eles estavam com medo Afinal de contas Eles estavam caminhando Dentro de um mar A pés enxutos E aquelas águas viravam assim de volta Elas vinham até aquele lugar Que Deus determinou E viravam de volta Era o bate e volta Que Deus tinha estabelecido Mas eles tinham medo E apressadamente passaram Mas tão logo passaram Miriam pegou o pandeiro E disse Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Então quando o inimigo Tenta fazer isso Ele vê que não tem condições De vencer e vai embora Isso aconteceu lá com Jesus Cristo Capítulo 4 de Mateus E 4 de Lucas Quando ele disse Se se prostrado me adorares Eu te darei todos esses reinos E Jesus disse Não Está escrito Que somente ao Senhor teu Deus Adorarás Sai de mim Satanás E ele foi embora Quando você adora a Deus Em meio às dificuldades da vida Você está assinando a sua parte Porque a de Deus já está assinada No contrato da vitória No contrato da benção Quando você adora No meio da luta No meio da dificuldade Quando você abre a sua boca Para glorificar o Deus Que tudo pode Você está dizendo para Deus Eu aceito O que está acontecendo Porque eu sei que tudo isso Vai se transformar em vitória Você sabe aquele contrato Que já vem para você assinado? É É o contrato da paternidade Deus dizendo Eu sou teu pai Eu te sustento Eu te seguro Eu te protejo Eu cuido de você Viva a sua vida Dessa maneira Afinal de contas O que é que você vai ganhar Como moração? Você chegou aqui Até este culto no lar Para ouvir uma palavra de Deus Então a palavra de Deus Hoje é Marche Não pare Você está no deserto Muito bem Quem te colocou lá Vai te tirar Porque você só foi para o deserto Porque Deus permitiu Quem é de Deus Não acontece nada Sem a permissão dele Ele tem que permitir Lembra? Quando o diabo pediu para tocar em Jó E pediu para tocar em Pedro Pois é Em Jó Deus deixou tocar Mas em Pedro Jesus disse Eu clamei ao pai Para que não deixasse Não deixe o inimigo Sir andar com você não Mantenha a sua fé E diga Eu vou vencer Eu vou sair Em busca da vitória E vou conquistá-la Vou voltar com o troféu de glória Na minha mão Porque o Senhor Vai me dar na minha mão Deus tem vitórias Grandes para a sua vida A palavra que eu coloquei hoje Aqui no culto Lá é Números Capítulo 6 Versículos 24 e 25 Que diz O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti A misericórdia de Deus É o amor de Deus Quando Deus tem misericórdia Está dizendo Ele compreende A nossa fraqueza E nos fortalece Para vencermos as batalhas da vida Receba essa palavra No seu coração E nunca esqueça disso Quando você entrar Numa grande batalha Deus Ele sempre vai na frente Sempre Ele sempre vai na frente Arrebentando as correntes Cadeados Derrubando as muralhas Abrindo o mar vermelho Rio Jordão Ele sempre vai na frente E tudo aquilo Que se levantar contra você Ele derrubará Por quê? Porque Ele é Deus E Ele nos ama Pastora Ângela Ele nos ama E se nós temos Essa certeza E recebemos O amor de Deus A gente confia nele É Ontem eu fiquei muito impactada Pastor Com uma irmã Quando ela contava a situação Que ela está vivendo E na dor E no não de Deus Ela disse O não de Deus Enquanto eu recebi O não de Deus Porque eu sei que Deus está no controle de tudo Eu adorava Ele Tu és lindo Senhor Tu és bom Eu te amo Jesus É diante desse não Que eu sei que eu preciso De Ti mesmo Deus Eu não tenho como Enfrentar nenhuma batalha Sem o Senhor Eu te adoro Eu te louvo Ela disse eu chorando E aí eu penso Gente Quando a gente vê Os salmos Os cânticos Nos momentos Mais terríveis Que saem as declarações De amor ao Senhor E Se nós Sabemos que Deus nos ama A gente confia nele Porque O amor de Deus É Lindo É Perfeito É ágape Então você sabe Que Ele não te abandona Que Ele não te deixa Que Ele está te contemplando E que Ele não se afasta De você Ele não se ausenta Da tua vida Aí você talvez diga Mas esse momento Que eu estou sofrendo Deus está aí presente Sabe Eu vejo uma declaração Por exemplo Como A dos meninos hebreus Quando a gente vê lá em Daniel No capítulo 3 Quando eles Declaram assim Ó Ó na boca do Nosú Quanto a isso Não necessitamos Necessitamos te responder Se o nosso Deus A quem servimos Quer livrar-nos Ele nos livrará Da fornala de fogo ardente E das tuas mãos Ó rei Se não Fica sabendo Ó rei Que não serviremos A teus deuses Nem adoraremos A imagem de ouro Que levantaste Aleluia Isso aqui é o que nós Costumamos né Pastor dizer Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele continua sendo Deus Agora me diz aí Se diante de uma situação Dessa pastor Sabendo que Vai ser lançado Numa fornalha De fogo ardente Você diz Deus é Deus De todo jeito Se ele Nos livrar Dessa fornalha Ele é Deus E se ele permitir A gente entrar na fornalha Ele é Deus também Mas uma coisa A gente tem certeza A gente não tá sozinho Na fornalha Meu Deus irmão Isso é tão lindo É tão forte É tão poderoso E é o que nós Precisamos tomar Pra nossa vida Deus está falando Com você hoje Dizendo Olha filho Talvez hoje Você esteja dizendo Mas Deus Por que o Senhor Deixou isso acontecer Por que o Senhor Permitiu isso acontecer E Deus está dizendo Você não entendeu ainda Você não entendeu ainda O eu estou contigo E o eu estarei contigo A gente vê a palavra Do Senhor lá em Isaías O Senhor dizendo Eu estou contigo Não temas Por quê? Porque eu te sustento Eu te ajudo Eu te sustento Com a minha destra fiel Aleluia Mas lá na frente A gente vê o Senhor dizendo Quando passares Pelas águas Eu estarei contigo Pelo fogo Eu estarei contigo O Senhor está dizendo Quando Eu estou contigo hoje Você sabe Quando acontecer isso Quando você passar Por uma situação difícil Quando chegar a tempestade Quando os ventos quiserem Te colocar medo Quando você sentir Que está sem chão Lembre-se Eu estou com você também É quando a gente Espera Em Deus Em todo o tempo E hoje você está Talvez contando uma bênção Testemunhando Uma grande vitória E você não sabe Do amanhã Mas Deus sabe Ele está dizendo Não é se É quando isso acontecer O que o Senhor Fala para nós é Saiba que eu estou com vocês Em todo o tempo Não foi essa A promessa do Senhor Estarei convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Então Ele não está Só no dia bom Ele não está Só no dia do seu aniversário Ele não está Só no dia Que você Se sente Uau Muito forte Para orar E se ajoelha E clama E recebe a resposta De Deus Ele está no dia Que você não tem Força nenhuma Para orar Que você Deitado E só diz Deus eu estou sem força Ele está dizendo Eu estou com você aí Deus não está com a gente Só quando a gente está Sabe Muito animado Quando a gente está desanimado Ele está dizendo Eu cheguei Justamente porque Porque você vai se animar Por causa da minha presença Aleluia Aleluia Talvez hoje você precise Apenas disso De lembrar que Deus Está com você Sabe Porque Deus fala para nós É tão forte Irmãos Que Uma palavra Uma frase Dita pelo Senhor Levanta a gente De um jeito Eu me lembro que um dia Eu estava Ministrando em uma congregação Isso logo no início Da minha caminhada E Era um tempo assim Que eu estava muito envolvida Muito, muito mesmo já Com as coisas do reino de Deus Mas Era um deserto muito grande E estava chegando Numa situação Que eu não esperava Mas Deus já sabia E naquele dia Apenas Deus mandou uma irmã Lá onde eu estava E ela louvou Um trechinho de um hino E aquele trechinho Do hino Me disse tudo Eu estou contigo Filha Eu estou contigo Não temas Não temas o hoje Não temas o amanhã Porque Você sabe que está aqui Porque eu estive com você ontem E você está de pé Porque eu estou com você hoje E amanhã Eu vou estar com você também Você está me buscando E está esperando em mim É o não desista Não pare de lutar Quando Deus diz para a gente Sabe Porque a gente não está lutando só E isso É bom demais de saber Você não está lutando só É verdade E se não fosse a mão de Deus Você sabe Nem aqui você estaria Você não estaria aí A gente não estaria aqui A gente não estaria nesse dia Ei Eu sei que é difícil Ouvir Se alegra na dor Se alegra Quando a angústia chegou Se alegra Quando a notícia ruim Tomou de conta aí Do ambiente Quando o cenário Não é fácil Mas o que Deus está dizendo É você sabe Que quem te sustentou Até aqui Quem te ajudou Até aqui Fui eu Não foi o recurso Não foi as pessoas Não foram os governos Fui eu Filho Filho E eu sou Aquele que tem todo o domínio Para todo sempre Aleluia Receba aí em nome de Jesus Receba aí em nome de Jesus Receba Receba aí essa confiança Essa certeza Deus está no controle Sabe E é tão forte Porque Quando a gente sabe Que é Deus Que está conosco A situação A situação Vem para fazer a gente parar A situação Vem para querer fazer a gente desistir A situação Vem para você dizer Tá bom Já deu até aqui Eu não vou mais Eu não tento E dentro de você Deus está dizendo Não desista não Porque o que tem dentro de você Não é de ti É de mim Eu não vou deixar você parar Eu não vou deixar você desistir E aí você já tem aquele sentimento de Eu posso ter fracassado aqui Mas eu vou continuar Por quê? Porque Deus está dizendo Que essa vitória vai chegar Como é que você está Numa situação que você perdeu Que você entendeu Que não deu Que não foi E você diz Eu não vou parar Porque aqui dentro Por que irmão Que eu não vou parar Porque não é eu querendo Porque se for eu querendo Eu quero parar Se for eu querendo Eu não tenho mais força Se for eu querendo Eu prefiro desistir Eu prefiro aceitar o fim Mas é dentro de nós Está dizendo Quem está dizendo para você Que vai ser Que ainda dá Que ainda tem uma última palavra Que você ainda vai realizar isso Que você ainda vai contar Esse testemunho É quem faz na nossa vida É o Deus Todo-Poderoso Que já determinou Já determinou As nossas vitórias Aleluia Que já tem todos os nossos dias contados Por que eu não consigo desistir? Porque é Deus É de Deus esse sonho É de Deus esse plano Você não consegue entender isso Quantas vezes você tentou parar Pastor? Quantas vezes você tentou desistir? Quantas vezes você tentou entregar? Aquilo que você achava que era teu Quando Deus estava dizendo Não é teu Chico Se fosse teu Tu já tinha parado Se fosse teu Tu já tinha desistido É meu Aleluia E quando é de Deus Ele não deixa a gente parar Por isso que é bom Estar no centro da vontade de Deus Estar no centro do que Deus quer Viveu para a pôr de Deus Por que? Por que? Dentro das nossas fragilidades Dentro das nossas incapacidades Ele está dizendo Você não está entendendo não filho Quem planejou isso para você Fui eu E eu vou te conduzindo Eu vou te conduzindo Eu vou te conduzindo Não é a gente que edifica É ele Ele que é o edificador Porque se fosse a gente Pastor Ele parava No começo Ele não conseguia fazer Nenhum alicerce Porque os sonhos de Deus São grandes demais A gente não consegue alicerçar O que é impossível Mas é Deus Você está entendendo? A gente está aqui vivendo Um impossível para os homens A gente está aqui vivendo O que muita gente poderia dizer Não tem como ser Poderia ser com outra pessoa Mas com ele não pode ser Pois é Mas é ele Porque é de Deus Por que que nunca parou? Por que que nunca desistiu? Porque Você consegue entender? Deus está falando para a crente Hoje assim Você disse Deus por que eu não consigo Desistir disso? Eu já tentei tantas vezes Deus está dizendo Porque não é seu É meu Aleluia É meu Eu não deixo você parar Eu não deixo você desistir Porque é de mim Para você Há uma oração que eu faço Desde que eu aceitei a Cristo Eu digo assim Deus Não desiste de mim Senhor Não desiste dos teus planos para mim Eu sei que o Senhor não vai desistir Mas eu estou orando assim também Não desiste não Deus Porque se for de mim mesmo Eu não consigo ir Eu não consigo prosseguir É mais fácil parar É mais fácil aceitar O pouquinho A metade É mais fácil aceitar que Ah tá bom Já fui até aqui Eu sou vencedor Não deixa não Deus Me impulsiona Me impulsiona E aí faça essa oração Você vai ver o que Deus vai fazer Essa é uma oração que eu faço Constantemente Deus Me impulsiona Para aquilo que o Senhor quer que eu viva Porque Vai ter coisas tão Sabe Grandiosas Que de você mesmo Você não consegue Mas eu creio Nesta manhã Pastor irmão Deus está lançando Uma poção de fé sobre filhos E eu vou usar a frase Que a missionária aparecida Bois Diz pra mim Quando nós falávamos Sobre A porta do avião Que se abriu Na nossa ida Pra São Paulo Indo pra Israel Ela olhou pra mim E disse Filha é o seguinte Isso aí que você viveu Foi uma porção extra de fé E você pegou Então você viveu Você quer uma porção extra de fé Senhor eu preciso Eu preciso Porque nessa situação Só mesmo com fé Aleluia E o crente ele vive É por fé Não por vista Senão não seria aquilo Que se espera Fé não é Eu estou vendo Já recebi Não fé eu não estou vendo Mas eu creio que eu já recebi Aleluia Aleluia E você está crendo Irmãos eu não sei Mas Deus está tirando o medo De coração de crente hoje Aleluia Porque ele é grande Deus está dizendo Vem de mim filho Não temas É de mim Não temas Só prossiga Só receba Só obedeça Só faça o que eu estou dizendo Porque Porque as determinações do Senhor Não tem tempo Não tem crise Não tem ninguém Que impeça ele de realizar Em que tempo Deus No tempo que ele quiser Que aconteça assim Acontecerá Ele faz Se eu entendo Que o tempo é de Deus Se eu entendo Que ele traz a existência O que não existe Se eu entendo Que ele manda e desmanda Porque ele é Deus Aleluia Que ele faz haver O haja de Deus É poderoso Simplesmente ele faz Agora Pronto Aconteceu Simples assim Ontem à noite Pastor eu meditava Com os meus filhos Antes de dormir A gente ora Aí eles falam Conta uma historinha Mãe Qual é a historinha É a historinha da Bíblia E a gente vai Sabe Meditar um pouquinho E ontem Me veio assim Eu disse Meninos Vamos Meditar sobre o que Deus fez Com o povo Saindo do Egito Pensa aí Pastor Se eles não tinham Razão para ter medo Tinha Pastor Olhava para um lado Para o outro Não tinha saída Olhava para a frente Era mar Quem é que vai imaginar Ter uma passagem no mar Pastor Quem irmãos Talvez você diga Um povo medroso Você tinha medo também Hoje você tem medo também Olhou para a frente Viu tudo que Deus fez E os milagres que Deus fez Na tua vida E o Deus que te guardou Até aqui E os livramentos do Senhor Aquele povo Naquela hora Diante do desespero Eles esqueceram Por quê? Porque de um lado Do outro não tem saída A frente é mar E atrás Vem exército inimigo E agora? E agora Deus está dizendo É pela fé É pela certeza Que quando eu ordeno Eu cumpro Que quando eu falo Acontece Quem disse que ia tirar o povo Quem disse que ia levar Para uma terra Era o próprio Deus Então naquela hora Que Deus queria que o povo Fizesse o quê? A gente não vai morrer aqui não Por quê? Porque há uma promessa Você está entendendo aí, crente? Há uma promessa Você não vai morrer nesse tempo Por quê, irmão? Porque há uma promessa Mas você não está entendendo A minha situação Eu estou porque eu sei O que é vale Eu sei o que é deserto E eu estou aqui Viva a testemunhão Da grandeza de Deus Deus está dizendo Não se atende para o vale Não se atende para o deserto Mas se atende para mim Eu sou Deus de vale Deserto e de monte Eu sou Deus Aleluia Ai, Deus Eu disse, meus filhos Que coisa linda Recebe o nome de Jesus Deus abriu passagem No meio do mar Eu fiquei com ele Você disse Já pensou, Graciano? Já pensou nós aqui em Tibau? Deus abriu uma passagem No meio do mar Eu disse Olha como Deus é grande O povo não molhou os pés Não ficou uma laminha Por quê? Porque Deus estava dizendo Eu mando em tudo Tudo, 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 tudo Vocês vão passar Aqui, ó Sem não sentir a aguinha No pé de voa Pra que? Pra vocês saberem que eu sou grande Não fica um pingo d'água Aqui por onde vocês vão passar Deus podia fazer ali tantas coisas Mas ele disse Pisa no terreno da promessa Pisa no sobrenatural Sente Sente o meu poder Sente o que eu posso fazer Fiquem maravilhados E cantem Louvores Ao Deus que salva Ao Deus que livra Ao Deus que cumpre Irmãos É Deus dizendo assim Eu não sei É Deus dizendo assim pra gente Porque a gente fica Eu não sei, Deus Eu gosto muito de dizer Deus Eu não sei como é Que o Senhor vai fazer Mas eu sei que o Senhor fará Eu sei que o Senhor fará Porque irmãos A gente gosta muito de dar dica pra Deus Você não dá não Uma dicazinha pra Deus Tipo assim Ô Jesus Bem que o Senhor podia fazer assim Podia tocar o coração de fulano Ou o Senhor podia chamar assim Ou o Senhor podia mandar desse jeito Ah, podia acontecer dessa forma A gente se sente meio que parceiro de Deus Assim numa dica Ô Deus Você podia me escutar Meu conselho assim De uma forma É claro que Vamos dizer que infantil até Numa ingenuidade Mas Aquele povo não tinha nem como dar dica pra Deus Ele ia dizer o quê? Deus De um lado do outro Pra frente, pra trás Todo canto Não tem nem como dizer assim Olha Deus, faça isso Que o povo não conseguia nem imaginar Numa coisa tão grandiosa Uma abertura no meio do mar Por quê? Porque não existe Não era dizer Olha Deus Transporta a gente pra aquela ponte Que existe ali Porque já existe Porque a gente não consegue Sabe o quê? Pensar no que ainda não existe Mas Deus traz a existência É isso que Deus quer Que a gente se anime Nas coisas dele Você dizer Eu não sei Deus Como é que vai ser Mas eu sei o que o Senhor fará Porque se não existe saída O Senhor cria a saída Se não tem como ser O Senhor dá o escape Ainda não consigo ver Mas o Senhor já tem tudo planejado O Senhor tem tudo preparado O Senhor no teu trono de glória Não está desesperado Não descansou Não pensou Não pediu conselho Porque ninguém lhe foi antes Para lhe ser conselheiro O Senhor não precisa de ajuda O Senhor é que é ajudador Aleluia Receba aí em nome de Jesus Nesse dia Eu não sei pra quem é Pra quantos são Mas uma coisa eu tenho certeza Que quando um derramar Sabe? De porção Quem pega Recebe Pega e recebe Eu posso te dizer Pelo sobrenatural Que eu vivi Que eu sentia Eu fico imaginando O que aquele povo sentiu Porque naquele sobrenatural Que eu vivi Pastor Eu sentia Que eu não estava nesse plano Era uma coisa Tão forte Tão poderosa Que era eu aqui Parecia que tudo Ao meu redor Estava no segundo plano É quando você sente Assim um contato Tão forte com Deus Um contato tão grande Com que é sobrenatural Que você fica Deus Parece que eu já me fiz Eu fico imaginando As maravilhas De Deus E o que aquele povo sentiu Ei Você vai cantar Do outro lado Você vai cantar O hino da vitória Aleluia Você vai cantar Do outro lado Você vai entender 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 Que quem te conduz É o Senhor E que estando com Ele Ele não vai deixar você perecer Você acha que Deus Vai dar uma ordem Pastor Você acha que Deus Vai te dar uma ordem Irmão Pra você fazer E Ele deixar você morrer Ele está dizendo Quando eu dou a ordem Eu me responsabilizo Quando você está fazendo O que Deus disse Pra você fazer Quando você segue O que Deus disse Que é pra você seguir Quando você está Na direção Que Ele disse Pra você ir Você não vai perecer Aleluia Ele é Pai Aleluia Receba aí em nome de Jesus Receba aí em nome de Jesus Eu estou é crendo Irmão Eu estou é crendo No testemunho Seu irmão Meu Meu Seu Meu Seu Pra contar que Ele é E que Ele faz Por quê? Porque Ele não mudou Ele continua o mesmo Ele continua o mesmo Aleluia Verdade O mesmo O mesmo O mesmo E é O nosso Deus O Deus da nossa salvação Deus te abençoe em Cristo Jesus E as vezes você pensa Mas se é assim Por que eu estou passando Em toda essa prova? É porque o nosso pai Ele é pedagogo E pedagogo É especialista Em ensinar Tem filho aqui? Olha pra criança Ela fala assim Filho Filho Não é escravo Filho tem herança Tem alguém que tem herança aqui? Eita glória Então se embora Filho é alegre Tchau Filho não tem tristeza Filho tem alegria Meu pai é pedagogo E ele ensina como ninguém Ó Antes da lição Tem prova Para os filhos Eu sei que você passa por prova Você lembrou? Ó Meu pai é pedagogo E o quê? E ele ensina como ninguém Antes da lição Tem prova Para os filhos As mãos lá em cima Vem comigo assim, ó Eu sou filho Meu Deus, que lindo Filho querido Eu sou O pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou Filho Filho querido Filho querido Filho querido Eu sou O pai me adotou O pai Eu pergunto Vocês respondem assim, ó Um, dois, três Iê, ó 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 Ó E ensina como ninguém Antes da lição Antes da lição Tem prova Para os filhos Que ele quer bem O meu pai, ele é predagogo E ele te trouxe aqui na musiva pra te ensinar Que antes da lição tem prova Porque ele só quer te amar E eu sou filho Tem filho querido aí pra celebrar? Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Porque eu sou filho Filho querido Filho querido Eu sou o pai me adotou Aquilo que não quer me ensinar Vem pra que, gente? Vem pra me ensinar Só que crente não pode murmurar Aquilo que não quer me ensinar Ó o propósito Vem pra te ensinar Você não pode reclamar Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Faz o seguinte, faz o seguinte Faz o seguinte, olha pra que ele se fala Faz o seguinte, fala assim, fala assim, fala assim Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Agora fala o seguinte Você escolhe Aprender E passar de ano Ou não aprender E ficar na mesma série E alguém querendo passar de ano aqui, irmão? Eu vou lá pra vocês Teve um ano que eu quase reprovi Mas Deus foi bom no reprovi Irmão, já pensou fazer tudo de novo? Viver tudo de novo? Só por causa de uma coisa Pra aprender uma lição Agora o seguinte Se você puder Pega na mão desse creme que tá do seu lado aí Pega aí, pega aí, pega aí Levanta lá em cima Levanta lá em cima Eu sei que tem gente aqui que vai passar de ano Agora Esquerda, direita Esquerda, direita Meu Deus, tá lindo demais, ó E você vai cantar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Vamos lá Um Dois Três E vai Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Fala assim, ó Você não pode murmurar Aquilo Aquilo que não te abençoar Meu Deus, tá lindo demais Vem pra te ensinar Você não pode Só quem é filho agora vem comigo Porque eu sou Filho Filho querido Eu sou O pai me adotou Eu quero ouvir o coral, vem Porque eu sou Porque eu sou Filho querido Eu sou O pai me adotou O pai me adotou Porque eu sou Filho Filho querido Filho querido Eu sou Eu sou Eu sou O pai me adotou O pai me adotou Se tem filho celebra o papai do céu Só quem aprendeu canta Só quem aprendeu canta Porque eu sou Filho querido Filho querido Filho querido Eu sou Eu sou O pai me adotou Quem entendeu essa palavra profética aí Pode celebrar papai do céu com palmas aí A vivência parcial Quando nós falamos de parcial estamos dizendo em parte E nós queremos trazer uma palavra hoje ao seu coração Que vai servir para mim, para você, para todos nós Uma palavra direcionada pelo Espírito Santo para falar Quando nós nos livramos do pecado Mas só parcialmente Quando nós não damos a Deus o total controle de nossas vidas É sobre isso que nós vamos falar E vamos estar aqui exatamente mostrando para os irmãos e irmãs O quanto isso é importante em nossas vidas Nós precisamos viver isso aí, irmãos Viver a totalidade do repúdio ao pecado Para que Deus habite em nós Para que o Senhor esteja presente em nossas vidas Então que você possa receber essa palavra No seu coração hoje E vamos citar aqui exemplos da Bíblia Porque se o pecado é um inimigo derrotado Como é que ele pode nos causar tantos problemas? Se o domínio do pecado foi quebrado Por que com frequência Ele parece nos dominar? Porque as forças do humanismo secular O novo hedonismo, a nova era O ensino da autoestima e a má teologia Tem causado tanto impacto entre os crentes Porque a consciência parece estar desaparecendo Até mesmo no meio evangélico Todo cristão honesto Confirmará que a tendência para o pecado Não é apagada quando nos tornamos cristãos Ainda temos prazer no pecado Ainda lutamos contra hábitos pecaminosos Alguns desses hábitos estão tão profundamente arraigados Que ainda batalhamos contra eles Anos após anos Lutas espirituais terríveis E ainda caímos em pecados horríveis E vergonhosos A verdade é que pecamos diariamente Nossos pensamentos não são aqueles que deveriam ser Despediçamos nosso tempo em buscas frívolas e mundanas De tempos em tempos o nosso coração fica frio Quanto as coisas de Deus Porque tudo isso acontece se o domínio do pecado está quebrado Aqui veremos que a escritura nos insta A evitar qualquer tipo de apatia Em relação ao tratamento do pecado Devemos mortificar o pecado E sua influência em toda a nossa vida Vamos falar sobre a ira de Deus contra Amalek Uma ilustração no Antigo Testamento Pode nos ajudar a esclarecer nossa relação com o pecado Em 1 Samuel, no capítulo 15 Nós lemos que Samuel ungiu a Saul E solenemente deu-lhes estas instruções Da parte do Senhor nosso Deus Vai, pois, agora Fere Amalek E destrói totalmente tudo o que tiver E nada lhe poupes Porém matarás homem, mulher, meninos Crianças de peito Bois, ovelhas, camelos, jumentos O mandamento de Deus era claro Saul tinha que proceder cruelmente Em relação aos amalequitas Matando até mesmo as criancinhas de peito E animais Toda a tribo tinha que ser totalmente Impiedosamente arrasada Nenhum refém poderia ser tomado O que faria um Deus de um amor tão infinito como o nosso Impor um julgamento tão severo assim? Os amalequitas eram uma antiga raça nômade Descendentes de Exaú, como está em Gênesis 36, 12 Habitavam a parte sul de Canaã E eram eternos inimigos dos israelitas Pertensiam à mesma tribo que cruelmente atacou Israel em Refidim Logo após o Êxodo, na famosa batalha em que Arão e Ur tiveram que sustentar os braços de Moisés Êxodo 17, 8 a 13 Eles emboscaram Israel pela retaguarda e massacraram os soldados dominados que estavam cansados Como está em Deuteronômio 25, 18 A mais poderosa e selvagem tribo de toda a região atacou Israel de uma forma covarde Naquele dia, Deus livrou Israel de uma forma sobrenatural Os amalequitas fugiram procurando refúgio No final dessa batalha, Deus jurou a Moisés Escreve isto para a memória num livro E repete-o a Josué Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu Versículo 14 Realmente ele considerava importante que Israel destruísse completamente Amaleque Lembra do que te fez Amaleque no caminho Quando saías do Egito Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda Todos os desfalecidos que iam após te foram atacados Quando estavas abatido e fadigados e não temeu a Deus Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor Na terra que o Senhor teu Deus te há de dar por herança Para possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu Não te esqueças Está em Deuteronômio 25, 17 a 19 Os Amalequitas eram guerreiros temíveis Sua presença era intimidadora Foi uma das razões pelas quais os israelitas desobedeceram a Deus E foi um empecilho para que entrassem na terra prometida em Cardos Barnea Como está em número 13, 29 A ira de Deus ardia contra os Amalequitas Por causa da perversidade deles Ele constrangeu até o corrupto profeta Balaam A profetizar a sua sentença Amaleque é o primeiro das nações Porém o seu fim será a destruição Números 24, 20 Os Amalequitas costumavam atormentar Israel Indo às suas terras Depois que a plantação tinha sido semeada e estava colheta Movimentando-se na terra cultivada Eles iam às barracas e arrancavam os animais E os frutos da terra Destruía tudo e levava para sua alimentação E deixava o povo de Israel como está em Juízes 6 Eles odiavam a Deus, detestavam Israel E pareciam ter prazer em atos perversos e destrutivos As instruções de Deus para Saúl, portanto Cumpriam o voto que ele havia jurado a Moisés Saúl tinha que eliminar a tribo para sempre Ele e seus exércitos eram os instrumentos pelos quais Deus faria justiça E essa justiça seria levada a cabo do jeito que Deus queria Era o seu santo julgamento Para um povo mau que maltratara Israel ao longo do tempo Mas a obediência de Saúl Foi somente parcial Ele ganhou a batalha Ferindo de forma esmagadora os amalequitas Que fugiram deles desde Ravilar Até chegar a Sur Que está de fronte do Egito 1 Samuel 15, 7 Como ordenado, ele matou todas as pessoas Mas tomou vivo Agag, rei dos amalequitas E Saúl e o povo pouparam Agag E o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e os cordeiros E o melhor que havia E não os quiseram destruir totalmente Porque toda coisa vil e desprezível destruíram E outras palavras Motivados pela cobiça Eles pegaram as melhores coisas dos amalequitas Coletando os despojos da vitória E desobedecendo propositadamente as instruções do Senhor nosso Deus Porque Saúl poupou Agag Talvez porque ele quisesse usar o rei humilhado dos amalequitas Como um troféu para mostrar o seu próprio poder Aparentemente naquele momento Saúl estava somente motivado pelo orgulho Ele até construiu um monumento para si mesmo no Monte Carmelo Como está no versículo 12 De 1 Samuel 15 Quaisquer que fossem os seus motivos Ele desobedeceu a um claro mandamento de Deus E permitiu que Agag vivesse Esse pecado era tão sério Que Deus imediatamente depois do trono Saúl e seus descendentes para sempre Samuel lhe disse Visto que rejeitastes a palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti Para que não sejas reis Versículo 23 Então Samuel disse Traze-me aqui Agag rei dos amalequitas Versículo 32 Evidentemente Agag Pensando que a sua vida havia sido poupada E se sentindo muito seguro Veio a ele confiante Pensando certamente já se foi a amargura da morte Mas Samuel Ah Samuel não estava para brincadeira Samuel não era Saúl Samuel obedecia a Deus Disse Agag Assim como a tua espada Desfilhou Desfilhou e matou os pais Desfilhou mulheres Assim desfilará Desfilará da ficar a tua mãe Entre as mulheres E Samuel Despedaçou Agag Perante o Senhor em Gilgal A nossa mente A nossa mente amados Instintivamente recua Diante do que parece ser Um ato impiedoso Mas foi Deus que mandou Que isso fosse feito Era um ato de julgamento divino Para mostrar a ira santa De um Deus indignado Contra o pecado devasso Ao contrário do seu compatriota E rei Samuel O rei Samuel O profeta Estava determinado A cumprir inteiramente A ordem do Senhor A batalha que tinha Por objetivo exterminar os amalequitas Para sempre Terminou Sem que esse objetivo Fosse alcançado A Bíblia registra Que depois de alguns anos A tribo revigorada Atacou repentinamente O território sul E levou cativas mulheres E as crianças Incluindo a família Do rei Davi Como está em 1 Samuel 30 Versículos de 1 a 5 Quando Davi encontrou Os amalequitas Saqueadores Eis que estavam espalhados Sobre toda a região Comendo, bebendo E fazendo festa Por todo aquele Grande despojo Que tomaram Da terra dos filisteus Onde Davi Habitava Que era Ziglark Até da terra de Judá Eles levaram despojos E Davi os feriu Desde o crepúsculo Vespertino Até a tarde Do dia seguinte Ele lutou Dois dias praticamente Matando a todos Exceto 400 moços Os que fugiram Montados em camelos Os amalequitas São a ilustração Adequada Do pecado Que permanece Na vida De crentes Aquele pecado Já totalmente derrotado Ele deve ser tratado Com crueldade Despedaçado Ou então Ele irá reviver E continuará A saquear E espoliar O nosso coração E tirar o vigor Da nossa força espiritual Não podemos ser misericordiosos Com a gag Que quer habitar em nós Ou então Ele retornará Para tentar nos devorar Nos afastar de Deus De fato O pecado Que permanece em nós Frequentemente Se torna mais Ferozmente Ressoluto Depois de ter sido Destronado pelo Evangelho É meus amados A Bíblia Ela nos ordena Mortificar o pecado Matar ele Fazer pois Morrer A nossa Natureza terrena A prostituição A impureza A paixão Laciva O desejo maligno A avareza Que é a idolatria Por essas coisas É que vem a ira de Deus Sobre os filhos Da desobediência Como está em Colossenses 3 Versículos 5 e 6 Não podemos obedecer Parcialmente Os sermos indiferentes Quando procuramos Eliminar o pecado Da nossa vida Ah, isso aqui eu posso Ah, isso aqui não tem problema Não é possível parar Enquanto a tarefa Está incompleta Os pecados Do mesmo modo Que os amalequitas Encontravam E se fortaleciam Eles querem renascer Dentro de nós Porque ainda fica Resquícios Da velha criatura Que vai morrendo ao pouco A partir do momento Que vai encontrar Resistência da nossa parte Para resistir Contra o pecado É uma luta Difícil E nós somos Vulneráveis Mas se tivermos Deus na direção De nossas vidas Nós vamos conseguir Vencer essa batalha Precisamos vencer Essa batalha Precisamos Estar aquecidos Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo de Deus Somos nós Que decidimos Com quem vamos caminhar Somos nós Que vamos decidir Se queremos caminhar Com Deus Ou queremos caminhar Sem Deus Você sabe Como é Como é as coisas Nós precisamos Termos Deus Em nossas vidas Nós precisamos Termos o Espírito Santo De Deus Em nossas vidas Senhor Nosso Deus Derrama Pai querido Deus amado Teu Santo Espírito Sobre nós Senhor Nós pedimos Fortalece A nossa fé Deus Enche os nossos Corações Do teu poder Da tua palavra E nos dá Força Para derrotarmos Deus O pecado Que insiste Em habitar em nós Porque Paisinho querido Deus amado Nós precisamos Disso Nós temos Pai A necessidade Da tua presença Do teu Santo Espírito O Senhor Disse Na tua palavra Que o teu Santo Espírito Nos mostraria tudo Então faz ele Nos mostrar Deus tudo Todas as armadilhas Todos os Os laços Todas as bandejas E nos fortalecer Para resistirmos E permanecermos No teu amor É isso que nós pedimos E já agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém amados queridos Fique com essa palavra No seu coração Obediência parcial Não agrada a Deus Se eu obedeço Só em parte Deus está dizendo Então é isso que eu quero Deus não é Deus De aceitar o loteamento Do nosso coração Ele quer o nosso coração Por inteiro Porque ele é Deus Ele é rei Ele reina E se nós Estivermos na direção dele Nós vamos conseguir Ver ser tudo isso Então receba Essa palavra No seu coração E alegre-se Na presença do Senhor E que Deus Abençoe A sua vida A sua família Que o Senhor Nos ajude A resistirmos Fica na paz Fica na paz do Senhor Deus abençoe Inscreva-se aqui no canal Marque o sininho Compartilhe essa mensagem Com mais pessoas Com certeza Ela vai ajudar A outros irmãos A não ter uma Obediência parcial Mas total Ao nosso Deus Fiquem na paz Deus abençoe Você e sua família Muito obrigado Por nos assistir E nos ajudar Essa palavra É uma palavra Que falou muito Ao meu coração E com certeza Com o coração Da igreja Deus ele nos edifica Com a palavra A palavra de Deus Nos ensina A caminhar com ele E para fechar Isso aqui Antes da oração De cura Eu queria dizer Que Você é mãe E é pai Somente quem é mãe E é pai Que está aqui Coloca assim Eu Só para a gente saber Quantos pais Mães e avós Tem aqui conosco Porque quem é avô E é avô É pai duas vezes Quem é bisavô É três vezes Né É mãe três vezes Então você coloca É Eu Só para a gente saber A quantidade De pai e mãe Que está aqui Para a gente Fechar essa mensagem Com a palavra de Deus Eu sou pai Eu sou avô Eu sou bisavô A pastora Ângela Já é mãe Não está muito longe De ser avó Graciano É uma criança ainda É um adolescente Mas daqui a pouco Vai estar casado Olha aí a quantidade De pais e mães Que estão aqui É Talvez você diga Pastor Por que você está Perguntando isso É para dizer Só uma coisa Você alguma vez Se magoou Com seu filho Com seu neto Você alguma vez Sentiu-se Rejeitado Você alguma vez Só vai Só vai dizer Sim agora Não pode mais botar Eu Porque eu Já foi a resposta Da primeira pergunta Agora a segunda pergunta É essa Você já sentiu-se Magoado com seu filho Com a sua filha Com alguém da sua família Bota assim Sim Que é para a gente saber Porque eu quero concluir Este culto no lar Com uma colocação Que vai ajudar Todos nós Bota assim Sim pastor Eu já me senti magoado Eu já me senti desvalorizado Eu já fiquei chateado Quando aconselhei um filho meu Uma filha minha E ela não entendeu Eu aconselho Ele não entendeu Ele não compreendeu Que era o meu amor falando E por isso Caminhou em caminhos errados E até se prejudicou Quebrou a cara Sofreu Né Então aquele que é pai Que é mãe Que é avô Que é bisavô Que é bisavó Que é avó Coloca assim Sim Já aconteceu comigo Todos né Pra chorar Que veja aí A quantidade de pessoas Pois preste atenção Na conclusão No fechamento Dessa mensagem Deus deixou a palavra dele Então quando nós Crentes Amamos a palavra dele Você sabia que Quando você ama A palavra de Deus É a sua declaração De amor a Jesus Cristo Você sabia que Essa Bíblia Ela representa Jesus É como Jesus Estivesse conosco Você sabia que Quando você pega A sua Bíblia E abraça Eu me sinto tão bem Quando você pega A Bíblia E abraça Experimente Quando você tiver Angustiado Angustiado Abraçar a Bíblia E dizer Deus Tudo que está escrito aqui Sou É o que eu sou Eu sou o que a tua palavra Diz que eu sou Eu sou teu filho Eu não sou mais escravo Eu sou teu filho Eu sou tua filha A Bíblia Ela é a palavra de Deus E Jesus É o que? O verbo O verbo É palavra Ele é o verbo Da vida Ele é a palavra Da vida Vocês estão me entendendo? Então quando você Não ouve A palavra Você fere a Deus Você magoa a Deus Irmãos Essa Bíblia aqui Ela registra Todas as Bíblias A sua A minha Todas Elas registram A história De muito derramamento De sangue Sangue inocente Sangue de pessoas Que fizeram tudo Para pregar a palavra De Deus Que foram mortas Queimadas Vivas Pessoas que sofreram Tanto Pessoas que mesmo Em meio a doença Mesmo em meio O sofrimento Não parou de pregar Não recuou Na missão Que recebeu De Deus Ela está escrita Com muito sangue Mas o sangue Mais importante Que está contido aqui É o sangue Do Cordeiro De Deus Você veja Que Deus Selou a Bíblia Com o sangue Do Cordeiro De Ele Então quando você Não escuta A Bíblia Quando você Não escuta A palavra Você quando Despreza a sua Bíblia Joga num canto Lá E não pega ela Não lê Não houve pregação Porque quem Não consegue ler direito Pode ouvir A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra Mas quando você Despreza É como se você Dissesse Não Jesus Dê um tempo aí Dê um tempo Deixa eu me virar Aqui sozinho Como se você Dissesse isso Para Ele É como se você Dissesse Olha Jesus Seu sacrifício Na cruz Eu Eu não dou Muita importância A isso Não é como se você Dissesse isso Para Ele Então a palavra De Deus Quando Deus Diz assim Eu é que sei Os pensamentos Que tenho a respeito De vós São pensamentos De paz E não de guerra Para no fim Vos dá Aquilo que o seu coração Deseja Deus está expressando Que Ele Que está no controle Da nossa vida Ele está dizendo Eu é que sei O que você quer Mas os métodos Os meios Pelos quais Você quer alcançar Isso aqui Não estão corretos Deixa eu fazer Do meu jeito Que eu faço certo E você vai conseguir Sem ferir Sem magoar ninguém E sem Ficar com peso Na consciência Quer um exemplo É como uma pessoa Que quer um marido Mas não espera O marido Que Deus vai lhe dar Quer tomar um marido De outro Quer dizer Ela vai Ela acha Que vai conseguir Aquilo que deseja Mas causando Sofrimento Causando dor E ficando Com um grande Acerto pendente A ser feito com Deus Entendeu aqui Só um exemplo Que eu estou dando É como uma pessoa Quisesse Comprar um carro Mas compra um carro Que foi roubado Compra um carro Que alguém financiou Não pagou Comprou Como ele chama O carro de estouro Ela consegue Mas não vai ter paz Não vai Não pode ver A polícia Não pode ver Uma sirena ligada Não pode ver Um girofleto Girando Que vai ficar Com medo Ela não vai ter paz Mas se ela Esperar em Deus E seguir o que está Escrito na palavra Ela vai receber O que Deus tem Para dar A vida que Deus Tem para nós É uma vida De paz E não é uma vida De qualquer paz É uma vida De muita paz E nada é melhor Do que a paz Porque a inquietação Traz doença Sabe Você já pensou Uma pessoa Que vive Por exemplo No mundo do pecado Do crime Ela escuta Uma pancada De madrugada Ela já pensa Que é o inimigo Que é a polícia Que é não sei quem Que é não sei quem Ela não tem paz Ela não tem sossego Na alma Todos que se aproximam dela Ela pensa que são inimigos Que querem lhe roubar a vida E por aí vai São muitas coisas E eu queria deixar No finalzinho Disso aqui Que nós vamos Prosseguir Tentando Evitar O pecado Vamos errar Vamos Vamos pecar Vamos Mas vamos nos arrepender Vamos pedir perdão E pecar Errar Pecar Pedir perdão Pecar Pedir perdão Se fizer isso Costumeiramente Esse pecado Deixa de ser perdoado Porque tornou-se uma prática Não vou pecar Porque Peço perdão Deus me dá Não O pecado Ele vem acompanhado O perdão Ele vem acompanhado De um arrependimento Sincero Na busca Sincera de Deus Para termos O perdão Desse pecado Então nós precisamos Lutar contra isso O crente Ele é um guerreiro Que vive em luta Constante Ele não para De guerrear Porque a guerra Dele É uma guerra Tão terrível Meu irmão Porque A minha guerra A sua guerra A guerra da pastora Ângela Ela é contra o mundo Que jaz no maligno E contra a minha Matureza Contra o meu comportamento Contra minhas palavras Contra minhas atitudes Contra aquilo que eu quero Prosseguir fazendo E que eu não posso fazer Você lutar contra tudo E contra todos E contra você mesmo Vencer a você É a maior vitória Que um crente pode ter Quando ele vence a ele Diga para Deus Deus me ajude a vencer A mim mesmo Me ajude a vencer Meus desejos carnais Me ajude a vencer Meu desejo de querer Levar vantagem em tudo Me ajude a vencer O medo A ansiedade A depressão Me ajude a aceitar Quando o Senhor Não quer me dar Me ajude Deus A aceitar o seu não Quando o Senhor diz Não Não vou te dar Quando o Senhor diz Sim Você vai passar Por isso aí Como Jesus No Getsemane Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Mas não se faça A minha vontade E a tua E ele fez a vontade dele Porque ele mandou Jesus para a cruz Porque era necessário Senão nós não seríamos salvos Então às vezes Esse processo Que você vai passar por ele É necessário Para que você aprenda E seja edificado Por esse processo E vou dizer uma coisa a vocês Irmãos em Cristo Irmãs amadas em Cristo O que Deus determinou Para a vida do crente Não tem quem evite Você passar Você vai passar Mas às vezes Você vai passar Olhando isso Com esse olhar De É para a minha perfeição Deus Ah Senhor É para o meu aperfeiçoamento É para o meu crescimento espiritual É bênção para a minha vida E eu aceito Tudo Que o Senhor Está fazendo Amém Nós vamos fazer A oração de cura Eu queria pedir os irmãos Para dar um likezinho aí Que nós estamos com 2.500 pessoas Ao vivo aqui E só tem 1.300 likes Dê o likezinho Não esqueça não Quando você entrar no canal Já dê o like Você vai estar dizendo Para o Youtube Que gosta desse culto no lar Que gosta da palavra Aqui pregada Quando você dá o like O Youtube vai mandar Para outras pessoas Porque aquilo que o Youtube Percebe que as pessoas Não gostam Ele não manda Mas se você Disser que gosta Ele manda Hoje eu vou dizer uma coisa A vocês aqui Com toda sinceridade O culto do lar de hoje Foi muito edificante Eu rogo a Deus E peço a Ele Que nos dê A luz do Espírito Santo A sabedoria Do Espírito Santo A palavra santa Para que nós Continuamos assim Para que a gente Venha eu e a pastora Ângela Continuar A pregando a palavra Ensinando a palavra Você está terminando Esse culto aqui Edificado Você já pensou Se eu tivesse ficado aqui Falando desse problema Do mundo De política Não sei de que Como é que você Terminava Como é que você se sente Quando assiste Um programa policial Você se sente mal Notícia ruim Assalto Morte Você fala Meu Deus do céu Como é que o mundo está Meu Pai do céu Você começa a olhar As obras Que o inimigo está fazendo E deixa de olhar As obras Que Jesus está fazendo Por isso que é importante Nós vivermos Para Deus Em um mundo Que não vive Para Ele Mas que precisa Dele Nós temos que viver Para Deus Palavra Esperança Quando você estiver No meio do grupo Familiar Da sua família Seja a luz Desse grupo Seja o sal Desse grupo Para temperar A vida daqueles Que estão ali Deixe uma palavra Poste uma figurinha Faça um comentário Debaixo Pega a sua Bíblia No celular Selecione o versículo Do dia Compartilhe E mande para lá As vezes você Pensa assim Olha eu vou dizer Porque eu sei Que é assim As vezes você Pensa assim Eu estou sendo chata Ah esse povo Você fica com medo De estar incomodando Mas você não está incomodando Você está sendo Usado por Deus Para levar a palavra Usado por Deus Para levar a vida Porque irmãos Eu participo De alguns grupos Da minha família E vários grupos Das igrejas Vários Sabe o que é Que eu percebo Eu percebo Que no meio Desses grupos Todos Existem pessoas ali Que na noite anterior Não dormiu E chegou até A pensar Vou fugir Pelo caminho Da morte Vou tirar Minha vida Eu não suporto mais Aí você Manda uma palavra Tchum É a mesma coisa De você pegar Um alimento Uma sopinha Um caldinho Quentinho Colocar na boca De quem está enfermo Vai revigorar As forças Vai reacender A chama Que estava se apagando Isso é muito importante É muito importante Que o crente Compartilhe A palavra de Deus Deus deixou Essa maravilha Da internet Que está aí Para nós Falarmos Da palavra Dele Então vamos Falar Vamos Falar Já pensou Você uma crente No meio De uma família Onde ninguém É crente Aí você Liga o microfone Do celular E fala Paz do Senhor Família Hoje eu senti De Deus De deixar um versículo Para vocês O versículo Que eu deixo Para vocês Está no Salmo 37 Capítulo 37 Salmo 37 Versículo 4 A palavra A palavra diz A palavra diz assim Olha Presta atenção É para você Viu família A palavra diz assim Olha Descansa no Senhor Tem prazer em ficar Na presença dele Ele vai realizar O que deseja O seu coração Eu quero aproveitar E fazer uma rápida oração E pedir que todos Escutem Que abençam Para abençoar A vida da nossa família E você faz uma oração De 30 segundos Que é para não tomar Muito tempo E abençoa a todos Em nome de Jesus Você não sabe O que isso vai causar No coração das pessoas Aí sabe o que é Que você vai ouvir Você acha Que está incomodando Mas daqui uns dias Você vai ouvir dizer Ei fulaninha Por que você nunca mais Fez aquela oração Ei fulaninha Por que você nunca mais Postou aquelas mensagens Me faz um bem tão grande Você vai começar Eles ouvir Dizer que sente saudade E se alguém Por acaso Usado pelo inimigo Disser Fulano Deixa de ser chata Você só fala de Jesus Você fala Pois é Eu sou chata Mas eu te amo E estou todo dia Orando por você E não vou parar Porque o sacerdócio Da oração É o único sacerdócio Que ninguém para Pastora Pastora A pessoa pode ter raiva de mim O tanto que ela quiser Mas eu oro por ela E ela Como é que ela vai impedir Eu chego no meu quarto Me ajoelho na presença de Deus Ela não está sabendo Ali eu oro por ela Amém amados Amém Pega o seu azeite aí Vamos fazer a oração de cura Para Deus curar O corpo A alma Para Deus arrancar As dores Os traumas Para Deus Para Deus sarar Se não estão aqui Eu peço que conheçam A obra A obra Que coloque aí Na internet Pastor Chico Chagas Moradores de rua Casa do Pai Para você ver o tamanho Da obra Eu peço que vocês Olhem E ajudem essa obra Você já viu A fé inabalável É o crente que sabe Quem é o seu Deus É aquele crente Que no meio da tempestade Ele está lá firme Dizendo Vai acabar essa tempestade Porque o meu Deus É criador dos ventos Dos mares E de tudo que existe A luta do inimigo Contra nós crentes É na tentativa De nos entristecer Calar nossa boca Porque ele sabe Que o poder está na boca Ele sabe que Deus Nos fez a sua imagem E semelhança E Deus Com seu poder Criou tudo Pela boca Ele ordenou E as coisas foram feitas Somente nós Fomos feitos Com as suas mãos Então o inimigo Quer paralisar você Ele quer imudecer você Ele quer você De boca fechada Ah Se o inimigo pudesse Ele colocaria Um zíper na sua boca Fechava a sua boca E ele só abria Quando ele sabia Que você ia abrir a boca Para murmurar E para reclamar E fechava Quando ele soubesse Que você ia adorar Se no meio da tempestade O crente adora Porque sabe Que Jesus Vai na frente É o inimigo Não gosta desse crente Tem muito crente Muita mulher De oração Que o diabo Já deixou de mão Ele já viu Que não adianta Porque quanto mais Ele tenta Azucrinar a paciência Quanto mais Ele tenta calar a voz Mais essa pessoa Louva Mais ela adora Mais ela fica Na presença de Deus Mais ela crê Mais ela ama Mais ela diz Que aceita Ah O inimigo Quando vê um crente Sendo assim Atormentado Ele espera Que ele abra a boca E murmure Contra Deus Mas quando ele escuta Esse crente Louvar o nome de Deus Ele fica Como a gente costuma dizer P da vida No meio da luta Nós temos que adorar A Miriam Irmã de Moisés Ela foi um exemplo Claro disso Quando passou o mar vermelho Durante a passagem Do mar vermelho Aquele povo ia Apressado Com medo daquelas Águas se fechar Mas não se fechariam Porque a porta Que Deus abre Ninguém fecha Mas eles estavam com medo Afinal de contas Eles estavam caminhando Dentro de um mar A pés enxutos E aquelas águas Viravam assim De volta Elas vinham Até aquele lugar Que Deus determinou E viravam de volta Era o bate e volta Que Deus tinha estabelecido Mas eles tinham medo E apressadamente passaram Mas tão logo passaram Miriam pegou o pandeiro E disse Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Então quando o inimigo Tenta fazer isso Ele vê que não tem condições De vencer e vai embora Isso aconteceu lá Com Jesus Cristo Capítulo 4 de Mateus E 4 de Lucas Quando ele disse Se prostrado me adorares Eu te darei todos esses reinos E Jesus disse Não Está escrito Que somente ao Senhor O Senhor teu Deus O teu Deus adorarás Sai de mim Satanás E ele foi embora Quando você adora a Deus Em meio às dificuldades Você é assinado Você é assinado É o contrato da paternidade Afinal de contas Quando o diabo Quando o diabo pediu Deus tem vitória Deus tem vitória Deus tem vitórias grandes E nos fortalece E nos fortalece Ele é Deus Ele é Deus E ele nos ama Eu adorava a Deus Eu adorava a Deus E se nós sabemos Que Deus nos ama A gente confia nele Porque o amor de Deus É lindo É perfeito É ágape Então você sabe Que ele não te abandona Que ele não te deixa Que ele está te contemplando E que ele não se afasta de você Ele não se ausenta da tua vida Aí você talvez diga Mas esse momento que eu estou sofrendo Deus está aí presente Sabe Eu vejo uma declaração Por exemplo Como a dos meninos hebreus Quando a gente vê lá em Daniel No capítulo 3 Quando eles Declaram assim Ó Ó Nabucodonosor Quanto a isso Não necessitamos Necessitamos te responder Se o nosso Deus A quem servimos Quer livrar-nos Ele nos livrará Da fornala de fogo ardente E das tuas mãos Ó rei Se não Fica sabendo Ó rei Que não serviremos A teus deuses Nem adoraremos A imagem de ouro Que levantaste Aleluia Isso aqui é o que nós Costumamos né Pastor dizer Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele continua sendo Deus Agora me diz aí Se diante de uma situação Dessa pastor Sabendo que Vai ser lançado Numa fornalha De fogo ardente Você diz Deus é Deus De todo jeito Se Ele Nos livrar Dessa fornalha Ele é Deus E se Ele permitir A gente entrar na fornalha Ele é Deus também Mas uma coisa A gente tem certeza A gente não está sozinho Na fornalha Meu Deus Irmãos Isso é tão lindo É tão forte É tão poderoso E é o que nós precisamos Tomar Para a nossa vida Deus está falando Com você hoje Dizendo Olha filho Talvez hoje você Esteja dizendo Mas Deus Por que o Senhor Deixou isso acontecer Por que o Senhor Permitiu isso acontecer Deus está dizendo Você não entendeu Você não entendeu ainda Você não entendeu ainda O Eu estou contigo E o Eu estarei contigo A gente vê a palavra Do Senhor lá em Isaías O Senhor dizendo Eu estou contigo Não temas Por que? Porque eu te sustento Eu te ajudo Eu te sustento Com a minha destra fiel Aleluia Mas lá na frente A gente vê o Senhor Dizendo Quando passares Pelas águas Eu estarei contigo Pelo fogo Eu estarei contigo O Senhor está dizendo Quando Eu estou contigo hoje Filho Você sabe Sabe Quando acontecer isso Quando você passar Por uma situação difícil Quando chegar a tempestade Quando os ventos quiserem Te colocar medo Quando você sentir Que está sem chão Lembre-se Eu estou com você também É quando a gente Espera Em Deus Em todo o tempo E hoje você está Talvez contando Uma benção Testemunhando Uma grande vitória E você não sabe Do amanhã Mas Deus sabe Ele está dizendo Não é se É quando isso acontecer O que o Senhor Fala para nós É Saiba que eu estou Com vocês Em todo o tempo Não foi essa A promessa do Senhor Estarei convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Então Ele não está Só no dia bom Ele não está Só no dia do seu aniversário Ele não está Só no dia Que você Se sente Uau Muito forte Para orar E se ajoelha E clama E receber a resposta De Deus Ele está no dia Que você não tem Força nenhuma Para orar Que você Deitado E só diz Deus Eu estou sem força Ele está dizendo Eu estou com você aí Deus não está com a gente Só quando a gente está Sabe Muito animado Quando a gente está Quando a gente está desanimado Ele está dizendo Eu cheguei Justamente Porque você vai se animar Por causa da minha presença Aleluia Talvez hoje você precise Apenas disso De lembrar que Deus Está com você Sabe Porque Deus fala para nós É tão forte Irmãos Que Uma palavra Uma frase Dita pelo Senhor Levanta a gente De um jeito Eu me lembro que um dia Eu estava Ministrando em uma congregação Isso logo no início da minha caminhada E Era um tempo assim Que eu estava muito envolvida Muito, muito mesmo já Com as coisas do reino de Deus Mas Era um deserto muito grande E estava chegando Numa situação que eu não esperava Mas Deus já sabia E naquele dia Apenas Deus mandou uma irmã Lá onde eu estava E ela louvou um trechinho De um hino E aquele trechinho Do hino Me disse tudo Eu estou contigo Filha Eu estou contigo Não temas Não temas o hoje Não temas o amanhã Porque Você sabe que está aqui Porque eu estive com você ontem E você está de pé Porque eu estou com você hoje E amanhã Eu vou estar com você também Você está me buscando E está esperando em mim É o não desista Não pare de lutar Quando Deus diz para a gente Sabe Porque a gente não está lutando só E isso É bom demais de saber Você não está lutando só É verdade E se não fosse a mão de Deus Você sabe Nem aqui você estaria Você não estaria aí A gente não estaria aqui A gente não estaria nesse dia Ei Eu sei que é difícil Ouvir Se alegra na dor Se alegra Quando a angústia chegou Se alegra Quando a notícia ruim Tomou de conta aí Do ambiente Quando o cenário Não é fácil Mas o que Deus está dizendo É Você sabe Que quem te sustentou Até aqui Quem te ajudou Até aqui Fui eu Não foi o recurso Não foi as pessoas Não foram os governos Fui eu filho Filho E eu sou Aquele que tem todo o domínio Para todo sempre Aleluia Receba aí em nome de Jesus Receba aí em nome de Jesus Receba Receba aí essa confiança Essa certeza Deus está no controle Sabe E é tão forte Porque Quando a gente sabe Que é Deus Que está conosco A situação vem Para fazer a gente parar A situação vem Para querer fazer a gente desistir A situação vem Para você dizer Tá bom Já deu até aqui Eu não vou mais Eu não tento E dentro de você Deus está dizendo Não desista não Porque o que tem dentro de você Não é de ti É de mim Eu não vou deixar você parar Eu não vou deixar você desistir E aí você já tem aquele sentimento de Eu posso ter fracassado aqui Mas eu vou continuar Por quê? Porque Deus está dizendo Que essa vitória vai chegar Como é que você está Numa situação que você perdeu Que você entendeu Que não deu Que não foi E você diz Eu não vou parar Porque aqui dentro Por quê irmão Que eu não vou parar Porque não é eu querendo Porque se for eu querendo Eu quero parar Se for eu querendo Eu não tenho mais força Se for eu querendo Eu prefiro desistir Eu prefiro aceitar o fim Mas é dentro de nós Está dizendo Quem está dizendo Para você que vai ser Que ainda dá Que ainda tem uma última palavra Que você ainda vai realizar isso Que você ainda vai contar Esse testemunho É quem faz na nossa vida É o Deus Todo-Poderoso Que já determinou Já determinou As nossas vitórias Aleluia Que já tem todos Os nossos dias contados Por que eu não consigo desistir? Porque é Deus É de Deus esse sonho É de Deus esse plano Você não consegue entender isso Quantas vezes você tentou parar Pastor? Quantas vezes você tentou desistir? Quantas vezes você tentou entregar Aquilo que você achava que era teu Quando Deus estava dizendo Não é teu, Chico Se fosse tanto Já tinha parado Se fosse tanto Já tinha desistido É meu Aleluia E quando é de Deus Ele não deixa a gente parar Por isso que é bom Estar no centro da vontade de Deus Estar no centro do que Deus quer Viveu para a pôr de Deus Por que? Porque Dentro das nossas fragilidades Dentro das nossas incapacidades Ele está dizendo Você não está entendendo não, filho Quem planejou isso para você Fui eu E eu vou te conduzindo Eu vou te conduzindo Eu vou te conduzindo Não é a gente que edifica É ele Ele que é o edificador Porque se fosse a gente Pastor, ele parava No começo Ele não conseguia fazer nenhum alicerce Porque os sonhos de Deus São grandes demais A gente não consegue alicerçar O que é impossível Mas é Deus Você está entendendo? A gente está aqui vivendo Um impossível para os homens A gente está aqui vivendo O que muita gente poderia dizer Não tem como ser Poderia ser com outra pessoa Mas com ele não pode ser Pois é Mas é ele Porque é de Deus Porque que nunca parou Porque que nunca desistiu Porque Você consegue entender? Deus está falando para a crente Hoje assim Você disse Deus, por que eu não consigo Desistir disso? Eu já tentei Tantas vezes Deus está dizendo Porque não é seu É meu Aleluia É meu Eu não deixo você parar Eu não deixo você desistir Porque é de mim Para você Há uma oração que eu faço Desde que eu aceitei a Cristo Eu digo assim Deus Não desiste de mim Senhor Não desiste dos teus planos para mim Eu sei que o Senhor não vai desistir Mas eu estou orando assim também Não desiste não, Deus Porque se for de mim mesmo Eu não consigo ir Eu não consigo prosseguir É mais fácil parar É mais fácil aceitar O pouquinho A metade É mais fácil assentar aqui Ah, tá bom Já fui até aqui Eu sou vencedor Não deixa não, Deus Me impulsiona Me impulsiona E aí faça essa oração Você vai ver o que Deus vai fazer Essa é uma oração que eu faço Constantemente Deus Me impulsiona Para aquilo que o Senhor Quer que eu viva Porque Vai ter coisas tão Sabe Grandiosas Que de você mesmo Você não consegue Mas eu creio Nesta manhã Pastor, irmãos Deus está lançando Uma porção de fé Sobre filhos E eu vou usar a frase Que a missionária Aparecida Bos Diz pra mim Quando nós falávamos Sobre A porta do avião Que se abriu Na nossa ida Pra São Paulo Indo pra Israel Ela olhou pra mim E disse Filha, é o seguinte Isso aí que você viveu Foi uma porção extra De fé E você pegou Então você viveu Você quer uma porção Extra de fé Senhor, eu preciso Eu preciso Eu preciso Porque nessa situação Só mesmo com fé Aleluia E o crente Ele vive É por fé Não por vista Senão não seria Aquilo que se espera Fé não é Eu tô vendo Já recebi Não fé Eu não tô vendo Mas eu creio Que eu já recebi Aleluia Aleluia Você tá crendo Irmãos, eu não sei Mas Deus tá tirando o medo De coração de crente hoje Aleluia Porque ele é grande Deus está dizendo Vem de mim, filho Não temas É de mim Não temas Só prossiga Só receba Só obedeça Só faça o que eu estou dizendo Por quê? Porque as determinações do Senhor Não tem tempo Não tem crise Não tem ninguém Que impeça ele de realizar Em que tempo, Deus? No tempo que ele quiser Que aconteça assim Acontecerá Ele faz Se eu entendo Que o tempo é de Deus Se eu entendo Que ele traz a existência O que não existe Se eu entendo Que ele manda e desmanda Porque ele é Deus Aleluia Que ele faz haver O haja de Deus É poderoso Simplesmente ele faz Agora Pronto Aconteceu Simples assim Ontem à noite Pastora Eu meditava com Os meus filhos Antes de dormir A gente ora Aí eles falam Conta uma historinha Mãe Qual a historinha? A historinha da Bíblia E a gente vai Sabe Meditar um pouquinho E ontem Me veio assim E eu disse Meninos Vamos Meditar sobre o que Deus fez Com o povo Saindo do Egito Pensa aí pastor Se eles não tinham Razão pra ter medo Tinha pastor Olhava pra um lado Não tinha saída Olhava pra frente Era mar Quem é que vai imaginar Ter uma passagem no mar Pastor? Quem irmãos? Talvez você diga Um povo medroso Você tinha medo também Hoje você tem medo também Olhou pra frente Viu tudo que Deus fez E os milagros que Deus fez Na tua vida E o Deus que te guardou Até aqui E os livramentos Do Senhor Aquele povo Naquela hora Diante do desespero Eles esqueceram Por quê? Porque de um lado do outro Não tem saída A frente é mar E atrás Vem exército inimigo E agora? E agora Deus está dizendo É pela fé É pela certeza Que quando eu ordeno Eu cumpro Que quando eu falo Acontece Quem disse que ia tirar o povo Quem disse que ia levar pra uma terra Era o próprio Deus Então naquela hora Que Deus queria que o povo fizesse o quê? A gente não vai morrer aqui não Por quê? Porque é uma promessa Você está entendendo aí crente? Há uma promessa Você não vai morrer nesse tempo Por quê irmã? Porque há uma promessa Mas você não está entendendo A minha situação Eu estou Porque eu sei o que é vale Eu sei o que é deserto E eu estou aqui Viva testemunhão Da grandeza de Deus Deus está dizendo Não se atende para o vale Não se atende para o deserto Mas se atende para mim Eu sou Deus de vale Deserto e de monte Eu sou Deus Aleluia Ai Deus Eu disse Recebe igreja Eu disse meus filhos Que coisa linda Deus abriu passagem No meio do mar Eu fiquei com ele Já pensou Graciano Já pensou Nós aqui em Tibau Deus abriu uma passagem No meio do mar Eu disse Olha como Deus é grande O povo não molhou os pés Não ficou uma laminha Por que Deus estava dizendo Eu mando em tudo 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 Vocês vão passar Aqui ó Você não sentia a aguinha No pé de voo É para vocês saberem Que eu sou grande Não fica um pingo D'água aqui Por onde vocês vão passar Deus podia fazer Tantas coisas Mas ele diz Pisa no terreno Da promessa Pisa no sobrenatural Sente Sente O meu poder Sente o que eu posso fazer Fiquem maravilhados E cantem Louvores Ao Deus que salva Ao Deus que livra Ao Deus que cumpre Irmãos É Deus dizendo assim Eu não sei Eu não sei É Deus dizendo assim Para a gente Porque a gente fica Eu não sei Deus Eu gosto muito de dizer Deus Eu não sei como é Que o Senhor vai fazer Mas eu sei que o Senhor fará Eu sei que o Senhor fará Porque irmãos A gente gosta muito De dar dica para Deus Você não dá não Para chamar umas dicas Para Deus Tipo assim Ô Jesus Bem que o Senhor Podia fazer assim Podia tocar o coração De fulano Ou o Senhor Podia chamar assim Ou o Senhor Podia mandar desse jeito Ah podia acontecer dessa forma A gente se sente meio que Parceiro de Deus Assim numa dica Ô Deus Você podia me escutar No meu conselho De uma forma Claro que Vamos dizer que infantil Até Numa ingenuidade Mas Aquele povo Não tinha nem como Dar dica para Deus Ele ia dizer o que Deus De um lado do outro Para frente Para trás Todo canto Não tem nem como dizer assim Olha Deus Faça isso Que o povo não conseguia Nem imaginar Numa coisa tão grandiosa Uma abertura no meio do mar Porque Porque não existe Não era dizer Olha Deus Transporta a gente Para aquela ponte Que existe ali Porque já existe Porque a gente não consegue Sabe o que Pensar no que ainda não existe Mas Deus traz a existência É isso que Deus quer Que a gente Se anime nas coisas dele Você dizer Não sei Deus Como é que vai ser Mas eu sei o que o Senhor fará Porque se não existe saída O Senhor cria a saída Se não tem como ser O Senhor dá o escape Ainda não consigo ver Mas o Senhor já tem tudo planejado O Senhor tem tudo preparado O Senhor no teu trono de glória Não está desesperado Não descansou Não pensou Não pediu conselho Porque ninguém lhe foi antes Para lhe ser conselheiro O Senhor não precisa de ajuda O Senhor é que é ajudador Aleluia Receba aí Em nome de Jesus Nesse dia Eu não sei Para quem é Para quantos são Mas uma coisa Eu tenho certeza Que quando um derramar Sabe de porção Quem pega Recebe Pega e recebe Eu posso te dizer Pelo sobrenatural Que eu vivi Que eu sentia Eu fico imaginando O que aquele povo sentiu Porque naquele sobrenatural Que eu vivi Pastor Eu sentia Que eu não estava nesse plano Era uma coisa tão forte Tão poderosa Que era eu aqui Parecia que tudo ao meu redor Estava num segundo plano É quando você sente Assim um contato Tão forte com Deus Um contato tão grande Com que é sobrenatural Que você fica Deus Parece que eu já vivi isso Eu fico imaginando As maravilhas De Deus E o que aquele povo sentiu Ei Você vai cantar Do outro lado Você vai cantar O hino da vitória Aleluia Você vai cantar Do outro lado Você vai entender 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 Que quem te conduz É o Senhor E que estando com Ele Ele não vai deixar você perecer Você acha que Deus Vai dar uma ordem Pastor Você acha que Deus Vai te dar uma ordem Irmão Pra você fazer E Ele deixar você morrer Ele está dizendo Quando eu dou a ordem Eu me responsabilizo Quando você está fazendo O que Deus disse Pra você fazer Quando você segue O que Deus disse Que é pra você seguir Quando você está Na direção Que Ele disse Pra você ir Você não vai perecer Aleluia Ele é Pai Aleluia Receba aí Em nome de Jesus Receba aí Em nome de Jesus Eu tô é crendo Irmão Eu tô é crendo No testemunho Seu irmão Meu Seu Meu Seu Pra contar Que Ele é E que Ele faz Por quê? Porque Ele não mudou Ele continua O Mesmo Ele continua O mesmo Aleluia Verdade O mesmo O mesmo O mesmo E é O nosso Deus O Deus da nossa salvação Deus te abençoe Em Cristo Jesus E as vezes você pensa Mas se é assim Por que eu tô passando Em toda essa prova? É porque o nosso pai Ele é pedagogo E pedagogo É especialista Em ensinar Tem filho aqui? Tem Olha pra casa Ela fala assim Filho Não é escravo Filho tem herança Tem alguém que tem herança aqui? Eita glória Então se embora Filho é alegre Filho não tem tristeza Filho tem alegria Meu pai é pedagogo E ele ensina como ninguém Antes da lição Tem prova Para os filhos Eu sei que você passa por prova Você lembrou? Ó Meu pai é pedagogo E o quê? E ele ensina como ninguém Antes da lição Tem prova Para os filhos As mãos lá em cima Vem comigo assim, ó Eu sou Filho Meu Deus, que lindo Filho querido Eu sou O pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou Filho Filho querido Filho querido Oh Eu sou O pai me adotou O pai Eu pergunto vocês Responde assim, ó Um, dois, três E ele ensina como ninguém Antes da lição Antes da lição Tem prova Para os filhos Que ele quer bem O meu pai Ele é pedagogo E ele te trouxe aqui na musiva Para te ensinar Que antes da lição Tem prova Porque ele só quer te amar E eu sou Filho Tem filho querido aí pra celebrar? Filho querido Eu sou O pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou Filho Filho querido Filho querido Oh Eu sou O pai me adotou Ó Aquilo que não me abençoar Vem pra quê, gente? Vem pra me ensinar Só que Crente não pode morrer Aquilo que não te abençoar Ó o propósito Vem pra te ensinar Você não pode reclamar Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Aquilo que não te abençoar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Faz o seguinte, faz o seguinte Olha pra criança lá Fala assim, ó Fala assim, ó Fala assim, ó Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Agora fala o seguinte Você escolhe Aprender E passar de ano Ou não aprender E ficar na mesma série E alguém querendo passar de ano aqui, irmão? Eu vou lá pra vocês Teve um ano que eu quase reprovei Mas Deus foi bom no reprovei Irmão, já pensou fazer tudo de novo? Viver tudo de novo? Só por causa de uma coisa? Pra aprender uma lição? Agora é o seguinte Se você puder Pega na mão desse creme que tá do seu lado aí Pega aí, pega aí, pega aí Levanta lá em cima Levanta lá em cima Eu sei que tem gente aqui que vai passar de ano Agora, esquerda, direita Esquerda, direita Meu Deus, tá lindo demais, ó E você vai cantar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Vamos lá Um, dois, três E vai Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Fala assim, ó Você não pode murmurar Aquilo Aquilo que não te abençoar Meu Deus, tá lindo demais Vem pra te ensinar Você não pode... Só quem é filho agora vem comigo Porque eu sou filho, filho querido Eu sou o pai me adotou Eu quero ouvir o coral, vem Porque eu sou filho, filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Porque eu sou filho, filho querido Eu sou, eu sou o pai me adotou Quem entendeu essa palavra profética e pode celebrar papai do céu Eu sou com palmas aí Eu sou o pai me adotou É sobre isso que nós vamos falar E vamos estar aqui exatamente mostrando para os irmãos e irmãs O quanto isso é importante em nossas vidas Nós precisamos viver isso aí, irmãos Viver a totalidade do repúdio ao pecado Para que Deus habita em nós Para que o Senhor esteja presente em nossas vidas Então que você possa receber essa palavra no seu coração hoje E vamos citar aqui exemplos da Bíblia Porque se o pecado é um inimigo derrotado Como é que ele pode nos causar tantos problemas? Se o domínio do pecado foi quebrado Por que com frequência ele parece nos dominar? Porque as forças do humanismo secular O novo hedonismo, a nova era, o ensino da autoestima e a má teologia Tem causado tanto impacto entre os crentes Porque a consciência parece estar desaparecendo até mesmo no meio evangélico Todo cristão honesto Confirmará que a tendência para o pecado não é apagada quando nos tornamos cristãos Ainda temos prazer no pecado Ainda lutamos contra hábitos pecaminosos Alguns desses hábitos estão tão profundamente arraigados Que ainda batalhamos contra eles Anos após anos, lutas espirituais terríveis E ainda caímos em pecados horríveis e vergonhosos A verdade é que pecamos diariamente Nossos pensamentos não são aqueles que deveriam ser Despediçamos nosso tempo em buscas frívolas e mundanas De tempos em tempos o nosso coração fica frio Quanto as coisas de Deus Porque tudo isso acontece se o domínio do pecado está quebrado Aqui veremos que a escritura nos insta a evitar qualquer tipo de apatia em relação ao tratamento do pecado Devemos mortificar o pecado e sua influência em toda a nossa vida Vamos falar sobre a ira de Deus contra Amalek Uma ilustração no Antigo Testamento Pode nos ajudar a esclarecer nossa relação com o pecado Em 1 Samuel, no capítulo 15 Nós lemos que Samuel ungiu a Saul E solenemente deu-lhes estas instruções da parte do Senhor nosso Deus O mandamento de Deus era claro Saul tinha que proceder cruelmente em relação aos amalequitas Matando até mesmo as criancinhas de peito e animais Toda a tribo tinha que ser totalmente, impiedosamente arrasada Nenhum refém poderia ser tomado O que faria um Deus de um amor tão infinito como o nosso E impor um julgamento tão severo assim? Os amalequitas eram uma antiga raça nômade Descendentes de Esaú, como está em Gênesis 36, 12 Habitavam a parte sul de Canaã E eram eternos inimigos dos israelitas Pertenciam à mesma tribo que cruelmente atacou Israel em Refidim Logo após o êxodo, na famosa batalha em que Arão e Ur tiveram que sustentar os braços de Moisés Êxodo 17, de 8 a 13 Eles emboscaram Israel pela retaguarda e massacraram os soldados dominados Que estavam cansados, como está em Deuteronômio 25, 18 A mais poderosa e selvagem tribo de toda a região atacou Israel de uma forma covarde Naquele dia, Deus livrou Israel de uma forma sobrenatural Os amalequitas fugiram procurando refúgio No final dessa batalha, Deus jurou a Moisés Escreve isto para a memória no livro E repete-o a Josué Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu Versículo 14 Realmente ele considerava importante que Israel destruísse completamente Amaleque Lembra do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito Como te veio um encontro no caminho e te atacou na retaguarda Todos os desfalecidos que iam após te foram atacados Quando estavas abatido e fadigados e não temeu a Deus Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor Na terra que o Senhor teu Deus te há de dar por herança Para possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu Não te esqueças Está em Deuteronômio 25, 17 a 19 Os amalequitas eram guerreiros temíveis Sua presença era intimidadora Foi uma das razões pelas quais os israelitas desobedeceram a Deus E foi um empecilho para que entrassem na terra prometida em Cárdos Barnea Como está em número 13, 29 A ira de Deus ardia contra os amalequitas por causa da perversidade deles Ele constrangeu até o corrupto profeta Balaam a profetizar a sua sentença Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição Números 24, 20 Os amalequitas costumavam atormentar Israel indo às suas terras Depois que a plantação tinha sido semeada e estava colheta Movimentando-se na terra cultivada Eles iam às barracas e arrancavam os animais E os frutos da terra Destruía tudo e levava para sua alimentação E deixava o povo de Israel como está em Juízes 6 Eles odiavam a Deus Detestavam Israel E pareciam ter prazer em atos perversos e destrutivos As instruções de Deus para Saúl, portanto Cumpriam o voto que ele havia jurado a Moisés Saúl tinha que eliminar a tribo para sempre Ele e seus exércitos eram os instrumentos pelos quais Deus faria justiça E essa justiça seria levada a cabo do jeito que Deus queria Era o seu santo julgamento para um povo mau que maltratara Israel ao longo do tempo Mas a obediência de Saúl foi somente parcial Ele ganhou a batalha Ferindo de forma esmagadora os amalequitas Que fugiram deles desde Rabilá até chegar a Sur Que está de fronte do Egito 1 Samuel 15, 7 Como ordenado, ele matou todas as pessoas Mas tomou vivo o Agag, rei dos amalequitas E Saúl e o povo pouparam o Agag E o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos E os cordeiros, o melhor que havia E não os quiseram destruir totalmente Porque toda coisa vil e desprezível destruíram E outras palavras Motivados pela cobiça Eles pegaram as melhores coisas dos amalequitas Coletando os despojos da vitória E desobedecendo propositadamente as instruções do Senhor nosso Deus Porque Saúl poupou Agag Talvez porque ele quisesse usar o rei humilhado dos amalequitas Como um troféu para mostrar o seu próprio poder Aparentemente naquele momento Saúl estava somente motivado pelo orgulho Ele até construiu um monumento para si mesmo no Monte Carmelo Como está no versículo 12 De 1 Samuel 15 Quaisquer que fossem os seus motivos Ele desobedeceu a um claro mandamento de Deus E permitiu que Agag vivesse Esse pecado era tão sério Que Deus imediatamente depois do trono Saúl e seus descendentes para sempre Samuel lhe disse Visto que rejeitastes a palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti Para que não sejas reis Versículo 23 Então Samuel disse Traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas Versículo 32 Evidentemente Agag Pensando que a sua vida havia sido poupada E se sentindo muito seguro Veio a ele confiante Pensando certamente já se foi a amargura da morte Mas Samuel Ah, Samuel não estava para brincadeira Samuel não era Saúl Samuel obedecia a Deus Disse Agag Assim como a tua espada Desfilhou, desfilhou e matou os pais Desfilhou mulheres Assim desfilhará Desfilhará da ficar a tua mãe Entre as mulheres E Samuel Despedaçou Agag Perante o Senhor em Gilgal A nossa mente, amados Instintivamente recua Diante do que parece ser Um ato impiedoso Mas foi Deus que mandou Que isso fosse feito Era um ato de julgamento divino Para mostrar a ira santa De um Deus indignado Contra o pecado devasso Ao contrário do seu compatriota E rei Samuel O rei Samuel profeta Estava determinado a cumprir inteiramente A ordem do Senhor A batalha que tinha por objetivo Exterminar os amalequitas Para sempre terminou Sem que esse objetivo fosse alcançado A Bíblia registra Que depois de alguns anos A tribo revigorada Atacou repentinamente O território sul E levou cativas mulheres E as crianças Incluindo a família do rei Davi Como está em 1 Samuel 30 Versículos de 1 a 5 Quando Davi encontrou os amalequitas Saqueadores Eis que estavam espalhados Sobre toda a região Comendo, bebendo E fazendo festa Por todo aquele grande despojo Que tomaram da terra dos filisteus Onde Davi habitava Que era Ziglark Até da terra de Judá Eles levaram despojos E Davi os feriu Desde o crepúsculo Vespertino Até a tarde do dia seguinte Ele lutou Dois dias praticamente Matando a todos Excerto 400 moços Os que fugiram Montados em camelos Os amalequitas São a ilustração Adequada do pecado Que permanece na vida De crentes Aquele pecado Já totalmente derrotado Ele deve ser tratado Com crueldade Despedaçado Ou então Ele irá reviver E continuará A saquear e espoliar O nosso coração E tirar o vigor Da nossa força espiritual Não podemos ser misericordiosos Com a gag Que quer habitar em nós Ou então Ele retornará Para tentar nos devorar Nos afastar de Deus De fato O pecado Que permanece em nós Frequentemente Se torna mais Ferozmente Ressoluto Depois de ter sido Destronado pelo Evangelho É meus amados É meus amados A Bíblia Ela nos ordena Mortificar o pecado Matar ele Fazer pois Morrer A nossa Natureza terrena A prostituição A impureza A paixão Laciva O desejo maligno A avareza Que é a idolatria Por essas coisas É que vem a ira de Deus Sobre os filhos Da desobediência Como está em Colossenses 3 Versículos 5 e 6 Não podemos obedecer Parcialmente Ou sermos indiferentes Quando procuramos Eliminar o pecado Da nossa vida Ah, isso aqui eu posso Ah, isso aqui não tem problema Não é possível parar Enquanto a tarefa Está incompleta Os pecados Do mesmo modo Que os amalequitas Encontravam E se fortaleciam Eles querem renascer Dentro de nós Porque ainda fica Resquícios Da velha criatura Que vai morrendo ao pouco A partir do momento Que vai encontrar Resistência Da nossa parte Para resistir Contra o pecado É uma luta Difícil E nós somos Vulneráveis Mas se tivermos Deus na direção De nossas vidas Nós vamos Conseguir vencer Essa batalha Precisamos Vencer essa batalha Precisamos Estar aquecidos Pelo Espírito Santo De Deus Somos nós Que decidimos Com quem vamos Caminhar Somos nós Que vamos Decidir Se queremos Caminhar com Deus Ou queremos Caminhar sem Deus Você sabe Como é as coisas Nós precisamos Termos Deus Em nossas vidas Nós precisamos Termos o Espírito Santo De Deus Em nossas vidas Senhor nosso Deus Derrama Pai querido Deus amado Teu Santo Espírito Sobre nós Senhor Nós pedimos Fortalece A nossa fé Deus Enche Enche os nossos Enche os nossos corações Do teu poder Da tua palavra E nos dá força Para derrotarmos Deus O pecado Que insiste em Habitar em nós Porque Paisinho querido Deus amado Nós precisamos Disso Nós temos Pai A necessidade Da tua presença Do teu Santo Espírito O Senhor disse Na tua palavra Que o teu Santo Espírito Nos mostraria tudo Então faz ele Nos mostrar Deus tudo Todas as armadilhas Todos os Os laços Todas as bandejas E nos fortalecer Para resistirmos E permanecermos No teu amor É isso que nós pedimos E já agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém amados queridos Fique com essa palavra No seu coração Obediência parcial Não agrada a Deus Se eu obedeço Só em parte Deus está dizendo Então é isso que eu quero Deus não é Deus De aceitar o loteamento Do nosso coração Ele quer o nosso coração Por inteiro Porque ele é Deus Ele é Rei Ele reina E se nós Estivermos na direção dele Nós vamos conseguir Vercer tudo isso Então receba Essa palavra No seu coração E alegre-se Na presença do Senhor E que Deus Abençoe a sua vida A sua família Que o Senhor Nos ajude A resistirmos Tudo Fica na paz Do Senhor Deus abençoe Inscreva-se aqui No canal Marque o sininho Compartilhe essa mensagem Com mais pessoas Com certeza Ela vai ajudar A outros irmãos A não ter uma Obediência parcial Mas total Ao nosso Deus Fiquem na paz Deus abençoe você E sua família Muito obrigado Por nos assistir E nos ajudar Essa palavra É uma palavra Que falou muito Ao meu coração E com certeza Com o coração Da igreja Né Deus Ele nos edifica Com a palavra A palavra A palavra de Deus Nos ensina A caminhar Com Ele E para fechar Isso aqui Antes da oração De cura Eu queria dizer Que Você é mãe E é pai Somente quem é mãe E é pai Que está aqui Coloca assim Eu Só para a gente saber Quantos pais Mães e avós Tem aqui conosco Porque quem é avô E avó É pai duas vezes Quem é bisavô É três vezes Né É mãe três vezes Então você coloca É Eu Só para a gente saber A quantidade de pai e mãe Que está aqui Para a gente Fechar essa mensagem Com a palavra de Deus Eu sou pai Eu sou avô Eu sou bisavô A pastora Ângela Já é mãe Né Não está muito longe De ser avó Graciano É uma criança ainda É um adolescente Mas daqui a pouco Vai estar casado Olha aí a quantidade De pais e mães Que estão aqui É Talvez você diga Pastor Por que você está Perguntando isso É para dizer Só uma coisa Você alguma vez Se magoou Com seu filho Com seu neto Você alguma vez Sentiu-se Sentiu-se Rejeitado Você alguma vez Só vai Só vai dizer Sim agora Não pode mais botar Eu Porque eu Já foi a resposta Da primeira pergunta Agora a segunda Pergunta é essa Você já sentiu-se Magoado com seu filho Com a sua filha Com alguém da sua família Bota assim Sim Que é para a gente saber Porque eu quero concluir Este culto no lar Com uma colocação Que vai ajudar Todos nós Bota assim Sim pastor Eu já me senti Magoado Eu já me senti Desvalorizado Eu já fiquei chateado Quando aconselhei Um filho meu Uma filha minha E ela não entendeu Eu aconselho Ele não entendeu Ele não compreendeu Que era o meu amor Falando E por isso Caminhou em caminhos Errados E até Se prejudicou Quebrou a cara Sofreu Né Então aquele Que é pai Que é mãe Que é avô Que é bisavô Que é bisavó Que é avó Coloca assim Sim Já aconteceu comigo Todos né Pra chorar Que veja aí A quantidade de pessoas Pois preste atenção Na conclusão No fechamento Dessa mensagem Deus deixou A palavra dele Então quando nós Crentes Amamos a palavra dele Você sabia Que quando você Ama a palavra de Deus É a sua declaração De amor a Jesus Cristo Você sabia Que essa Bíblia Ela representa Representa Jesus É como Jesus Estivesse conosco Você sabia Que quando você Pega a sua Bíblia E abraça Eu me sinto tão bem Quando você Pega a Bíblia E abraça Experimente Quando você tiver Quando você tiver angustiado Angustiado Abraçar a Bíblia E dizer E dizer Deus Tudo que está escrito Aqui sou É o que eu sou Eu sou Que a tua palavra Diz que eu sou Eu sou teu filho Eu não sou mais escravo Eu sou teu filho Eu sou tua filha A Bíblia A Bíblia A Bíblia A sua A minha Todas Elas registram A história De muito derramamento De sangue Sangue inocente Sangue de pessoas Que fizeram tudo Para pregar a palavra de Deus Que foram mortas Queimadas Vivas Pessoas que sofreram tanto Pessoas que mesmo Em meio a doença Mesmo em meio ao sofrimento Não parou de pregar Não recuou na missão Que recebeu de Deus Ela está escrita Com muito sangue Mas o sangue Mais importante Que está contido aqui É o sangue do Cordeiro de Deus Você veja que Deus Selou a Bíblia Com o sangue do Cordeiro dele Então quando você Não escuta a Bíblia Quando você não escuta a palavra Você quando despreza Sua Bíblia Joga num canto lá E não pega ela Não lê Não ouve pregação Porque quem não Consegue ler direito Pode ouvir A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra Mas quando você despreza É como se você dissesse Não Jesus Dê um tempo aí Dê um tempo Deixa eu me virar aqui sozinho É como se você dissesse isso Para ele É como se você dissesse Olha Jesus O seu sacrifício na cruz Eu não dou muita importância A isso Não é como se você dissesse isso Para ele Então a palavra de Deus Quando Deus diz assim Eu é que sei os pensamentos Que tenho a respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para no fim Vos dar aquilo que o seu coração deseja Deus está expressando Que ele quer estar no controle Da nossa vida Ele está dizendo Eu é que sei O que você quer Mas os métodos Os meios pelos quais Você quer alcançar isso É que não estão corretos Deixa eu fazer do meu jeito Que eu faço certo E você vai conseguir Sem ferir Sem magoar ninguém E sem ficar com peso Na consciência Quer um exemplo? É como uma pessoa Que quer um marido Mas não espera o marido Que Deus vai lhe dar Quer tomar um marido de outro Quer dizer Ela acha que vai conseguir Aquilo que deseja Mas causando sofrimento Causando dor E ficando com um grande acerto Pendente a ser feito com Deus Entendeu? Aqui só um exemplo Que eu estou dando É como uma pessoa Quisesse comprar um carro Mas compra um carro Que foi roubado Compra um carro Que alguém financiou Não pagou Comprou Como ele chama O carro de estouro Ela consegue Mas não vai ter paz Não pode ver a polícia Não pode ver uma sirena ligada Não pode ver um girofleto Girando Que vai ficar Com medo Ela não vai ter paz Mas se ela esperar em Deus E seguir o que está escrito Na palavra Ela vai receber O que Deus tem para dar A vida que Deus tem para nós É uma vida de paz E não é uma vida De qualquer paz É uma vida de muita paz E nada é melhor Do que a paz Porque a inquietação Traz doença Sabe? Você já pensou Uma pessoa que vive Por exemplo No mundo do pecado Do crime Ela escuta uma pancada De madrugada Ela já pensa Que é o inimigo Que é a polícia Que é não sei quem Que é não sei quem Ela não tem paz Ela não tem sossego na alma Todos que se aproximam dela Ela pensa que são inimigos Que querem lhe roubar a vida E por aí vai São muitas coisas E eu queria deixar no finalzinho Disso aqui Que nós vamos Prosseguir Tentando Evitar O pecado Vamos errar Vamos 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 pecar Vamos Mas vamos nos arrepender Vamos pedir perdão E pecar Errar Pecar Pedir perdão Pecar Pedir perdão Se fizer isso Costumeiramente Esse pecado Deixa de ser perdoado Porque tornou-se uma prática Não vou pecar Porque Peço perdão Deus me dá Não O pecado Ele vem acompanhado O perdão Ele vem acompanhado De um arrependimento Sincero Na busca sincera De Deus Para termos O perdão Desse pecado Então nós precisamos Lutar contra isso O crente Ele é um guerreiro Que vive em luta Constante Ele não para De guerrear Porque a guerra dele É uma guerra Tão terrível Mesmo Porque A minha guerra A sua guerra A guerra da pastora Angela Ela é contra o mundo Que jaz no maligno E contra a minha matureza Contra o meu comportamento Contra minhas palavras Contra minhas atitudes Contra aquilo Que eu quero prosseguir Fazer Que eu não posso fazer Você lutar Contra tudo E contra todos E contra você mesmo Vencer a você É a maior vitória Que um crente pode ter Quando ele vence a ele Diga pra Deus Deus me ajude A vencer a mim mesmo Me ajude A vencer Meus desejos Carnais Me ajude A vencer Meu desejo De querer Levar vantagem Em tudo Me ajude A vencer O medo A ansiedade A depressão Me ajude A aceitar Quando o Senhor Não quer me dar Me ajude Deus A aceitar O seu não Quando o Senhor Diz não Não vou te dar Quando o Senhor Diz sim Você vai passar Por isso aí Como Jesus No Getsemane Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Mas não se faça A minha vontade E a tua E ele fez a vontade Dele Porque ele mandou Jesus para a cruz Porque era necessário Senão nós não seríamos salvos Então às vezes Esse processo Que você vai passar Por ele É necessário Para que você Aprenda E seja edificado Por esse processo E vou dizer uma coisa A vocês Irmãos em Cristo Irmãs amadas em Cristo O que Deus determinou Para a vida do crente Não tem quem evite Você passar Você vai passar Mas às vezes Você vai passar Olhando isso Com esse olhar É para a minha perfeição Deus Ah Senhor É para o meu Aperfeiçoamento É para o meu Crescimento espiritual É bênção Para a minha vida E eu aceito Tudo que o Senhor Porque aquilo que o YouTube Percebe que as pessoas Não gostam Ele não manda Mas se você Disser que gosta Ele manda Hoje eu Vou dizer uma coisa A vocês aqui Com toda sinceridade O culto do lar De hoje Foi muito edificante Eu rogo a Deus E peço a Ele Que nos dê A luz do Espírito Santo A sabedoria Do Espírito Santo A palavra santa Para que nós Continuamos assim Para que a gente Venha eu e a pastora A Ângela Continuar A pregando a palavra Ensinando a palavra Você está terminando Esse culto aqui Edificado Você já pensou Se eu tivesse ficado Aqui falando Desse problema Do mundo De política Não sei de que Como é que você Terminava Como é que você Se sente Quando assiste Um programa policial Você se sente mal Notícia ruim Assalto Morte Você fala Meu Deus do céu Como é que o mundo está Meu Pai do céu Você começa A olhar as obras Que o inimigo está fazendo E deixa de olhar As obras Que Jesus está fazendo Por isso que é importante Nós vivermos Para Deus Em um mundo Que não vive Para Ele Mas que precisa Dele Nós temos que viver Para Deus Palavra Esperança Quando você estiver No meio do grupo Familiar Da sua família Seja a luz Nesse grupo Seja o sal Nesse grupo Para temperar A vida daqueles Que estão ali Deixe uma palavra Poste uma figurinha Faça um comentário De baixo Pega a sua Bíblia No celular Selecione o versículo Do dia Compartilhe Mande para lá Às vezes você Pensa assim Olha eu vou dizer Porque eu sei Que é assim Às vezes você Pensa assim Eu estou sendo chata Ah esse povo Você fica com medo De estar incomodando Mas você não está incomodando Você está sendo Usado por Deus Para levar a palavra Usado por Deus Para levar a vida Porque irmãos Eu participo De alguns grupos Da minha família E vários grupos Das igrejas Vários Sabe o que é que eu percebo? Eu percebo Que no meio Desses grupos todos Existem pessoas ali Que na noite anterior Não dormiu E chegou até a pensar Vou fugir pelo caminho Da morte Vou tirar minha vida Eu não suporto mais Aí você manda Uma palavra Tchum É a mesma coisa De você pegar Um alimento Uma sopinha Um caldinho quentinho Colocar na boca De quem está enfermo Vai revigorar as forças Vai reacender a chama Que estava se apagando Isso é muito importante É muito importante Que o crente Compartilhe a palavra de Deus Deus deixou Essa maravilha Da internet Que está aí Para nós falarmos Da palavra dele Então vamos falar Vamos falar Já pensou você Uma crente No meio de uma família Onde ninguém é crente Aí você liga O microfone Do celular E fala Paz do Senhor Família Hoje eu senti De Deus De deixar um versículo Para vocês O versículo Que eu deixo Para vocês Está no Salmo 37 Capítulo 37 Salmo 37 Versículo 4 A palavra Diz assim Olha Presta atenção É para você Viu família A palavra Diz assim Olha Descansa no Senhor Tem prazer Em ficar na presença Dele Ele vai realizar O que deseja O seu coração Eu quero aproveitar E fazer uma rápida oração E pedir que todos Escutem Que abençam Para abençoar A vida Da nossa família E você faz Uma oração De 30 segundos Que é para não Tomar muito tempo E abençoa Todos Em nome de Jesus Você não sabe O que isso Vai causar No coração Das pessoas Aí sabe O que você vai ouvir Você acha Que está incomodando Mas daqui uns dias Você vai ouvir dizer Ei fulaninha Por que você nunca mais Fez aquela oração Ei fulaninha Por que você nunca mais Postou aquelas mensagens A mim faz um bem Tão grande Você vai começar Eles ouvir Dizer que sente saudade E se alguém Por acaso Usado pelo inimigo Disser Fulano Deixa de ser chata Você só fala de Jesus Você fala Pois é Eu sou chata Mas eu te amo E estou todo dia Orando por você E não vou parar Porque o sacerdócio Da oração É o único sacerdócio Que ninguém para Pastora Pastora A pessoa pode ter raiva De mim O tanto que ela quiser Mas eu oro por ela Como é que ela vai impedir Eu chego no meu quarto Me ajoelho Na presença de Deus Ela não está sabendo Ali eu oro por ela Amém amados Amém Pega o seu azeite aí Vamos fazer a oração de cura Para Deus curar O corpo A alma Para Deus arrancar As dores Os traumas Para Deus sarar Nossas vidas Quero dizer Os irmãos Que ajudem o pastor Chico Chagas Não é a mim Que você vai ajudar Você vai ajudar A obra de Deus Todas as contas Estão aqui debaixo Do vídeo Na descrição Dos vídeos Todas as contas A gente posta aí Tem várias contas Banco Brasil Bradesco Santander Itaú Caixa Econômica Para você ajudar Essa obra Que vocês já conhecem Alguns que não estão aqui Eu peço que conheçam A obra Que coloque aí Na internet Pastor Chico Chagas Moradores de rua Casa do Pai Para você ver O tamanho da obra Eu peço que vocês Olhem E ajudem essa obra Os planos de Deus Nabuco e Munique Estava sem esperança Sem forças para caminhar Nada dava certo Só irmãos para me criticar Este dia Se é sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus fez de José Que era um sonhador Que escreve o prisioneiro Um governador Que todo o Egito Viu o poder de Deus Os sonhos de José Eram os sonhos de Deus Faça como José Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite e tenha fé E o meu Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor Muito bem você Que passou a madrugada Conosco Vamos trazer uma mensagem Para encerrar Essa madrugada com Deus Do dia 25 De março de 2023 E mais uma palavra Para a sua vida Mais uma palavra Falando da intimidade com Deus Falando que A melhor coisa do mundo É quando você tem intimidade com Deus Porque a partir do momento Que você tem intimidade com Deus Você descobre Logo de cara Quais são os projetos de Deus E no meio dos projetos de Deus Está às vezes Aquilo que você não esperava O que pastor? O trabalhar de Deus Em nossas vidas A gente às vezes Não sabe como é que vai ser Na verdade Quantas vezes A gente pensou Que Deus Estava Esquecendo da gente Na verdade Ele estava trabalhando Através das lutas Você sabia Que muitas pessoas Que são colocadas Em nossas vidas Elas são instrumentos de Deus Instrumentos de Deus Para trabalhar o nosso caráter Para nos preparar Para galgar Degraus maiores Você já viu Um treinamento militar? Ah meu Meu Deus As pessoas Que passam Pelo treinamento militar Elas sofrem muito É uma luta muito grande Para as pessoas Que vivem No treinamento Você sabia Que o soldado O soldado comum Quando ele não tem Um curso de especialização Um treinamento especial Ele é apenas Um soldado comum E esse soldado comum Ele não é chamado Para grandes batalhas Quando você descobre Que existem soldados Como o batalhão da selva Urutu Por exemplo Do exército brasileiro Os marinas Da marinha Brasileira Homens treinados Para sobreviver na selva Você já pensou Pegar um batalhão? Você sabe Como é que funciona Um treinamento? Para você ter uma ideia Eles pegam um helicóptero Enche de homens E leva eles Sem nada Não leva Nenhum pacote De bolacha Preste atenção nisso Não leva Nenhum pacote De bolacha Se quer E pega eles E joga Dentro da selva E diz assim Daqui a 30 dias O helicóptero volta Neste lugar Sobrevivam Antes disso Aqueles homens Passam treinamentos Para saber Como sobreviver E no meio ali Eles vão fazer Um treinamento Onde eles vão ganhar mais Onde eles vão ter Aquelas medalhas De ter aquele treinamento De sobrevivência Na selva E eles vão estar Preparados Para defender A pátria brasileira Nas fronteiras Dentro da transamazônica Do estado do Pará Nesses lugares De mata virgem Onde existe Onça Tudo que é animais Ferozes Serpentes Venenosas E no meio E no meio daquela Sobrevivência Eles comem cobra Comem largato Comem tudo Que você pode imaginar Porque eles Aprendem a cortar O veneno Eles pegam a cobra Sabe que a bolsa Do veneno da cobra Está na boca Eles cortam ali Assam a cobra E comem uma boa Cozinhem Como numa boa Você pegou Você pegou essa palavra Aí meu irmão Eles aprendem A isolar O veneno Aprendem A isolar O veneno Quando você tem Um treinamento De Deus Na sua vida Essa luta Que você está Passando agora É um treinamento De Deus Na sua vida Deus está Te ensinando A isolar O veneno Daqueles Que são veneno Na sua vida E Deus está Dizendo Que está Te preparando Para viver Com essas pessoas E aproveitar O melhor Que elas têm A serpente Que mata É a serpente Que dá vida É a que alimenta Esses soldados Porque eles São treinados Para isso Eles foram Preparados Para isso E essas lutas Que nós enfrentamos Eu, você Todos nós São lutas Deus nos preparando Para cortar o veneno Para aproveitar O que tem ali A cobra Está aqui a cobra Vixe, todo mundo tem medo As pessoas têm medo De cobra grande Aí você aprende A cortar a cabeça E quanto maior A cobra Melhor Alimenta por mais tempo Você come Salga o resto Pendura ali A carne seca Dá para comer Um bocado de tempo Não é verdade? Carne salgada Então no treinamento É isso E na vida Não é diferente Deus nos prepara Para isso Pastor Tem base bíblica O que o senhor Está dizendo? Tem José foi governador Do Egito Não foi? Mas olha o processo Que ele passou Ele começou A perseguição Dentro da casa dele Os irmãos Queriam matá-lo Botaram ele Na cisterna Para não matá-lo Porque eram irmãos Venderam ele Para o mercado escravo Foi levado Para o mercado escravo Egípcio José ficou No mercado escravo Para ser vendido Como uma mercadoria José era o mais amado Da sua casa A Bíblia diz Que ele era o filho Da velhice De Jacó E agora Ele está distante Do pai Traído pelos irmãos Imagina o que estava No coração dele Imagina aí Como é que estava O coração de José Você lê na história José chorando Os cinco choros Os cinco lamentos De José Eu fiz até uma pregação Sobre isso É tremenda As cinco vezes Que José chorou Amargamente Depois que encontrou Seus irmãos E mais duas vezes Que ele chorou Quando chegou No mercado escravo E quando foi preso Depois de A mulher de Potifar Tentar seduzi-lo Mas no meio De toda essa peleja José Não abandonou Deus Ele não negou O nome de Deus Ele foi fiel E por isso Deus o colocou No trono do Egito Ao ponto de Faraó dizer Eu só serei mais importante Do que você Quando eu estiver no trono Ou seja Você que manda em tudo Olha aí O que é que Deus faz Deus faz você Triunfar no território inimigo Aleluia Toma essa palavra Coloca no teu coração Diga pra mim Deus vai me fazer vencer No território do inimigo Às vezes você quer fugir Quer mudar de cidade Quer mudar de emprego Quer mudar de empresa Você acha que o erro Está em você Está naquele lugar E Deus vai te dar vitória Neste lugar O mercado escravo Era pra José Morrer escravo Mas Deus botou ele No trono Foi ou não foi? E Davi? O treinamento de Davi A faculdade de Davi Foi uma faculdade pesada José foi 13 anos Davi foi 17 Quatro anos a mais Quando nós estamos passando Nesse processo De luta De enfrentar De enfrentar as adversidades Da vida Nós adquirimos Intimidade com Deus Porque quando Deus Tirou o povo dele Do Egito E levou para o deserto Ele estava isolando O povo de tudo Eu gosto muito De dizer isso Quem escuta A voz do mundo Entra em confusão Um fala Outro fala Um diz Outro diz Você está falando isso Você está falando aquilo Aquilo Disse aquilo Aqui atrás Estão dizendo Não sei o que Aqui de lado Você fica Embaralhado Você fica Em confusão Quem escuta A voz do mundo Mas quem escuta A voz de Deus Não fica em confusão Fica na direção De Deus Então por isso Que Deus tirou O povo dele Do Egito Que era O confusão Como nos tirou Do mundo Do pecado E trouxe Para a sua Das trevas Para a sua Maravilhosa luz Para nós Ouvirmos A voz dele Porque agora O propósito De Deus Nas nossas vidas Era exatamente Fazer o contrário Daquilo que Eles estavam Acostumados a viver Que era viver Na confusão Está pegando aí A mensagem Do céu Para a sua vida Está recebendo A mensagem Do céu Então Essa luta Que você está passando Eu por exemplo Estou passando por luta também Essa luta Que você está passando Que eu estou passando Que nós estamos vivendo Ela é preparação São provas de Deus As provas de Deus É para nos fazer Filhos e filhas Aprovados O pai Entregaria Algo ao seu filho Que ele não soubesse fazer Do que adianta Se Deus Dissesse Meu filho Está aqui Essa moto Para você E você não sabe Andar de moto Está aqui Esse carro Você não tem Carteira de motorista Não sabe dirigir Está aqui Esta empresa Está aqui Este emprego Como é que Deus Vai lhe dar Alguma coisa Para fazer Se você não tem Capacidade Primeiro Ele vai De capacitar E nas capacitações De Deus Há uma evolução Há uns degraus A serem Galgados E nesses degraus Cada vez mais A luta aumenta Eu vejo Eu vejo crente Dizendo A missionária Adriana Carina Falou para mim Antes de ontem Falou Pastor Eu não entendo Por que o crente Luta tanto Eu digo São preparações De Deus Minha amada Se Deus não nos preparar A gente vai ser frouxo A gente vai correr Da luta A gente não vai conseguir Vencer não Tem que ter preparação E para ter preparação O que é que eu faço Para mim Estar preparado Está aí a palavra Sofonias Livro do profeta Sofonias Capítulo 3 Versículo 17 O Senhor Seu Deus Está em seu meio Poderoso Para salvar Ele se regogizará Ele se alegrará Em você Com seu amor Vai renovar Ele se alegrará Em você Com brados De alegria Essa alegria De Deus aqui É quando? É quando nós Superamos as lutas É quando nós Buscamos Deus Cientes do que Ele vai fazer E Jeremias 33 3 Clama a mim E eu responderei E direi a você Coisas grandiosas Insondáveis Que você ainda não conhece Eita glória As coisas insondáveis É quando nós Clamamos Senhor Estou aqui em tuas mãos Estou aqui em tua presença Estou aqui buscando A tua face É isso aí E em 1 João Capítulo 1 Versículo 9 A palavra Diz Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar E nos purificar de toda injustiça Essa palavra está dizendo Se nós temos Pecados Não vamos deixar O diabo nos acusar De que os nossos pecados Isolaram Deus de nós Não devemos aceitar Não devemos aceitar isso Por quê? Porque Deus nos perdoa Porque a glória da segunda casa Será sempre maior Do que a da primeira Então nós não podemos aceitar A acusação do inimigo E simplesmente Renunciar Aquilo que temos Para nós O inimigo quer que você Renuncie Aleluia Mas você não vai Renunciar Porque Eu vou confessar Eu não pequei Ele já sabe Mas eu vou dizer Deus me perdoe Porque eu errei Porque eu fiz isso Me perdoe Senhor O Senhor sabe Que eu estava Sei lá O Senhor me entende O Senhor me entende Basta dizer isso Ele já lhe entende Mas eu quero o teu perdão Eu não posso perder a salvação Como Davi disse No Salmo 51 Não retires de mim Teu Santo Espírito É o que nós vamos dizer Para Deus Tem mais palavra aqui Tiago Capítulo 4 Versículo 8 Diz Aproxime-se de Deus E Ele se aproximará De vocês Pecadores Limpe as mãos E vocês Que tenham a mente Dividida Purifique o coração O que é essa mente Dividida? É uma mente Dividida Entre creio Ou não creio Acredito no perdão De Deus Nas bênçãos De Deus Ou não Não Eu vou acreditar A palavra não está dizendo Olha o que diz aqui Isaías 65 24 Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão falando E eu os ouvirei Ah, todo pai ama Ouvir seus filhos Em João capítulo 17 Versículos 22 e 23 Olha o que Jesus falou Dei-lhes a glória Que me deste Ele está pedindo para nós O que Deus deu a ele Dei-lhes a glória Que me deste Para que eles sejam Um Assim como nós somos Um Eu neles e tu em mim Que eles sejam Levados A plena unidade Para que o mundo Saiba Que tu me enviaste E os amaste Como igualmente Me amastes Olha que palavra Meu Deus Meu Deus Que intimidade Jesus está pedindo Para o pai Para mim Para você Você está vendo aí O comportamento De Jesus Cristo Dividindo a intimidade Dele Com Deus Para nós Dizendo Pai Dê a eles O que o Senhor Me deu Encha eles Da glória Que o Senhor Me deu Eita Jesus Quem recebe Essa palavra No coração É uma palavra De Deus Para a sua vida Uma palavra Abençoadíssima Meus amados Queridos irmãos Eu quero Mais uma vez Convidá-los Para estar Com o pastor Chico Chagas E a pastora Jó Sanete Com o pastor Narciso Olha o pastor Narciso aqui Narciso da harpa Vai estar Tocando Cantando na igreja Pão da vida De São Paulo Capital Vai estar Conosco também A cantora Manu Valcácio E o cantor Adriano Medeiros Vão estar Conosco Dias Nove e Dez Em dois cultos De curas Milagres E maravilhas Dia nove Quinze horas Três da tarde Dia dez Em nome de Jesus Com a permissão Do Senhor Às dezenove horas Seto da noite Igreja Pão da vida De São Paulo Capital Rua Doutor Zucchi 550 Pai Santana Cinco minutos Do metrô Igreja Que tem como pastor Pastor Henrique Jorge E amada pastora Aparecida Eu quero contar com vocês E quero que a igreja ore Quero pedir as orações De toda a igreja Pão da vida De todos que são Pão da vida A distância Pedindo a Deus Deus Nesses cultos Opera Tuas maravilhas Deus Cura quem for lá Enfermo Liberta quem for lá Oprimido Opera Teus milagres E maravilhas Nesses cultos Do dia nove Dia dez Para a glória Do teu santo nome Para a louvor Do teu santo nome É que nós pedimos Em nome de Jesus Eu queria falar Algo para vocês Mas queria colocar Essa imagem aqui agora O que é que você acha De hoje Ouvir Jesus dizendo Eu te amo O que você está passando Tem a minha permissão Eu te amo E você sabe disso Ao olhar para a cruz Você sente o meu amor Levante-se Caminho Marche Porque longa É a sua caminhada Você não morrerá Antes que as minhas promessas Se cumpram na sua vida Jesus está falando Para você No amanhecer deste dia Levante-se Eu sou contigo Eu te darei as estratégias Para você vencer Essa luta E estarei com você Por onde quer que você andares Onde você estiver Eu estarei com você Não temas Eu sou contigo Não te assustes Eu sou teu Deus Eu te ajudo Eu te sustento Com a minha destra Vitoriosa Envergonhados E confundidos Serão todos Que contra você Se levantarem Aqueles que estão Contando com a sua destruição Amargarão a derrota E ficarão envergonhados E saberão que eu sou teu pai E que te amo E que por você Eu dou nações Eita glória Vai começar daqui a pouquinho A oração da manhã Eu e minha neguinha Pastora Jossa Neto Vamos estar juntos Quero deixar Um beijo carinhoso Nas nossas ovelhinhas Deus abençoe vocês Poderosamente Que Deus realize Aquilo que deseja O seu coração Amém Inscreva-se aqui no canal Ajude o canal a crescer Recomende esse canal Para outras pessoas Fale Da madrugada com Deus Fale do culto do lar Fale dos projetos sociais Da igreja Fale de tudo Os projetos que nós temos Almoço com os moradores De rua Né Diariamente Comida diariamente Roupas Calçados Remédios O leite que vem Da fazenda do pai Para as igrejas Aqui da região Para todas as crianças A gente atende Famílias Trezentos Mais de trezentos litros De leite por semana Distribuído para as crianças Pobres E nós fazemos isso Com muito amor Com muito carinho E eu quero agradecer a Deus Pelo que Ele tem feito Através de vocês Que são dizimistas E ofertantes desta obra Deus os abençoe poderosamente Em nome de Jesus Cristo Eu estou muito feliz Porque a gente conseguiu fazer As garrafinhas de leite Ficou assim Olha As garrafinhas de leite Agora vão para as famílias Assim o leite da pão da vida Essa garrafinha tem um litro Essa embalagem é retornável As famílias vão lavar Devolver Depois pega a cheia de novo Olha como ficou linda Agradecer o irmão Jeconias Que doou os adesivos Algumas famílias recebem duas Outras recebem uma A maioria recebe duas A gente atende Mais ou menos Umas Duzentas famílias Trezentas Não sei nem quantas E a gente atende as igrejas Então são muitas famílias Atendidas E nós Temos um projeto também Que você Está aqui às vezes Pela primeira vez Não conhece É um projeto Da pão da vida Já há muitos anos Cuidando de moradores De rua Nós estamos terminando A casa do pai Entramos com toda a papelada No cartório Para legalizar A parte burocrática Para fazermos Levar eles para lá De forma que ninguém Nos aborreça O almoço dos moradores De rua É preparado Na casa do pai Na clínica Que nós estamos Preparando para eles E depois é distribuído Nas ruas Né Aí na casa do pai Todos os domingos A pastora Jossanete As irmãs Estão lá Preparando Aquele almoço Delicioso Olha aí a casa do pai Né É uma clínica É uma clínica Com 46 banheiros Tudo no mármore Tudo muito bem feito Né E além de tudo isso Nós fazemos também A distribuição De outros alimentos Também na rua Né Fazemos a distribuição De bolos De pães Né E nós fazemos isso Irmãos Com carinho Muito grande Né E os irmãos De vez em quando Nos doam coisas Maravilhosas Né Esse trabalho É feito Algumas vezes À noite Também Né A gente faz À noite Um trabalho Que a gente Realiza Com muito carinho Um trabalho Realizado Com muito amor Quero que a igreja Saiba disso Aí a cozinha Da casa do pai Um das irmãs Estão trabalhando Né Para manter A obra Né E esse trabalho É um trabalho Feito Com muito carinho Irmãos Muito carinho Esse trabalho É um trabalho Para quem ama A obra de Deus É um trabalho Para quem tem vontade De fazer a obra De Deus E muitas vezes A gente sai à noite Olha só Aqui foi à noite Olha Distribuindo pães Panetones Né A irmã Jessiana Um grande abraço A ela e o irmão Márcio Nos doou um monte De panetones E a gente foi distribuir À noite Para eles comerem É Muitos E são paralíticos Estão na rua Sofrendo Mas nós chegamos Até lá Né Para Alcançá-los Com o amor Da pão da vida O amor de Jesus Cristo Através da pão da vida E depois nós temos O almoço Que é distribuído Assim Né Dias Eles estão Em um maior número Né Em um número Muito maior Reunidos Nós fazemos A distribuição Das quentinhas Essa distribuição Ela é feita Com muito amor Né Para eles Aí as quentinhas E esse trabalho Meus irmãos É um trabalho Que nós Amamos fazer Né E saímos na rua Procurando eles Onde eles estiverem Para entregar A comida a eles Para Distribuir com eles O alimento Né Atingindo uma grande Quantidade De moradores De rua Olha o tamanho Da fila Uma grande Quantidade Nós mostramos Meus amados Porque Vocês precisam Saber O que é feito Né Saímos Muitas vezes A noite A noite Procurando eles Onde eles estiverem Vem aqui Receba sua Comidazinha aqui Né Venha pra cá Doamos lençóis Cobertores A força da igreja Pão da vida A igreja do amor A igreja Que tem buscado Todas as formas De fazer Um trabalho Para Abençoar As vidas Nós estamos Fazendo uma Construção Enorme Para você Que não conhece Né Estou mostrando A vocês Que não conhece A casa do pai Isso aí faz tempo Foi filmado Já está bem mais Evoluído Isso é um processo Tão Tão complicado Para você Abrir uma clínica Dessa Porque você Vai cuidar De vidas Aí tem Quadra de esporte Tem uns galpões De serviço Compramos Outro galpão Agora Compramos Em pé Travado Para calçar Tudo isso Aquela piscina Ali tem 16 metros De comprimento Essa casa do pai É uma benção Compramos Os terrenos Em volta Para construir Um abrigo De velhos Para moradores De rua Abrigo De idosos Uma casa De idosos Não gosto nem de falar Abrigo A casa De idosos Para moradores De rua E vamos construir Também uma creche O irmão Jeconias É professor De jiu-jitsu E ele tem Um trabalho Social Com crianças Carentes Ensinando jiu-jitsu São de graça E ele vai dar aula Aí na casa do pai Para as crianças Desse bairro Aquele pitoquinho Lá embaixo Sou eu Está vendo lá Perto do galpão É uma obra grande Eu quero pedir a você Para ajudar As obras sociais Da igreja São muitas despesas Nós somos muitos É verdade Nós somos Uma grande quantidade De irmãos No Brasil E no mundo Mas a despesa É muito alta A construção É muito cara Estamos com a obra Também na Fazenda Fazenda do pai Realizando uma grande Obra lá Construindo também Um espaço Para eles Porque a fazenda Também vai produzir Para poder manter Aí Imagine aí 60, 70 pessoas Comendo todo dia 4, 5 refeições Por dia Despesa Vai dar Olha esses terrenos Aí Está vendo Lá onde está o gado Pastando É nosso Esse terreno Do fundo Aqui também É da pão Da vida Deus deu A pão Da vida Para construir A creche E o abrigo De velhos Pois bem Você está Ajudando A construir Uma obra Diferente De tudo Que você Já viu Uma obra Santa Uma obra Que Deus ama Deus ama Essa igreja Deus ama Essa obra E Deus Recompensa Poderosamente Porque a igreja Pão da vida Ela é uma igreja Tão abençoada Irmãos É um povo Tão unido Um povo Tão alegre Tão feliz Em se vir a Deus Numa igreja Tão cheia de amor Aí é nossa sede Aqui em Mossoró Aí foi no dia Que a gente se reuniu No estacionamento Da igreja Para fazer a festa Dos sete anos Da igreja Só tem sete anos Da pão da vida E foi uma festa Linda Maravilhosa Sete anos Da pão da vida Eu quero agradecer A você Por ser pão da vida E quero orar Orar a Deus Para dizer a Ele Senhor nós agradecemos Senhor nós agradecemos Pela vida De cada um Desses irmãos e irmãs Que participam Dessa igreja Agradecemos Paizinho querido Deus amado Porque a tua igreja Compreendeu O teu chamado Eu peço Eu peço a multiplicação A saúde A saúde A paz E a felicidade Na vida De cada Desimista A cada Ofertante Desta obra Enche-os Meu Deus Da tua Santa e maravilhosa Presença Enche-os Meu Deus De tudo aquilo Que teus filhos Desejam Faz com que eles Prosperem Com que eles Cresçam Que eles saibam Que o teu amor É grande Que a tua recompensa Senhor É grande Porque tu és O Deus Que pode Todas as coisas Abençoa Deus Os que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Multiplica Na vida Daqueles que Pede oportunidade Para ajudar esta obra E todos que oram Por esta obra Por saberem Que esta obra É uma obra Santa Deus É uma obra Do teu coração É o que eu te peço Meu Paizinho E agradeço No santo e poderoso Nome de Jesus Abençoa todas As nossas ovelhinhas Pai Abençoa todos Que conosco Fazem a tua obra Por entender Deus Que a tua obra É uma obra De amor Ah Pai Tu sabes O quanto Teus filhos E filhas Amam esta obra O quanto Eles amam Esta obra Matar a fome Do que tem fome Matar a sede Do que tem sede Ensinar a tua palavra Para teus filhos E filhas Que compreendem Deus Que nós vivemos Não só do alimento Mas de toda palavra Que sai da tua boca Abençoa cada um Neste dia Abençoa todos E hoje Nós queremos Estar com vocês Daqui a pouco Na oração da manhã No culto do ar Prosseguindo com o trabalho De Deus Para cada um de nós Amém amados Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Debaixo dos vídeos Estão as contas Para você mandar Sua oferta Sua demonstração De amor Seu dízimo Você pode Dividir o seu dízimo Com a sua igreja Com a nossa igreja Está no capítulo 16 De 1 Coríntios Paulo Mandando levar Dízimos e ofertas Para as igrejas De Jerusalém Abençoe essa igreja A pão da vida A igreja do amor Uma igreja Do coração de Deus Fiquem na paz Daqui a pouco Tem A oração da manhã Eu e minha neguinha Pastora Jossanete Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E recomenda esse canal A outras pessoas Fiquem na paz Do Senhor O Senhor O Senhor Agradecimentos a Deus Amém.